Então, vamos começar, irmãos, com alguns versículos que eu acho que a gente pode ter de forma inicial e que são importantes. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 12, eu vou ler algumas porções e aí nós vamos compartilhando e lendo a medida que estamos falando, tá bom? Apocalipse, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7. Versículo 5 diz assim, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com seto de fé. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante mil duzentos e sessenta dias. E aí continua o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. Agora, vamos ainda no capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, a saber os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora, vamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Agora, vamos em... Quero que os irmãos voltem comigo lá em Mateus, capítulo 13. Os irmãos vão entender que esses versículos que nós estamos lendo aqui, de introdução, todos eles vão se conectar ao longo do nosso estudo. Mateus 13, nós vamos ver o último versículo aqui. Versículo 30. Deixai-os, aqui falando sobre o joio e o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, a taio em feixes, para... Agora, presta atenção nesse detalhe. Para depois ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa expressão, para queimá-lo depois, é muito importante. Ela está de acordo com o texto original. Ela não aparece, mas ela está no texto original. Para queimá-lo depois. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, vamos olhar na explicação da parábola, o versículo 40 até o 43. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, vamos em Apocalipse, capítulo 14. Versículo 1 até o 3. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados, ou resgatados. Seria a melhor tradução. Da terra. Foram resgatados. Da terra. Ainda no capítulo 14. Versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Versículo 15 agora. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Agora, último versículo. Vamos para capítulo 16. Versículo 12 em diante. Para que a gente possa pegar o contexto. Derramou o cesto, que é o cesto anjo, né, no caso? Derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Euprates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como venho ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, irmãos, esses versículos que nós lemos, eles falam de o assunto, né, que pode permear eles como um cordão dourado, é o tempo da volta do Senhor e a forma como o Senhor vai tratar seus filhos, arrebatando-os na sua volta. Todos os versículos que lemos têm algo ligado à vinda do Senhor Jesus e há diversos momentos em que essa vinda se dá. Antes de considerar o próprio texto da Bíblia que nós lemos, eu só vou ainda falar uma outra questão aqui introdutória. Ao longo da história da igreja, muitos irmãos têm estudado o assunto do arrebatamento e da vinda do Senhor e têm tido interpretações de tipos variáveis. O irmão Stephen Kohn disse para o irmão Delcio Meirelles que existiam, na época em que o Delcio estava começando a escrever o livro de Apocalipse dele, 150 interpretações de peso, de peso, que mereciam respeito, sobre a questão do livro de Apocalipse e do arrebatamento. Olha, 150 interpretações de peso. Até o irmão Delcio brincou e falou assim, então a minha vai ser a 151 agora. Porque, com certeza, ele viu algumas coisas no livro de Apocalipse que ninguém falou igual. Por exemplo, a divisão e o esboço que ele faz do livro, se os irmãos lerem o Apocalipse Cricitronizado, a forma cronológica como ele divide o livro é impressionante. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha feito essa coisa. Aí você vai ler o Pember, para quem está lendo as grandes profecias, no finalzinho, o Pember faz outra divisão do livro. Se você é Lange, o Lange faz outra divisão. E o Gouve tem outras coisas que ele considera. E o Gino faz, fala de outra forma. São interpretações de peso que merecem ser estudadas, consideradas aos pés do Senhor. São irmãos sérios, né? Agora, vamos lá. Na questão do arrebatamento, que foi a dúvida que alguns irmãos tiveram aqui na reunião, eu vou falar das principais, tá? Que esses irmãos que nós temos lido, estudado, acompanhado, e também o que nós lemos na própria Bíblia, porque os estudos dos irmãos não são para substituir a Bíblia. São para nos ajudar a Bíblia e, à luz do que Deus está mostrando, aprendermos e nos prepararmos de acordo com a luz que recebemos. Agora, o irmão Gini e a Francesco, com toda a erudição dele, com toda a capacidade espiritual que o Senhor deu a ele, o que ele recebeu do Senhor, até onde ele recebeu, ele viu um arrebatamento. E ele era, então, explicitamente, pós-tribulacionista. Para o irmão Gini, toda a igreja, vencedores e não vencedores, irão passar pela grande tribulação. Ele ensinava isso com a mais plena convicção, de acordo com o que ele entendia da palavra. E ele, de maneira muito humilde, muitas vezes ele falou para mim, e a gente tendo comunhão, ou para outros irmãos, ele dizia, irmãos, essa é a forma que... Então, esse irmão, como eu estava dizendo, me falou que o irmão Gino falou, olha, se todos os irmãos que a gente conhece, que interpretam a palavra, estudem a palavra, quisessem ter uma comunhão, para que a gente pudesse ver junto essa questão, mas os irmãos nunca conseguiram se encontrar. O próprio irmão Christian Shea e o irmão Gino parece que encontram-se poucas vezes. E com Deus, e com outros irmãos. Então, não era possível limpar tão claramente isso. E cada irmão andou de acordo com o que ele viu. O irmão Delcio Meirelles e o irmão Pemberg, eles veem dois arrebatamentos. Também o Stephen Conn vê dessa forma. O irmão Watmanee e o irmão Christian Sheaim, o Watmanee começou vendo dois arrebatamentos, depois, estudando mais, ele viu três arrebatamentos. E o irmão Christian também segue ele nessa interpretação. Três arrebatamentos. Aí, o irmão Wittgenes Lee vê cinco arrebatamentos, contando com o das duas testemunhas, seis. E o irmão Robert Gauvet vê sete arrebatamentos. Então, esses são irmãos de peso que a gente respeita. E cada um tem uma observação dentro da escrita. Eu vou tentar falar para os irmãos como que eu vejo. A minha interpretação pende muito para o que o irmão Wittgenes Lee disse. Porque ao estudar com cuidado, a gente começa o idioma de vencermos. Na questão do arrebatamento, porque o Senhor não é um Deus. Não que eu estou dizendo que esses irmãos consideram um Deus indelicado. Mas eu estou dizendo que se nós não vermos as coisas com o mais precisão possível, eu entendo, que Deus não seria visto em toda a sua delicadeza nessas questões. O Senhor não é um Deus, assim, tipo grosso ou direto, trata as coisas de qualquer forma. Ele é muito delicado e sensível a cada filho de Deus, a cada obra que cada um realizou e ao grau que cada um atingiu com ele. E o galardão e a recompensa também acontecem dessa mesma forma. Só também fazendo outra questão aqui, não é porque o irmão Gini acreditava que toda a igreja, vencedor e não vencedor, vai passar pela grande tribulação, que ele não acreditava na diferença entre reino e salvação. Isso ele acreditava. É que a questão do reino é uma questão que vem quando Cristo já encerrou o seu tribunal. Aí entra a questão dos que vão reinar e os que não vão. O irmão Gini acreditava nisso, mas ele não acreditava que o vencedor é poupado da grande tribulação. O vencedor, para ele, passa pela grande tribulação com o não vencedor, porque ele até entendia que, pelo fato de ele ser vencedor, seria o jeito dele demonstrar que, de fato, ele é vitorioso, selando a sua fé com martírio, se necessário. Ele tinha suas bases muito fortes, irmãos, para poder afirmar. Agora, eu, depois de um tempo lendo, todos esses irmãos estudando, a minha consciência foi ficando cativa de certas porções da Escritura que parecia que não se fechava com o que outros irmãos falavam. Então, eu também entendo a minha interpretação, e os irmãos podem julgar, tenham liberdade de concordar e discordar, tá bom? Só vou, a gente vai fazer aqui, então, essa apresentação baseada nos versículos que lemos por conta disso. Bom, então vamos começar. O arrebatamento, ele é uma esperança que a igreja tem em relação ao seu futuro. E eu queria que os irmãos me acompanhassem em Mateus capítulo 24, aonde que aparece, de uma maneira mais explícita, a questão do arrebatamento. Mateus 24, 35. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Agora, olha só, no versículo 39, o senhor fala que o dilúvio veio na época lá e levou aos que estavam despercebidos. É claro que esse termo, levou, aqui, não significa levar para uma boa causa. Eles foram levados pelas águas de destruição, certo? Agora, os irmãos sabem que no capítulo 24 de Mateus, o senhor está respondendo três perguntas dos discípulos. E ele começa a tratar do assunto, porque a primeira pergunta é quando serão estas coisas, ou seja, a destruição do templo, a dispersão de Israel. Ele respondeu a primeira pergunta. A terceira pergunta é que sinal haverá da tua vinda? E agora, a partir do versículo 35, 36, na verdade, ele começa a falar de como eles podem reconhecer o sinal da vinda dele. Porque no versículo 39, ele está dizendo que o assunto é a sua vinda. Então, ele está respondendo a segunda pergunta de Mateus, capítulo 24. Que sinal haverá da tua vinda? A primeira pergunta foi, quando sucederão essas coisas? A segunda pergunta foi, que sinal haverá da tua vinda, da tua parousia, senhor? E agora ele está respondendo. Do 36 em diante, ele começa a entrar no assunto da parousia. E depois eles falam também, e qual será o sinal da consumação da era? O sinal da consumação da era vai aparecer só lá no capítulo 25, do versículo 31, para frente. Tudo que Jesus está falando aqui, do versículo 36 do 24, até o 25, versículo 30, é respondendo sobre a sua vinda. Sobre a parousia. Tudo que vai acontecer durante a parousia dele. Agora, os irmãos vejam que o assunto é a parousia. Só que no 39, ele menciona que as águas do dilúvio levaram em juízo os despercebidos. Levaram em juízo os que estavam despercebidos. Não foi? Aí, irmãos, tem uma teoria de irmãos na história da igreja, de servos de Deus, que diz assim, o senhor Jesus não está falando aqui de arrebatamento. Por quê? Porque eles pegam a palavra levou no 39, e aí depois no versículo 40, está escrito assim, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aí eles falam o quê? Se no versículo 39 o levou foi para ser destruído, então no 40 o tomou também não é arrebatamento. Eles dizem que também é escrito, eles dizem que o termo levou e tomou é a mesma coisa. Ou seja, eles estão falando assim, Jesus disse que aqueles que estavam despercebidos foram levados pelas águas do dilúvio. Agora no 40 ele fala que um será tomado e deixado o outro. Aí eles interpretam assim, esse tomado não é arrebatado. Então Jesus não está falando de um ser arrebatado e o outro ficar. Eles dizem isso, tá, irmãos? Principalmente presbiterianos, os irmãos amilenistas, os que negam o milênio, acreditam dessa forma, que Jesus não está falando de um arrebatamento. Os pós-tribulacionistas também acreditam assim, Jesus não está falando de arrebatamento, ele está falando de levar. E pelo contexto, eles acreditam que o ser levado aqui é ser levado pelo anticristo para ser martirizado. Porque no 39 ele mencionou que as águas levaram os corpos e destruíram os corpos. E no 40 ele estaria mencionando então que esses crentes também estariam sendo levados em seus corpos para serem martirizados. Essa é a interpretação desses irmãos. Só que tem uma questão, né? Eu não estou aqui com a Bíblia em grego para poder conferir, mas eu indico para os irmãos a leitura, eu sei que todos vocês compraram, o capítulo, o arrebatamento, conforme a primeira testemunha, Ciências do Livro das Grandes Profecias do Pemberg. Lá tem a palavra, ele cita a palavra no greco, a palavra levou no 39 e tomou no 40 é diferente do greco. E esses irmãos não percebem isso. Tanto é que a Bíblia, até a tradução atualizada, fez muito bem em traduzir. Veio o dilúvio e levou a todos, e no 40 fala, um será tomado. Uma coisa é ser levado, outra coisa é ser, como aqui a palavra fala, tomado. Até a tradução fez muito bem em diferenciar na hora de traduzir. Porque não está dizendo no 40, não está dizendo, embora eu respeite os irmãos que interpretam assim, mas no versículo 40, a palavra tomado não está querendo dizer que esses cristãos estão sendo tomados para ser martirizados na tribulação, como eles interpretam. A palavra tomado é uma outra palavra diferente do levou no 39. No versículo 39, a palavra levou no greco significa ser levado para ser destruído. ou levado em destruição. Se o mesmo termo fosse usado no 40, a gente poderia dizer que os que estão no 40 também estão sendo levados para serem destruídos. E, portanto, seriam irmãos perseguidos pelo anticristo que estão sendo levados para ser mortos. Mas a questão é que no versículo 40, quando fala, um será tomado, a palavra, o termo, o verbo tomar no grego é outro. É uma palavra bem longa no grego e significa ser levado em viagem agradável, numa companhia. Sabe onde essa palavra é usada? Também dentro do Evangelho de Mateus? Em Mateus 17. Vamos voltar em Mateus 17. Prometo para os irmãos que depois eu vou citar a palavra, posso mandar para os irmãos depois, como é que aparece no grego a diferença das duas palavras. Em Mateus 17, é uma palavra bem longa e eu não vou conseguir nem lembrar e nem pronunciar, mas eu posso depois escrever para os irmãos. Em Mateus 17, quando Jesus, depois de revelar a igreja, seis dias depois, diz que ele toma, olha só, versículo 1, 17, 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos Tiago e João e os levou. Esse termo, levou, aqui de Mateus 17, 1, é o mesmo do que tomou de Mateus 24, versículo 4, no grego. Agora, irmãos, esse termo, levou em particular, esse verbo levar, no grego, significa levar em viagem, em companhia, levar com você, para um destino. E é usado, aqui no Novo Testamento, para se referir a uma viagem agradável. Então, se ele tem esse significado aqui, é o mesmo significado no versículo 40 de Mateus. Então, o versículo 40 de Mateus, está falando, sim, de o Senhor selecionando algumas pessoas, para levá-las, numa viagem agradável, e deixar outras na terra. Então, Mateus, capítulo 24, versículo 40, é o primeiro versículo, claro, do Novo Testamento, que aponta para um arrebatamento. E um arrebatamento seletivo. Então, por causa disso, embora eu respeite os irmãos que são pós-tribulacionistas, eu preciso ficar com a palavra que está dizendo que o Senhor vai vir tomar um grupo e deixar o outro. Não é o que ele está dizendo a partir do 40? Vamos voltar para Mateus 24, a partir do 40. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Aqui não só está dizendo que é uma viagem, que eles estão sendo levados para um lugar, e é um levar agradável, mas também, como acontece em Mateus 17, 1, mas também está claramente mostrando que um fica e o outro vai. Então, eu não posso acreditar que todos vão subir ao mesmo tempo. Porque se o Senhor falou que um fica e o outro vai, como que o arrebatamento vai levar toda a igreja? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos, como eu falei, que tentam fugir dessa dificuldade, falam que aqui o levado não é levado e arrebatado, é levado para ser martirizado pelo anticristo. Só que o verbo grego não sugere isso. E mesmo o contexto também não sugere isso, porque ele está falando que esse levado é do dia da vinda dele. Os irmãos estão entendendo? Então, aqui é o primeiro versículo, claro, do Novo Testamento, que aponta para um arrebatamento. E um arrebatamento, irmãos, seletivo. Não adianta nós... Embora eu respeite qualquer interpretação que os irmãos tenham, qualquer irmão, mas aqui tem menos base bíblica do que a maioria dos cristãos acredita. Principalmente os irmãos, os amados irmãos da Assembleia de Deus, da Quadrangular, que toda igreja remida e arrebatada e lavada vai ser levada. Aí pregam. Toda igreja remida. E aí solta aqueles discos, a última trombeta, põe aqueles filmes deixados para trás, e os crentes acreditam que todo mundo vai subir porque foi lavado no sangue de Jesus. Irmãos, aqui está dizendo bem claro que um grupo vai e outro fica. É a primeira referência explícita disso. Agora, outra coisa. Se um vai e outro fica, qual que é a ordem, então, que seria? Como eu falei, exceto o irmão que eu citei, que é o Gino, que acredita em um arrebatamento no final só da grande titulação, outros irmãos interpretam que tem mais de um, mas quantos seriam esses arrebatamentos? Então, vamos seguir aqui olhando com cuidado agora, voltando para alguns trechos que a gente leu para considerar. Vamos voltar em Apocalipse capítulo 12. O primeiro arrebatamento, se a gente for olhar com cuidado, nós vamos perceber que é o arrebatamento do filho varão. E, para isso, embora a gente já tenha falado aqui, eu creio que os irmãos entendem, bota tudo claro, mas vale a pena repetir, mesmo porque, depois, se isso for repassado para outros irmãos, nós precisamos identificar quem é o filho varão. Porque, se você for consultar os católicos, eles vão falar que o filho varão é o bebê Jesus, a mulher é a Virgem Maria, e o dragão é Herodes, sei lá, era Satanás usando Herodes para perseguir Jesus quando ele nasceu. E, até nos quadros católicos, eles desenham Maria, assim, com uma coroa de estrelas na cabeça. Umas nuvens, assim, debaixo do pé, com uma lua, e uns anjinhos com carinha de bebê perto dela. E essa é a interpretação católica. Aí, os irmãos, por exemplo, de algumas linhas pentecostais da Assembleia de Deus, já vão um pouco além, não, não tem nada a ver com Maria, porque essa mulher é um sinal. E Maria não é um sinal, Maria é uma mulher literal. O texto de Apocalipse fala, viu-se grande sinal no céu. Então, essa mulher não é literal. Isso é sinal. Um sinal é um símbolo. A palavra grega é semeion. Significa, semeion, da onde vem a palavra semântica. semântica, semeion, que significa aquilo que aponta para uma realidade. É um símbolo. É da onde também vem a palavra sinalização. Algo que aponta, não é algo literal. É um símbolo. Então, se é um símbolo, não pode ser Maria. Aí, o que os irmãos interpretam? Deve ser a nação de Israel. Porque Israel é chamado de mulher nos profetas. Mas, será que é Israel? Então, em Apocalipse 12, vamos voltar lá, o primeiro arrebatamento deve ser o arrebatamento do varão. Só para poder esclarecer de modo muito direto isso. Não deve ser a nação de Israel essa mulher. Por quê? Porque, quando Deus menciona a nação de Israel no livro de Isaías como uma virgem que gerou filhos, ele não diz que ela teve dores de parto. lá em Isaías, quando menciona-se a virgem, a mulher de Israel como esposa, diz que ela antes que viessem as dores de parto deu a luz. O que isso significa? Essa é uma profecia da salvação da nação de Israel. Que eles vão ser salvos num só dia. De uma vez. Quando o Senhor Jesus voltar. Então, a mulher de Israel vai ter dado a luz a uma nação justa e salva em um só dia. Não vai ter tempo de ter dores de parto. Agora, essa mulher de Apocalipse 12 está tendo dores de parto. O que indica um processo de gestação e de dar à luz. Então, ela não pode ser a mulher de Israel. A mulher de Israel é alguém que Deus fala como pode ser isso? Acaso pode uma nação surgir em um só dia? Pois o meu povo, antes que lhe viessem as dores, deu a luz. Ele está falando de Israel. Agora, aqui não está falando de Israel porque essa mulher tem dor de parto. Irmãos, essas diferenças é importante a gente notar. Então, essa mulher não é Israel e também não é Maria. E Maria não é um sinal. Maria é uma mulher literal. Então, quem que é essa mulher? Essa mulher é a totalidade do povo de Deus. Por isso que ela está vestida com a lua. Não, ela está vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e as estrelas na sua cabeça. A era patriarcal, a era da lei e a era da graça. Agora, se essa mulher é um sinal, o filho também deve ser um sinal. Agora, o Senhor Jesus é um sinal ou é um filho literal? Jesus é um, é sinal, é símbolo? Jesus é literal, irmãos. Então, esse filho também não pode ser o Senhor Jesus. Outra coisa, se, agora alguns vão dizer, não, a nação de Israel é a mulher e Jesus é o filho. Se Jesus é o filho, esses que dizem isso, falam que quando Jesus foi assunto aos céus, era o arrebatamento do filho varão. Então, o filho varão teria sido arrebatado quando Jesus ascendeu, a interpretação deles. A mulher, que é a nação de Israel, trouxe Jesus à existência e Jesus ascendeu aos céus e seria o arrebatamento do filho varão. Mas, irmãos, se o filho varão foi arrebatado quando Jesus ascendeu, o que que acontece no capítulo 12, versículo 7? Olha com cuidado o versículo 7 agora. Quando o filho varão é arrebatado até o trono de Deus, o versículo 7 diz que, o versículo 6 diz que a mulher foge e o 7 diz que começa uma guerra no céu. Inclusive, nosso irmão Lang fala que a tradução mais precisa do grego no verso 7 não é houve pelejo no céu, é eles fizeram que houvesse sua peleja no céu. Porque essa peleja que não aconteceu ainda, essa peleja é algo que vai acontecer quando o filho varão subir. Agora, se Jesus era o filho varão, então, assim que o Senhor Jesus ascendeu, Satanás tinha que ter caído. Satanás já teria que ter estado na terra. Assim que Jesus ascendeu. Ora, o Senhor Jesus ascendeu em que ano? no ano 33 depois de Cristo. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu. No ano 33. Só que tem uma questão. No ano 59, sim, 62, mais ou menos, 59, não, 62, Paulo escreve a Epístola aos Efésios. E no ano 62, ou seja, quase 30 anos depois da ascensão de Jesus, Paulo diz em Efésios 6 que Satanás ainda está nos lugares celestiais. Então, Satanás não caiu. Então, a profecia não se cumpriu com Jesus. Jesus não pode ser o filho varão. Então, tem que ter um outro grupo que a Bíblia diz que é o filho varão. Primeiro, porque ou eles fizeram, já sugere que o eles, no plural, uma tradução que não aparece no versículo 7, é plural, está dizendo que esse filho é plural, não é um homem isolado. Ele é um homem coletivo. Segundo, o Senhor Jesus não cumpriu a profecia quando acendeu, porque ele acendeu e Satanás ainda está nos lugares ultra-celestiais, ou seja, dos céus acima da atmosfera, no espaço sideral. Ele não foi jogado ainda para a terra. Os espíritos e demônios dele agem aqui, mas o lugar dos anjos caídos de Satanás, ele é o príncipe dos ares ainda e está nos lugares acima da atmosfera terrestre. Jesus não, a ascensão de Jesus não fez com que ele caísse, porque Paulo, 30 anos depois da ascensão, escreve falando que nós temos que lutar com principais, protestantes, nos lugares celestiais. Então eles estão lá ainda. Então quem é esse filivarão? Esse filivarão tem que ser um grupo coletivo de vencedores, como aparece em Apocalipse 2, 27. Esse filivarão é o primeiro arrebatamento. Agora, por que eu digo que ele é o primeiro arrebatamento? Para os irmãos que se estiverem anotando, se estiverem anotando, esse é o primeiro arrebatamento por quê? Note quem é esse filivarão. No versículo 7 ele é chamado de eles fizeram que houvesse peleja no céu. Eu sei que a palavra eles não aparece na tela dos irmãos, mas ela aparece no texto original. E o versículo 10 vai dizer assim, então ouvi, a hora que eles sobem, e Satanás é jogado depois da batalha no céu. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, eles, plural de novo, eles quem? Eles, os irmãos que venceram. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então quem é o filivarão? Ele é um eles. Eles são os que venceram, mas não é só que venceram, eles venceram com um tipo de categoria de triunfo. Eles conheciam o sangue, eles tinham a palavra do testemunho, sendo fiel ao testemunho e eles foram fiéis a essa palavra até a morte da escritora. Não amaram seu ego até o ponto de morrer pela verdade. Então esse grupo é composto de mártires. Mártires da história da igreja. Irmãos, o primeiro arrebatamento é dos vencedores mártires. E os vencedores mártires é o filivarão. Quando os irmãos lerem o irmão Lang, o irmão Lang fala que o filivarão e as primícias é a mesma coisa. Eu divirjo dele nisso. Por quê? Porque se a gente lê aqui, está dizendo bem claro que esses que venceram, esses que provocaram guerra no céu, esses daqui são aqueles que amaram o Senhor até morrerem pelo nome dele. Mesmo em face da morte, não amaram as suas vidas. Eles pagaram com a vida, com o martírio. Então eles não só já morreram, e por isso tem que ser arrebatado primeiro, mas morreram como mártires, suportando a morte, a espada pelo Senhor. Pagando com a própria vida até mesmo. Então esses daqui é o primeiro grupo. Outra coisa que aponta para eles serem do grupo dos mortos, o filho varão, e nesse ponto eu vou dizer para os irmãos, eu respeitosamente penso diferente do irmão Délcio e do irmão Lange, porque eles acreditam que o varão em primícia é a mesma coisa, e são vencedores vivos. Não, irmãos, o texto de Apocalipse está dizendo que eles morreram. Eles foram fiéis até a morte, está escrito. Então já tinham morrido. Outra coisa, o termo nasceu-lhe, na profecia, aponta para a ressurreição. Você quer ver isso? Atos capítulo 13. Vamos lá. Atos 13. E também, irmãos, eu não vou correr, eu estava pensando aqui que em uma hora daria para falar tudo isso. Não dá. O que nós não conseguirmos falar hoje, nós vamos parar por uma vírgula e vamos continuar com cuidado na próxima reunião. E tudo isso que eu estou falando aqui, por favor, irmãos, anotem, leiam na Bíblia, porque é um assunto que embora cada um possa divergir, mas nós estamos considerando a palavra do Senhor. E quanto melhor nós entendermos a palavra, se nós fizermos com amor e sinceridade, se nós amarmos a palavra, o Senhor promete que essa palavra vai despertar no nosso coração a exultação da esperança. Vai nos fazer vigiar e nos manter puros. E vai nos dar o equilíbrio, porque Deus não trata as coisas sem brincadeza. Ele sabe o nível que cada um paga por ele. E ele recompensa segundo o nível que cada um paga por ele. Fazendo isso, nós temos o equilíbrio de querer buscá-lo. Mas também não nos desencorajamos se nós não chegamos a atingir o nível tão alto. Porque até para os que não atingiram o nível tão alto, também tem galardão. Também tem galardão. O que ele quer é que nós sejamos encontrados em santidade, anelando pela vinda dele. Mas por que que é importante entender os tempos, os modos, os tipos desses arrebatamentos? Para nós entendermos que ele trata tudo de forma muito delicada, de forma muito justa. E que ninguém vai ficar sem o galardão. E que isso sirva de encorajamento para o nosso coração. Então, em Atos, capítulo 13, quando o Paulo está falando do cumprimento da profecia do Salmo 2. No Salmo 2, Davi faz uma profecia. O Espírito de Cristo em Davi, falando, o Pai falando no Filho por Davi. fala assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Aí, Paulo vai dizer que esse versículo se cumpriu quando Jesus ressuscitou. Olha só, na pregação dele de Antioquia. Vamos ler o 32, 33. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2. ou seja, a ressurreição de Jesus está cumprindo a profecia do Salmo 2. O que dizia no Salmo 2? Lá, Deus Pai fala para Deus que tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Olha, como assim? Por que que esse hoje te gerei se cumpre na ressurreição? Vamos entender uma coisa, irmãos. Cristo sempre foi o eterno filho de Deus. Nunca teve um momento que ele não fosse filho de Deus. O pai é eterno e o filho é eterno. O filho é sempre o filho do pai na divindade. Mas quando o Senhor Jesus se fez homem, a humanidade dele não participava da glória. Ele era filho de Deus só no aspecto divino. O aspecto humano dele, embora foi concebido pelo Espírito no ventre de Maria, não foi gerado da glória divina no ventre de Maria. tanto é que a carne dele podia cansar, podia morrer. A carne dele era uma carne mortal. A vida humana dele era uma vida que podia sofrer, que podia ter aflições. Ele foi um homem de dores que sabia o que é padecer, diz Isaías. Então, o corpo humano do Senhor Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Sem pecado, sem mancha. Ele não tinha pecado. A sua alma também continha todas as faculdades humanas, porque ele tem que participar de tudo que a essência humana é para ser o nosso salvador. Mas, embora gerado pelo poder do Espírito Santo, não havia ainda sido gerado da glória, da essência divina no que diz respeito à glória que ele tinha do Pai. Aquela glória estava velada e a carne dele, a humanidade dele e os aspectos humanos dele não participavam daquela glória. Mas, quando ele ressuscitou, não somente na divindade ele era agora filho de Deus, a sua natureza humana nasceu da glória divina. E agora, eu vou usar o termo que o Jesus lhe falou, na ressurreição de Cristo, a carne do Senhor Jesus foi transformada numa substância gloriosa. E agora, como homem, ele também nasceu de Deus. E ele foi o primeiro dos filhos a nascer desse jeito. Sabe por quê? Porque todos nós vamos nascer assim também. Nós já nascemos de Deus no Espírito, mas o nosso corpo, a Bíblia fala que ainda está aguardando a filiação. Ou seja, o nosso corpo também vai se tornar filho de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus vai irradiar não só do nosso Espírito, mas também do nosso corpo. O nosso corpo vai tomar parte na filiação. Assim como o corpo humano de Jesus tomou parte na filiação. Quando Deus ressuscitou o Senhor Jesus, ele gerou Jesus humano em ressurreição. Jesus se tornou filiado. Se tornou filho de Deus em ressurreição, no seu aspecto humano agora. Agora ele está glorificado. Mas pra ele nascer desse jeito, ele teve que ressuscitar. Por isso, Paulo diz que o versículo diz, tu és meu filho, eu hoje, aquele hoje, era o primeiro dia da semana. É o hoje da ressurreição. É o hoje daquele domingo, daquela madrugada bendita que ele ressuscitou, irmãos. Naquele dia, Deus disse, eu hoje te gerei. Hoje você se tornou filho meu, não só no aspecto divino, mas também no humano. Ele não morre mais. Ele não tem mais um corpo mortal. Ele tem um corpo humano, mas não mortal. Ele está glorificado. E ele é o protótipo do que Deus vai fazer com todos nós. Agora, esses vencedores que morreram, eles pagaram um alto preço, irmãos. Eles pagaram com a vida. Eles eram seus pescoços. Eles foram queimados. O livro de Hebreus fala que alguns foram torturados, não aceitando ser resgatados para que pudessem obter uma superior ressurreição. Você acha que foi fácil para Isaías ser serrado ao meio? Põe, colocar cada um de nós dentro de um tronco ou pegar um serrote cada um de um lado e ir serrando. Tem um livro apócrifo chamado Apocalipse de Isaías ou A Ascensão de Isaías que narra esse sofrimento de Isaías debaixo do perverso reinado de Manassés. O rei Manassés, o bruxo, aquele que, graças a Deus, depois se arrependeu, mas ele matou, martirizado, o profeta Isaías. E é mostrado que Isaías não aceitou ser resgatado para que pudesse participar de uma melhor ressurreição. O irmão Atmani morreu na prisão com um metro e oitenta, pesando menos de trinta e cinco quilos. quando o governo chinês exigiu alguns milhões para libertar ele da prisão, os irmãos aqui do Ocidente, até eu acho que o Billy Graham entrou na campanha levantando fundos e dinheiro e mandou para a China, para os governos chineses poderem libertar o irmão. Mas quando o dinheiro chegou, disse que alguém fez com que voltasse atrás. O governo devolveu o dinheiro para o governo absolutamente. Alguns acreditam que ele, sendo prisioneiro, foi informado do resgate que havia providenciado, mas ele não quis ser resgatado. Ele já estava no fim da vinda, ele falou não serei privado do prêmio que me aguarda. Ele morreu como mártir. Morreu. E atrás do seu travesseiro tinha uma frasezinha escrito com mão trêmula, escondida, porque ele não podia mencionar Deus na prisão e nem nas cartas. mas ele escreveu no bilhete Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, morreu para a redenção dos pecadores e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a maior verdade do universo. Morro por causa da minha fé no Filho de Deus. Nito Scheng, escravo do Senhor Jesus Cristo. Você acha que esses irmãos que pagaram um preço tão alto vão ressuscitar junto com todos os outros que já morreram? Nem pelo princípio da lógica, irmãos, isso seria admissível. Quanto mais alto o preço que se paga, maior o galardão. E a Bíblia fala de uma superior, de uma mais abençoada ressurreição. Essa é a ressurreição do nasceu. Porque nascer, na linguagem profética, é ressuscitar. O Senhor Jesus nasceu da glória na ressurreição. Os vencedores mártires tomarão parte na glória na ressurreição. E a deles é a melhor ressurreição. Vamos também em Isaías, capítulo 26. Olha como é aqui. Na linguagem do profeta Isaías, de modo profético, isso é colocado. Versículo 18 e 19. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Ou seja, eu não posso produzir esse nascimento. O que eu posso dar à luz é vento. Essa era a condição de Israel pela força própria. O que produzimos foi vento. Não trouxemos à terra livramento com alguém. Você vê que livramento, salvação, ressurreição, tudo é comparado a dar à luz. Veja o que ele está falando aqui. Eles se contorceram e deram à luz vento. E o que é dar à luz vento? É não trazer livramento. Livramento, salvação plena é comparado na Bíblia a um par. Está entendendo? Por isso que também Jesus ao ser livrado das tramas mortais do corpo que o envolvia, da forma mortal em que ele estava, ao ser glorificado por uma parte na glória, ele nasceu. Ele nasceu da glória e foi liberto de tudo o que podia ainda infeligir de dor. Ele nasceu da glória divina na sua humanidade. E agora Isaías está falando nós, a nossa força, nós os judeus, pela nossa força. O que nós demos à luz foi o vento. Não trouxemos livramento algum até. E não nasceram moradores do mundo. Versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho ó Deus será como orvalho de vida. A terra dará luz para os seus mortos. Que coisa interessante que ele compara a terra a uma mulher grávida. Vamos explicar isso aqui agora. Quando as almas morrem conforme a gente já viu todos aqui que estão comigo aqui sábios de Penápolis e com os irmãos aí também. Para onde vão as almas dos mortos quando morrem? Dos santos também. Onde está o paraíso? no centro da terra. Então nesse sentido os crentes vão para dentro da terra. A terra está sendo uma barriga de uma mulher grávida. Assim como o bebê está dentro da barriga da mãe os santos os profetas os que morrem servindo o Senhor estão no paraíso dentro da barriga da terra. E esse bebê está lá em restação sendo formado. Quanto mais irmãos morrem quanto mais santos vão sendo martirizados. Quanto mais cristãos vão sendo reunidos ali mais esse bebê esse filho varão está em processo de formação nessa barriga. Porque esse filho que não é um bebê porque na verdade a palavra filho é ruiosa é um filho que nasce adulto já. Esse filho que está dentro dessa barriga da terra é um filho vencedor é um filho adulto. Mas está sendo reunido está sendo gestado vamos dizer assim. E o que vai acontecer? A terra dará luz. Por quê? Porque assim como o bebê sai de dentro da barriga da mãe o filho sai de dentro da barriga da mãe esses mártires vencedores que estão no paraíso aguardando vão sair de dentro da terra em ressurreição. A terra dará a luz aos seus mortos. E a linguagem de dar a luz de novo é aplicada à ressurreição dos que estão como vencedores descansando no Senhor. O teu orvalho o Espírito de Deus vai vivificá-los e eles vão sair glorificados. Dessa ressurreição é que o anjo Gabriel fez menção a Daniel. Essa era a ressurreição que Paulo aguardava. Vamos ver também Filipenses capítulo 3. Nós vamos continuar porque nós só estamos vendo aqui o primeiro arrebatamento. A partir da próxima reunião nós vamos ver por que que esse arrebatamento pelo que eu entendo na palavra com todo respeito a quem vê diferente ele é diferente do arrebatamento das primícias que é diferente do arrebatamento da Ness que é diferente do arrebatamento das espigas e que é diferente do arrebatamento das duas testemunhas. Então nós vamos chegar aí proximamente a seis arrebatamentos no mínimo talvez sete. De fato. Nós estamos vendo o primeiro. Então em Filipenses 3 versículo 10 e 11 que está escrito aí essa primeira ressurreição que é a primeira que a palavra é prótos que é primeiro em grego aqui significa primeiro tanto em ordem cronológica como também em qualidade. Aqui em em Filipenses 3 10 Paulo diz assim para o conhecer ele diz que ele considera tudo como perda como escória como lixo para conhecer a Cristo. Aí a pergunta irmã já não conhecia o Senhor Jesus? claro que conhecia e muito mais do que todos nós aqui mas ele está dizendo que o que ele tinha ele julgava suficiente para dar a ele a condição de participar nessa ressurreição. Por isso que ele quer conhecê-lo mais. Nós vamos ver continua lendo para o conhecer conhecer de forma experimental participativa não é um conhecer intelectual só significa participar com o Senhor Jesus para o conhecer para o conhecer verbo grego gnóstico é ter relacionamento com ele me relacionar de forma íntima com ele e o poder da sua ressurreição veja ele tem que viver pela vida de ressurreição para ter suporte para passar pelo sofrimento é interessante o Senhor Jesus primeiro sofreu depois ressuscitou nós ressuscitamos com ele para mediante o poder da ressurreição vivermos uma vida crucificada o Senhor Jesus primeiro foi crucificado e depois ressuscitou quando ele ressuscitou ele já tinha nos crucificado com ele nós ressuscitamos nele e agora pelo poder da sua ressurreição nós somos supridos para viver na terra uma vida crucificada sem o poder da ressurreição de Cristo que está no espírito ninguém suporta nós precisamos conhecer o poder do Espírito Santo que vai nos dar a energia divina a força divina para sermos pacientes para sermos tolerantes coisas que nós não somos por nós mesmos e aí esse poder da ressurreição vai nos fazer o que? vai nos levar a ser participantes na comunhão dos seus sofrimentos é o que Paulo queria comunhão dos sofrimentos irmãos os sofrimentos de Cristo não tinham acabado? a gente acabou de falar aqui que ele não sofre mais? que comunhão de sofrimento é essa que Paulo está falando? e se Paulo está falando a comunhão dos seus sofrimentos é porque ele está querendo dizer que ele quer sofrer junto com o Senhor Jesus mas se fôssemos nós talvez um teólogo a gente fala assim Paulo, o que é isso? isso é um teólogo Jesus não sofre mais como que você quer sofrer junto com ele se nem ele sofre mais? o Senhor Jesus não disse lá em João 19 está consumado? ele sofre mais alguma coisa? não e como é que Paulo está falando que quer sofrer quer ter comunhão com os sofrimentos dele? se quer ter comunhão significa que tanto Paulo como o Senhor Jesus vão sofrer e Paulo vai sofrer junto com ele mas nós sabemos que Cristo não sofre a questão é essa irmãos Cristo não sofre mais na carne de modo pessoal para a redenção dos homens o sofrimento que ele disse pedelestais está consumado é o sofrimento para a redenção esse aí está completo para a nossa salvação agora para a edificação da igreja que envolve o Espírito Santo ter paciência com gosto suportar as nossas fraquezas ah irmãos por causa disso Cristo sofre muito quanto de sofrimento que nós mesmos damos a Cristo diariamente toda vez que a gente resiste a ele toda vez que nós desobedecemos a voz dele o Espírito Santo que é o Espírito que vem de Cristo que está dentro de nós sofre a Bíblia diz que o Espírito é entristecido que o Espírito é resistido esses sofrimentos e mais outra coisa não só os sofrimentos que nós damos e as pessoas dão a Cristo para a edificação acontece como também os sofrimentos que nós passamos pelo bem dos outros irmãos quando nós sofremos para que outros tenham vida quando nós nos negamos para que outros possam ser edificados isso é a comunhão dos sofrimentos de Jesus Cristo de Cristo esse sofrimento para a edificação não está completo esse é o que Paulo fala em Colossenses 1, 24 ele diz que se regozijava nos seus sofrimentos e preenchi o que restava das aflições de Cristo na sua carne não para a redenção mas para a igreja que é o corpo de Cristo para a edificação da igreja então aqui Paulo diz que ele quer ele deseja experimentar a comunhão desses sofrimentos com o Senhor e aí como é que ele vai dizer agora conformando-me o que significa conformar-se tomar a forma é como se Cristo fosse um molde o sofrimento de Cristo fosse um molde e Paulo fosse o barro está sendo apertado nesse molde ele diz que por meio das tribulações dos sofrimentos dele pelo Senhor e pelos irmãos ele está sendo apertado no molde até que ele tome a forma do Senhor Jesus até que ele fique igual ao Senhor Jesus olha que coisa conformando-me tomando a forma dele na sua morte esse versículo é muito rico o irmão Stephen compartilha o seguinte sabe como é que nós sabemos que alguém tem a forma do Senhor Jesus na morte quando essa pessoa é capaz de ter um espírito igual do Senhor Jesus crucificado e como que você sabe que você tem um espírito igual do Senhor Jesus crucificado quando você é capaz de viver a realidade das sete frases faladas por ele na cruz a primeira frase já nos quebra já nos mostra que nós não temos esse molde conformar-se a morte de Cristo significa que nossa alma se tornou igual a alma do Senhor Jesus na cruz Paulo diz que ele queria chegar a esse ponto agora sabe como é que eu sei que a minha alma está igual a do Senhor Jesus na cruz quando eu sou capaz de quando pela graça dele eu for capaz de viver a mesma experiência que ele como que eu sei que eu vivo a minha experiência quando eu tenho a realidade aquelas frases a primeira frase foi pai perdoa eles porque não sabe que fazem então o que começa a indicar que eu estou vivendo uma vida crucificada eu tenho graça para perdoar todas as pessoas que me ofendem sem ter nenhum ressentimento que eu consigo amar os que me maltratam sem esperar nada em troca eu fiquei até emocionado irmãos eu até chorei quando eu estava lendo a biografia do irmão ali esses dias agora os três últimos capítulos eu não aguentei além de todo esse sofrimento que ele passou dizem que quando os irmãos faziam mal para ele prejudicavam ele era costume que ele ofertasse escondido na vida desses irmãos ele ia lá e colocava uma oferta para cada irmão que estava criticando te clamando e colocava uma oferta das outras ou quando o irmão estava tendo uma dificuldade ele ia lá e ajudava o irmão sem o irmão saber que era essa era a forma dele exercitar o espírito do cordeiro para parecer com o senhor tomando a forma da sua morte era isso que o Paulo queria aí o Paulo diz que ele queria isso para quê? ele não quer isso simplesmente por querer ele quer isso com um propósito o que ele deseja? para olha só esse é o motivo esse é o objetivo para de algum modo e o termo grego aqui é muito forte na verdade a tradução segundo o Alper é por todos os meios que me for possível ele deseja isso ele está disposto a pagar qualquer preço pelo que Paulo está disposto a pagar qualquer preço tomando a forma da morte do senhor Jesus para de algum modo por todos os meios alcançar é algo que tem que se alcançar não é algo dado não é como a salvação que é de graça para alcançar agora vem a nossa tradução que não está muito que é a original a ressurreição dentre os mortos mas essa aqui é a ressurreição de todos os cristãos? não porque senão todos os cristãos vão ressuscitar porque Paulo está se forçando para isso na verdade no grego a expressão é para alcançar ec necron ex anastasis a tradução literal seria a ressurreição a parte seleta ec necron para alcançar a que é dentre os mortos ec necron necron vem de necrotério de morto necrosado necros em grego é morto então ec necron significa a que é dentre os mortos agora se por exemplo eu falo para qualquer irmão aí ou aqui Paulinho por exemplo eu falo para o Paulo Paulo saia de dentre esses irmãos o que significa isso? que o Paulo está saindo e os demais estão ficando se Paulo presta atenção irmãos Paulo não falou a ressurreição dos mortos muitos irmãos leu os versículos desse jeito não é o que está escrito aí pelo menos nisso a bíblia em português foi fiel Paulo não falou para alcançar a ressurreição dos mortos porque todos os mortos um dia vão ressuscitar ele está falando da ressurreição dentre dentre significa que ele saiu e os outros ficaram morto ele está falando de uma ressurreição seleta de uma ressurreição que não vai ser todos que vão participar ec necron ec de dentro de fora de ele sai e os outros ficam necros necrosados mortos ainda ele vai ressuscitar e outros ainda vão permanecer na morte ec necron ex agora não ec ex o prefixo ex em grego ex anastas anastas é ressurreição agora ex significa extraordinária de uma outra categoria ex ex anastas a que é dentre os mortos a extraordinária ressurreição é pra isso que ele estava sofrendo essa ressurreição aqui é a que está profetizada no arrebatamento do filho varão nasceu depois o filho varão e qual é o privilégio do filho varão bom ele já começa a experimentar o gozo do milênio antecipado os vencedores vão entrar no milênio vão experimentar nova Jerusalém antecipada mas o filho varão por ser levado ao trono de Deus no terceiro céu ele não vai até as nuvens a gente vai ver na próxima reunião que o arrebatamento de Tessalonicenses 4 o arrebatamento de Coríntios 15 esse arrebatamento é mais geral é pra cristãos que foram vencedores de uma outra categoria eles já não vão mais até o terceiro céu eles vão encontrar o senhor nas nuvens eles perderam o privilégio de ser introduzido na glória e beativa mas o filho varão vai até lá ele começa a experimentar o que os vencedores vão experimentar para o milênio antecipadamente ele está mais que aprovado essa era a ressurreição que Paulo queria alcançar e que está aberta irmãos para todos nós depende do preço com que eu me consagro com que eu amo o senhor com que eu sirvo todo aquele que dá a sua vida em santidade e consagração e morre pelo senhor estão incluídos aqui todo o que participa dos sofrimentos de Jesus de uma forma intensa estão incluídos aqui essa não é para qualquer um ela é a que é dentre os mortos a extraordinária a seleta a ressurreição a parte ecnecron ex anastasis dentre os mortos não dos mortos se Paulo tivesse falado eu quero alcançar a ressurreição dos mortos não é Paulo isso aí todo mundo vai alcançar todos os mortos vão ressuscitar mas é a ressurreição dentre do meio de ecnecron esse é o primeiro arrebatamento esse é o arrebatamento do cubarão depois nós vamos ver na próxima reunião também que há um grupo de vencedores vivos que também vão até o terceiro céu mas eles tem que sair depois desse filho de varão porque os mortos que já pagaram o preço que já completaram a corrida tem que ressuscitar primeiro é claro se alguém já terminou tem que receber primeiro por isso o princípio de Paulo nós os vivos não precederemos os que dormem os que dormem já estão já completaram então eles tem que ser ressuscitados primeiro depois os vivos é claro que Paulo está falando isso do arrebatamento geral que vai até as nuvens que também vai seguir isso porque haverão mortos que ressuscitarão que não são filho de varão a gente vai explicar melhor isso na outra reunião eles vão até as nuvens depois os outros vivos também vão até as nuvens mas aqui Paulo está falando de um grupo irmãos que pagou o preço que amou o senhor esse grupo que amou o senhor esse grupo que se deu esse grupo que morreu até pela frente eles vão até o terceiro século eles participam da ressurreição extraordinária é interessante que Paulo não usa esse termo ex-anastasis não é usado em nenhum outro lugar na bíblia só que era isso que Paulo tinha alcançado aí depois os vencedores vivos vão também até o terceiro céu e depois irmãos começam os outros arrebatamentos que não vão mais até o terceiro céu só vão até as nuvens só vão encontrar o senhor já nas nuvens e aí tem uma sequência de eventos que ocorrem alguns são arrebatados por exemplo nas nuvens só no final da grande e todos esses que vão até as nuvens entre eles entre todos esses que vão tem muitos que tem o perigo de ainda perder o reino milenário então que o senhor nos ajude e nos mostre essas coisas na palavra e eu estou querendo ir devagarzinho com os irmãos para a gente poder ver com bastante cautela e detalhe e que isso sirva de encorajamento para nós que a vida dos irmãos que a vida dos mártires que a vida dos que se doam o senhor seja um espelho que a gente olha e fala meu Deus me ajuda pelo menos a corresponder a tudo que eu tenho visto pelo menos a corresponder a luz que o senhor tem me dado porque foi alto demais o preço que alguns pagaram e nós temos participação no benefício disso possamos também estar dispostos a participar também do custo disso amém eu paro por aqui a gente continua nós já vimos o primeiro arrebatamento que era com relação às primícias né e primícias não filho varão e hoje nós vimos o filho varão hoje nós vamos estar vendo o arrebatamento das primícias tá bom então vamos começar pelo versículo principal pelo perículo pelo trecho principal aqui em Apocalipse 14 versículo 1 até o versículo 5 eu tô lendo na tradução João Ferreira de Almeida atualizada que é o que a maioria dos irmãos tem mas fiquem à vontade pra acompanharem na versão que os irmãos estiverem usando olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com eles cento e quarenta e quatro mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas como voz de grandes trogões também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua árvore entoavam no cântico diante do trono diante dos quatro seres viventes e dos anciãos e ninguém e ninguém pôde apreender o cântico senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá são os que foram redimidos entre os homens primícias para Deus e para o cordeiro e não se achou mentira na sua boca não tem mácula vamos também para o texto de Mateus capítulo 13 capítulo 13 na parábola do joio versículo o vinte e nove o trinta e o quarenta ao quarenta e três não replicou ele para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo deixai crescer juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros ajuntai primeiro o joio atai-o em feixes para ser queimado mas o trigo recolhei-o no meu celeiro agora o versículo quarenta ao quarenta e três pois assim como o joio é colhido e lançado ao povo assim será na consumação do século mandará o filho do homem os seus anjos que a juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça e agora vamos em apocalipse voltando em apocalipse capítulo catorze eu tenho que ler essa sequência de versículos para a gente ter a ideia do que a gente vai estar compartilhando capítulo catorze vamos ler o versículo catorze e até o dezesseis a ênfase não é o que está aqui no catorze e dezesseis mas ele serve para que nós tenhamos o contexto mais amplo do que está acontecendo na visão parentética de apocalipse catorze versículo catorze dezesseis olhei e eis uma nuvem branca e sentada sobre a nuvem um semelhante a filho de homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada último versículo vamos em êxodo capítulo vinte e três versículo dezenove as primícias dos frutos da tua terra trarás a casa de Jeová teu Deus não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe o ponto é a parte A do versículo as primícias dos frutos da tua terra trarás a casa do teu Deus amados então nós vimos na semana passada todos os irmãos que estavam aqui presentes que o arrebatamento do filho varão ele deve ser o primeiro arrebatamento porque ele inclui os vencedores das eras passadas que foram mártires na história da igreja e nós vimos o porquê que eles estão incluídos desse primeiro e seletivo arrebatamento que deve acontecer antes de qualquer outra coisa com respeito ao cumprimento da sétima semana da última semana aliás de sete anos de Daniel capítulo nove nós vimos que eles pagaram um alto preço e vimos os versículos que provam que eles são de fato aqueles que amaram o senhor a ponto de darem suas vidas por ele e porque eles pagaram um preço tão alto dando as suas vidas não amando a sua vida da alma até a morte eles são ressuscitados naquele nasceu-lhe introduzidos primeiramente como um corpo místico de Cristo na esfera da glorificação final agora nós estamos vendo o segundo arrebatamento que também inclui vencedores que irão até o terceiro céu esse segundo arrebatamento é o arrebatamento das primícias eu tenho que fazer uma colocação aqui porque os irmãos que estão lendo o comentário maravilhoso o comentário do irmão Delcio Meirelles e também alguns estudos do irmão Lang os irmãos interpretam que o filho varão e as primícias como eu falei na outra reunião são o mesmo grupo de cristãos vencedores na reunião passada eu falei sobre como cada irmão vê o número desses arrebatamentos e como eu vejo também já que eu estou compartilhando entre os irmãos então eu tenho que ser fiel ao que minha consciência vê na palavra mas os irmãos não são obrigados a concordar podem divergir o que importa para nós como cristãos é que cremos que ele vai voltar esse é o nosso capacete da esperança da salvação esse é o capacete que nós colocamos e protege a nossa mente em sobriedade principalmente no tempo da apostasia porque onde não há esperança da parousia certamente no coração haverá apostasia então o que importa é que a nossa esperança seja a mesma ele há de voltar com relação ao tempo do arrebatamento os irmãos podem divergir e os irmãos tenham liberdade de concordar ou não com o que eu estou dizendo aqui eu só estou falando de acordo com o que eu vi da melhor forma eu particularmente não penso que as primícias e o que o varão sejam o mesmo grupo porque é claramente dito na sessão de apocalipse 12 pelo menos por dois pontos ali muito fortes que eles são aqueles que pagaram com a própria vida pelo testemunho que deram ao senhor ao passo que das primícias isso não é dito e nós vamos ver o porquê as primícias que é um termo que se usa para primeiros frutos na colheita elas são um outro grupo de crentes que também são levados ao terceiro céu mas que não está incluído entre os mártires que já haviam concluído a carreira e pagado o preço tão alto por amor ao senhor eu também quero dizer uma outra coisa aqueles que dizem que não pode acontecer um arrebatamento parcial isso aqui é um ponto irmãos que eu quero colocar para a gente poder entrar de maneira bem clara no que eu vou dizer agora tem irmãos na história da igreja e também outros irmãos aí de ramos dispensacionalistas que dizem que não pode acontecer um arrebatamento parcial seletivo quer seja do filho varão quer seja das primícias e também muito menos eles dizem que toda a igreja tem que ser arrebatada né para começar as bodas do cordeiro e dizem também que não pode além do arrebatamento não poder ser seletivo não pode também ficar grupos de cristãos fora do reino milenar porque eles falam o seguinte como que o senhor Jesus casaria com uma noiva em pedaços certo já que a igreja é o corpo de Cristo e ela é a noiva de Cristo eles dizem como que o senhor Jesus poderia se casar com uma noiva que estivesse em pedaços porque eles dizem o seguinte se um grupo é arrebatado e um grupo fica e se um grupo depois participa do reino e um outro grupo é excluído o senhor estaria casando com um povo dividido esse povo dividido seria uma noiva não completa ao mesmo tempo que seria um corpo todo em pedaços então eles falam ó certamente toda a igreja tem que ser arrebatada por conta disso toda a igreja lavada e remida no sangue de Jesus deve ser arrebatada e também deve ter parte no reino nem que o galardão for menor mas todos tem que entrar essa é uma interpretação agora nem pra arrebatamento e nem pra entrada do reino essa interpretação se sustenta por quê? queria mostrar um princípio aqui pros irmãos não existe um só versículo no novo testamento que diga que a igreja é a noiva de Cristo você sabia disso irmão? não existe um só versículo no novo testamento que diga que a igreja é a noiva de Cristo existe versículos falando que ela é a esposa mas a fase da esposa é depois do noivado quando o casamento já se realizou a fase da apresentação de um para o outro e o noivado e a festa das bodas é a da noiva e não tem um versículo no novo testamento que diga que Cristo tenha a igreja total como sua noiva esse é um primeiro ponto não há há versículos falando que ela é o corpo de Cristo agora presta atenção nisso aqui irmãos que eu achei isso preciosíssimo demais quando eu tava estudando e aqui nós vamos justificar o arrebatamento parcial e também a entrada parcial do milênio porque o senhor não vai introduzir toda a igreja no arrebatamento dos vencedores e também não será toda a igreja que vai ter parte no reino milenário a igreja é o corpo de Cristo todos os cristãos toda a igreja junto constitui o corpo de Cristo agora vamos lá quando Adão teve um pesado sono pra que do seu lado fosse tirado Eva Eva era a noiva de Adão certo o senhor a trouxe a apresentou como sua noiva e os casou e ela se tornou sua esposa não é isso agora a noiva de Adão não era o corpo de Adão a noiva de Adão foi tirada de uma costela de Adão ela foi tirada de dentro do corpo de Adão certo irmãos a noiva é uma parte tirada do corpo ela não é o corpo inteiro então aqui nos ajuda a entender uma coisa do corpo inteiro de Cristo que é a igreja ele está preparando uma parte que é a noiva assim como do corpo de Adão uma parte foi tirada e foi edificada em Eva deu pra entender a noiva não é o corpo a noiva é uma parte forte tirada do corpo dos ossos de Adão da medula de Adão daquela parte mais viva e que não pode ser destruída pela morte por isso o osso na Bíblia fala da vida indestrutível da ressurreição que quando tudo se deteriora aquela parte permanece firme e por isso nenhum dos ossos do Senhor Jesus foi quebrado porque ele como um cordeiro vive pela vida de ressurreição e dos ossos de Adão na costela foi tirado Eva então a noiva é uma parte tirada do corpo tirada de uma parte mais forte do corpo e levada ao noivo irmãos que princípio maravilhoso toda a igreja é o corpo de Cristo mas nem toda a igreja também é a noiva de Cristo a noiva é aquela parte tirada do corpo assim como foi com Adão e se esse argumento de que não pode ter um arrebatamento seletivo e também cristãos reinando no milênio de forma seletiva enquanto outros são deixados fora dividirem o corpo então o corpo já está dividido há muito tempo porque os cristãos que morreram e os que estão na terra não estão em dimensões separadas nem por isso perderam lugar no corpo então um argumento desse não se sustenta e nós temos que entender irmãos que ser noiva é uma coisa ser corpo é outra o senhor está nos preparando dentro do corpo de Cristo para sermos parte daquela daquele grupo mais forte que como uma costela será edificada em Manu e trazida ele agora quando toda a igreja estiver reunida toda a igreja pelo princípio da tipologia sim todos os cristãos estarão prontos no fim do milênio para serem apresentados como esposa eterna de Cristo aí vai se cumprir Efésios 5 ele vai apresentar assim uma igreja não só a noiva mas a igreja toda a igreja como esposa agora toda a igreja ele vai apresentar como uma igreja santa sem mácula sem defeito mas isso não vai acontecer antes do término do milênio porque até no milênio estarão tendo cristãos sendo tratados debaixo da disciplina de Deus para que então Deus tenha a nova Jerusalém como a esposa do Cordeiro eternamente glorificada cheia da glória de Deus então irmãos o arrebatamento é parcial os argumentos que são contra eles não se sustentam por outras passagens e nem por esse que alguns irmãos colocaram que haveria divisão não há divisão mesmo o arrebatamento mesmo agora alguns cristãos estão no Hades e outros estão na Terra e isso não faz com que eles percam o lugar no corpo assim também o fato de alguns reinarem e outros não, não os tira do corpo o fato de alguns serem arrebatados ou não, não os tira do corpo mas do corpo pelo princípio da tipologia em Eva Deus separou uma parte e transformou na sua noiva assim também a parte que participa da vida indestrutível do Senhor Jesus aqueles que tem vivido a realidade de uma vida de ressurreição serão tanto ressuscitados como filivarão ou arrebatados como vencedores vivos entre as primícias agora eu quero que a gente volte aqui pro texto de Apocalipse 14 e nós vamos fazer essa leitura do 14 aqui comentando como o professor já leu e eu quero depois vou fazendo ao longo disso umas perguntas aqui pros irmãos pra nós termos entrando no texto e percebendo as diferenças que há entre o filivarão e as primícias o filivarão foi aqueles que foram ressuscitados para a extraordinária ressurreição as primícias elas não estão mortas elas participam da glorificação e portanto da plena ressurreição mas como vencedores vivos arrebatados lembrando que ressurreição na Bíblia nem se tem a ver com voltar a viver tem a ver com participar da vida indestrutível de Deus e nesse sentido Cristo é chamado de primícias dentre os mortos é interessante irmãos que tem a preposição primícias dentre não é primícias dos mortos porque se ele fosse as primícias dos mortos ele teria que ser o primeiro homem que tivesse morrido mas ele é primícias dentre os mortos porque ele é o primeiro que saiu dos mortos com vida indestrutível para nunca mais morrer porque as outras ressurreições que ocorreram antes dele não foram ressurreições em plenitude em toto porque a Lázaro ressuscitou e voltou a morrer tanto é que os judeus conspiraram contra a vida dele nós não sabemos se o mataram ou não mas ele voltou a morrer um dia o filho da viúva de Naim ressuscitou e voltou a morrer o jovem ressuscitado por Eliseu ressuscitou e voltou a morrer aquele homem que Eliseu ressuscitou que tocou nos ossos dele ressuscitou e voltou a morrer então não são não é ressurreição aquilo aquilo é voltar à vida nós chamamos de ressurreição mas ressurreição na ótica de Deus em plenitude significa viver pela vida que não pode ser mais tocada pela morte que passou pela morte e a venceu nesse sentido Cristo é o primeiro a ressurgir por isso ele é as primícias dentre os mortos ele saiu enquanto os demais mortos ficaram agora esse grupo de vencedores o filho varão sai também porque pagaram um alto preço por ele por isso participam da ressurreição extraordinária de Filipenses 3.11 que a gente viu na semana passada e as primícias as primícias também participam da vida de ressurreição ao serem glorificadas elas participam em plenitude mas agora na vida presente elas já são primícias porque já usufruem espiritualmente da vida ressurreta do Senhor Jesus e porque elas vivem essa realidade pela vida de ressurreição elas são colhidas antes dos demais filhos de Deus que são comparados ao trigo quando Apocalipse 14 fala sobre elas voltando aqui onde a gente eu falei para os irmãos voltarem no texto João começa dizendo assim olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião olha irmãos esse monte Sião aqui é na terra ou é no céu? o que nós podemos dizer a respeito desse monte Sião está na terra ou está no céu? no céu? tem que estar no céu por que que está no céu? porque de acordo com o capítulo 11 de Apocalipse o monte Sião da terra estará sendo pisado pelos gentios e estará sobre a ameaça do anticristo no capítulo 11 João é ordenado a medir o santuário e os que nele adoram e deixar de fora o átrio o átrio do santuário terreno né que é onde aqueles que estavam fora desse período desde o átrio até o período mais amplo exterior ao templo que está sobre o monte Sião seria calcado pelo gentios pelos exércitos do anticristo durante 42 meses então o monte Sião da terra não pode incluir 144 mil com o cordeiro o cordeiro não estava nesse monte o senhor Jesus ainda não tinha descido a descida dele no livro de Apocalipse é mencionada a partir do capítulo 19 quando João vê o céu aberto e o cavalo branco né com o vencedor e os exércitos do céu que o seguem em descida pra terra antes disso antes disso o senhor não está no monte Sião da terra o monte Sião da terra de acordo com o capítulo 11 está sobre o calcar dos inimigos de Deus só o templo e os que nele adoram serão preservados está sobre o controle do anticristo naquele pedaço agora olha só esse monte Sião além dessa questão lógica que nos leva a inferir que é o céu o próprio texto declara que esse monte Sião está no céu que esses vencedores estão no terceiro céu e que o cordeiro que está com eles também está no terceiro céu porque é dito assim olhei eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai olha irmãos olha só o versículo continua eles têm o nome de Deus e o nome do cordeiro que significa que são redimidos e que pertencem ao pai e ao filho eles confessam o pai e o filho e por isso são cristãos eles não são aqueles cento e quarenta e quatro mil do capítulo sete que são judeus o remanescente judeu que só vai conhecer o senhor Jesus quando o senhor Jesus estiver sobre o monte das oliveiras quando seus pés pisarem sobre o monte das oliveiras eles irão vê-lo e irão se arrepender e chorar aqui todavia esses que estão já são já são do cordeiro e do pai e o cordeiro nem desceu do monte seão celestial ainda o que indica que esses cento e quarenta e quatro mil é de um outro grupo e aí fala assim ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas como voz de grande trovão também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa eles estão cantando um cântico tangendo harpas a harpa é um instrumento mavioso que fala daquelas profundas impressões do coração e se indica que esses cento e quarenta e quatro mil amaram a Deus e o seu amor agora é expresso na forma de um cântico que dá satisfação a Deus no salmo oitenta e um Deus ordena que o povo de Israel fizesse uma festa com louvores no salmo cento e cinquenta na consumação de tudo salmo de aleluia quando é declarado profeticamente a glória futura dessa terra quando o Senhor reinar sobre ela é dito que todo ser que respira louve ao Senhor e louvem-no com arpas adultos e flautas todos esses instrumentos revelam sentimentos do coração sentimentos que estão dentro de um coração de um coração que ama como o salmo quarenta e cinco começa dizendo de boas palavras transbordam meu coração porque a boca fala do que está cheio o coração ao rei consagro o que compus há uma composição sendo feita como a expressão do amor que extravasa do coração se eles estão tangendo o arco isso indica que eles amaram ao Senhor como uma noiva ama o noivo e agora eles expressam esse amor em maviosidade em harmonia a harmonia da música é a representação final da plenitude do amor o amor quando ama nunca se satisfaz enquanto não louva o objeto amado por isso que Chesterton dizia que o pôr do sol de um ateu deve ser muito triste porque ele vê aquela beleza e não tem ninguém pra agradecer sempre que o belo cativa o coração o coração deve extravasar em louvor ao objeto amado eles tangem arpas eles tangem com voz de muitas águas porque é tão pesado é tão solene esse amor que toma conta de todo santuário celestial irmãos é essa vida aqui nós temos uma nota o primeiro ponto se nós queremos ser contado entre os vencedores vivos que serão arrebatados como primícias esse é o amor que o senhor espera encontrar no nosso coração foi a respeito do amor de caído que Cristo repreendeu a igreja em Éfeso e é interessante que depois de Paulo não é falar tantas coisas elevadas para aquela para aquela comunidade de irmãos a igreja em Éfeso recebeu tanto de Paulo mas como se o Espírito Santo prevesse que eles falhariam exatamente no ponto que o calcanhar de Aquiles deles seria exatamente não terem um amor pelo senhor como o melhor amor até o fim então o próprio Espírito Santo faz com que o apóstolo Paulo termine dessa forma a saudação à igreja os irmãos podem ler Efésios 6,24 a graça seja essa graça especial claro que nós já fomos agraciados mas irmãos por que que Paulo está falando dessa graça a graça seja com todos os que amam com amor incorruptível ao nosso senhor Jesus Cristo a nossa tradução põe amam com amor sincero mas a palavra grega é amor de incorruptibilidade é muito interessante isso sabe porque como irmão me disse existe dois tipos ou níveis de graça existe a graça comum que todo cristão experimenta para a salvação e essa é gratuita mas existe aquela graça acumulada aquela graça que se torna um suprimento no seu coração para levá-lo sempre a amar e se santificar pelo senhor a ter forças para corresponder por ele essa graça só é dada na medida em que nós o amamos e é dessa graça que Paulo está falando em Efésios 6.24 a graça seja olha irmãos não é estranho que ele fale isso para cristãos nós como irmãos poderíamos responder mas eu já tenho graça eu já fui agraciado eu já fui salvo totalmente de graça pela fé mas não é da graça salvadora que Paulo está falando eles estão falando dessa graça reservada como diz o irmão dessa graça que se acumula dessa graça que sustenta dessa graça que nos mantém como testemunha até o fim essa graça é dada de acordo com o amor porque até mesmo a fé para viver a vida cristã é a fé que atua pelo amor é na medida que amamos que cremos na vida cristã e é na medida que cremos que nós usufruímos irmãos dessa graça preservadora santificadora renovadora que nos mantém como testemunha até o fim Paulo disse a graça seja com os que amam com amor incorruptível ao Senhor Jesus Cristo esses vencedores tangem suas armas porque amaram sim ao rei ao Senhor que é o mais belo de todos e aí que mais eles estão cantando como voz de muitas águas é algo solene com voz de grande trovão é algo sério também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa entoava um novo cântico diante do trono diante dos quatro seres viventes e dos anciões aqui temos mais uma prova de que eles estão nos céus porque eles estão diante dos anciões além da dedução lógica que eles não poderiam estar na cião terrena certo eles não podem estar na cião terreno porque a cião terrena o monte onde está o templo está sendo ocupado porque até o átrio do templo é deixado por fora para ser calcado pelos gentios então esse monte está sobre domínio e ocupação dos inimigos de Deus então não podem estar ali o cordeiro não está ali porque o Senhor Jesus não desceu mas aqui também é dito onde eles estão eles estão diante do trono de Deus dos anciões e dos quatro seres viventes entoando esse novo cântico por que é novo irmãos? porque fala de uma experiência única que eles tiveram em amor de intimidade com o Senhor a harpa fala daquela maviosidade do coração expressando a beleza que contempla e o cântico fala daquilo que sai daquela verdade que se tornou a sua própria experiência por que que ninguém pode aprender o cântico deles? porque a experiência que eles têm com o Senhor é única ninguém a não ser aquele que experimenta entende nesse sentido irmãos realmente existe muitos irmãos que escreveram cânticos que são difíceis de serem aprendidos não que é difícil de aprender a letra ou cantar a letra é difícil de entender o sentido do que estão cantando existe um cântico por exemplo de Charles Wesley chamado Vem Estranho Viajante o próprio John Wesley disse que era o cântico mais difícil escrito pelo seu nome e de fato irmão é tão difícil entender as coisas que ele diz aqui ao Senhor que são tão profundas indicam um coração tão quebrado tão apegado em amor ao Senhor então os irmãos começam a ver que o requisito de se tornar parte das premissas está todo ligado ao coração e ao amor eles cantam com arpas eles cantam um cântico o cântico é novo porque é no sentido que ninguém aprende porque fala de uma experiência de intimidade única porque o cântico só é extravasado também nos salmos por causa da experiência do provar e ver que o Senhor é bom então o louva-se ele é louvado aqui agora ninguém pode aprender esse cântico porque a experiência desses excedores é tão única com Deus que só eles e o Senhor entendem o sentido do que estão cantando então se nós queremos ser contado entre as premissas o amor inabalável indestrutível incorruptível pelo Senhor amor esse que se extravasa na beleza da consagração amor esse que se extravasa como uma experiência íntima tal como revelado aqui pelo cântico novo que ninguém pode aprender esse amor é necessário eles amaram o Senhor e esperaram por ele então agora foram tomados e estão no terceiro céu diante do trono e do cordeiro aí continua o versículo e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra a palavra comprados aqui significa tirados pra fora então significa uma coisa eles não estão na terra terceiro ponto que prova que eles já saíram da terra comprados significa não só resgatados mas também tirados pra fora eles foram resgatados e agora estão fora da terra mas aonde eles estão é por isso que eu pedi pra nós lermos o texto de êxodo capítulo 23 o que que tá escrito aí êxodo 23 19 que a gente leu os irmãos lembram que diz que as primícias do fruto da terra deveriam se levar da onde se algum irmão quiser falar porque lembra pode falar onde que deveriam ser levadas as primícias os primeiros frutos que amadurecessem primeiro na colheita o molho era levado para a casa do senhor certo aqueles que amadurecem primeiro são levados para o templo de deus irmãos onde é o templo celestial de deus terceiro céu certo são levados para o templo celestial de deus assim como as primícias da colheita do campo eram levados para a casa de deus esses que amadureceram primeiro porque amaram ao senhor de uma forma profunda e totalmente dedicado em devoção a ele são levados primeiro para a satisfação de deus é interessante que os vencedores mortos o filho varão eles são aqueles que guerreiam por deus e cumprem né o seu o seu o seu chamado de lutarem contra o inimigo e por fim serem arrebatados primeiro e as primícias a tônica principal é o amor o amor que fala de comunhão e a guerra que fala de autoridade é o requisito dos vencedores por um lado eles amam o senhor por outro lado eles odeiam o inimigo nas primícias nós temos sempre a tônica do amor ao senhor os vencedores vivos são aqueles que amam o senhor mais do que qualquer coisa enquanto estão vivos nessa terra e os vencedores mortos são aqueles que amaram o senhor e batalharam até a morte contra o inimigo quando nós unimos esses dois grupos filho e varão os vencedores mortos a tônica principal é a guerra contra o inimigo e quando nós falamos dos vencedores vivos as primícias a tônica principal é o amor indestrutivo a todo o senhor amor esse que os torna maduros primeiro a ponto de serem levados primeiro para a satisfação de Deus porque se tem uma coisa que alegra o coração do senhor é quando o amor dele produz amor em nosso coração e quando nós o amamos nada atrai mais o senhor do que o amor dos filhos de Deus por ele e isso é pra satisfação de Deus visto que eles amaram o senhor de tal forma amadureceram primeiro e foram levados também ao templo celestial irmãos agora olha que coisa impressionante esses vencedores que estão aqui são levados para o templo porque são primícias por isso estão no monte cião celestial no templo de Deus agora isso também está de acordo com a tipologia de êxodo capítulo 23 versículo 19 que nós lemos já os irmãos todavia repararam que tem uma coisa que nós lemos aqui em Mateus 23 vamos lá segura em Apocalipse e vamos voltar para Mateus 23 Mateus não é Mateus 23 não perdão irmão Mateus 13 não é 23 não Mateus 13 que é a parábola do joio quando diz aqui no versículo 40 41 aliás antes de ler o 40 41 nós vamos ler o 39 o 30 aliás o 30 e o versículo 30 deixa-os crescer junto até a colheita e no tempo da colheita direi aos sem feitos versículo 30 a juntar em primeiro o joio a estar em feixes para depois ser queimado é muito importante que nós atentemos para isso porque isso aqui vai explicar algumas outras dificuldades que vão aparecer nessa sequência do arrebatamento algumas versões não trazem essa palavra para ser queimado depois mas é muito importante a gente ver que isso está de acordo com os textos originais para depois ser queimado o irmão Lang foi muito preciso nisso ele mostrou que o texto original aparece a expressão para ser queimado depois ou seja eles não atam o joio que já foi pouco eles atam os feixes de joio recolhem o trigo no celeiro e depois queimam o joio eu vou falar uma coisa aqui com todo carinho por exemplo o irmão Gino falava que o arrebatamento só pode acontecer depois do Armagedon porque claro que o joio sendo atado em feixe é as nações sendo destruídas no Armagedon as nações que são contra Deus não é entendeu irmãos o joio vamos ver se eu consigo explicar isso aqui o joio aqui sendo atado em feixes para ser queimado refere-se as nações sendo destruídas no Armagedon como em Mateus está dito que antes do trigo aqui não menciona o trigo primeiro menciona o joio primeiro sendo atado o irmão Gino até muitas vezes falava assim irmão o texto está dizendo no versículo 30 deixai-os crescer juntos até a colheita e no tempo da colheita direi-os sem feitos ajuntai primeiro o joio então o irmão Gino falava ó se estivesse sendo falado primeiro o trigo então o arrebatamento podia acontecer antes do Armagedon mas como está falando de ajuntar primeiro o joio então primeiro o Senhor tem que destruir o anticristo para depois arrebatar a igreja e aí ele dizia que toda a igreja vai passar pela tribulação por isso e muito tempo irmãos eu lendo com ele também acreditei desse jeito durante um tempo eu estou falando aqui com o maior respeito pelo nosso irmão viu irmãos ele até dizia falava olha irmão se vocês verem diferente por favor me mostrem porque é assim que eu estou vendo e o texto está dizendo isso mesmo que o joio é atado primeiro mas qual que era a dificuldade é que o irmão Gino entendi e eu também entendi quando eu lia com ele que o joio é queimado assim que é atado se for assim então primeiro as nações tem que se reunir no Armagedon serem destruídas ali para depois a igreja ser arrebatada os vencedores e toda a igreja porque está dizendo atai primeiro o joio mas aqui o texto não está dizendo que o joio é atado e queimado imediatamente é dito que ele é ajuntado primeiro ele é ajuntado porque primeiro antes né do arrebatamento do trigo aqui outra coisa aqui quem está sendo arrebatado é trigo tá não é cevada cevada que as milícias já foi é isso que a gente vai ver também aqui está falando da messe o arrebatamento aqui de Mateus 13 que fala do trigo sendo recolhido no celeiro corresponde irmãos a messe de Apocalipse 14 a ceifa é a maioria dos cristãos que serão arrebatados aqui não está falando das primícias eu trouxe para cá para a gente ver a diferença das primícias com a messe aqui está falando da maioria da igreja que picou na grande tribulação esse grupo que é a ceifa aqui é a ceifa de Apocalipse 14 é trigo não é cevada não é primícia a primícia irmão é cevada o trigo diz respeito a toda a igreja geral que ficou para a tribulação só que o irmão Gino com todo carinho eu falo aqui que a interpretação dele é essa ele diz irmãos como o texto de Mateus está dizendo que primeiro é atado em feixe o joio então o armagedom tem que acontecer antes da ceifa antes do arrebatamento de toda a igreja porque o joio é atado e queimado primeiro só que irmãos esse é o ponto que é tão pequenininho mas tão importante de ser observado o texto não está dizendo que assim que o joio é atado ele já é queimado porque se você queimar o joio em feixe antes dele secar com o trigo ainda estando no campo o fogo pode pegar no trigo porque o joio era atado no próprio campo como é que o trigo ainda está no campo o joio atado em feixe no campo e você põe fogo ninguém na terra santa fazia isso por isso que o irmão Lang mostra que no texto grego a expressão é atem primeiro o joio para depois ser queimado o queimado é depois entendeu é uma pena que que na nossa versão aqui pelo menos na minha de João Ferreira atualizada não traz essa expressão atai primeiro o joio para depois ser queimado só fala atai primeiro o joio para ser queimado mas não diz que é depois mas de acordo com o texto original tem que aparecer essa expressão depois porque o que tem que acontecer qual é a ordem certa ata primeiro o joio que diz respeitar reunir as nações para Magedon para serem queimadas certo ata primeiro o joio para ser queimado aí depois recolhe o trigo no celeiro e depois queima o joio é por isso que o joio é queimado depois é só depois que o trigo é tirado do campo ninguém queima joio atado no campo com o trigo ainda estando no campo o joio é atado primeiro porque ele já secou tanto a raiz dele como a do trigo já está seca então dá para separar os dois agora e aí ele é atado em feixe primeiro aí os ceifeiros vêm e colhem o trigo para o celeiro e depois queima o joio é por isso que está dizendo que o joio vai ser queimado depois os irmãos estão entendendo o joio não é queimado assim que é atado o joio é atado deixado no campo secano aí colhem o trigo depois queima o joio então aí a ordem fica perfeita porque o atar o joio é reunir as nações para o Armagedon as nações são de fato reunidas para o Armagedon antes do arrebatamento do trigo que é a maioria dos cristãos que ficaram na grande tribulação de fato as nações já estão conspirando contra Deus e se reunindo para a peleja no Armagedon já estão sendo atadas ali certo? aí o que que acontece aí o senhor arrebata a ceifa até o celeiro e aí depois inicia o Armagedon e ele queima o joio essa é a ordem correta porque se não for assim se o joio fosse queimado assim que fosse atado então de fato né primeiro tem que ter o Armagedon para depois o Cristo arrebatar a maioria da igreja que ficou mas não é isso que está dizendo aqui por isso eu falo que essa expressão é muito importante ela ajudou a resolver um problema que eu não tinha capacidade de explicar quando alguém me perguntava muitos irmãos perguntaram irmão você está falando de arrebatamento da igreja eu estou falando aqui da maioria da igreja então irmãos a gente vai explicar melhor esse arrebatamento da ceifa na próxima reunião mas é que eu tenho que adiantar aqui porque a gente vai fazer uma comparação entre a ceifa e as primícias agora mas eu estou explicando isso aqui por quê? porque aqui quando chegava nesse ponto eu ficava confundido falando meu senhor como é que pode ser isso é mesmo? Mateus está dizendo que primeiro é reunido o joio não o trigo mas se o arrebatamento de toda a igreja tem que ter acontecido antes de acontecer o Armagedon porque o Armagedon irmãos o Armagedon é a víndima você quer ver uma coisa? por favor segura aqui segura aqui Mateus marca com o marcador no lápis e vamos lá em Apocalipse 14 para os irmãos ver a ordem como é que está estabelecida lá a ordem voltamos lá em Apocalipse 14 aqui no Apocalipse 14 a gente leu o versículo 14 ao 16 está falando da ceifa lembra que ceifa tem a ver com trigo não com cevada as primícias são cevada elas já foram aquele molho que amadurece primeiro que é levado para a casa de Deus é o molho de cevada aqui nessa obra que eu tenho aqui do meu lado aqui do do irmão Frederic e Deritier eles explicam né nesse livrão grosso aqui de comentário o texto hebraico eles explicam que Joséfo e outros historiadores da época do primeiro século deixam bem claro que aquela colheita que era levada primeiro para dentro do templo de Deus era a cevada porque a cevada é o primeiro grão que amadurece na Palestina depois do inverno na época que começa o mês de Abim Nisan o primeiro grão que sai do inverno mortal é a cevada então dessa cevada eles tiravam o molho e levavam para o templo mas passando mais ou menos quase 15 dias depois entre 15 a 20 dias depois o trigo amadurecia aí o trigo já não era levado para o templo o trigo o trigo era levado já mas já não era levado como primícia como primícia o trigo era levado depois e aqui na parábola do semeador do joio do trigo em Mateus o trigo também não é levado para o templo ele é levado para o celeiro você reparou? a cevada é levada para o templo o trigo é levado para o celeiro então aqui também irmãos em Apocalipse 14 vamos estabelecer isso aqui o versículo 14 e 16 está falando da ceifa Apocalipse 14 versículo 14 e 16 a ceifa que é a colheita do trigo então essa colheita do 14 versículo 14 até o 16 corresponde ao trigo corresponde ao trigo de Mateus capítulo 13 porque aqui é trigo e lá também é trigo Mateus 13 é trigo e aqui em Apocalipse 14 versículo 14 e 16 é trigo por que não é mencionada a cevada? porque a cevada é as primícias que já foram aqui no versículo 1 até o 6 Apocalipse 14 versículo 1 até o 5 fala das primícias que já foi essa é cevada Apocalipse 14 versículo 14 e 16 fala do trigo que ficou porque assim como na terra santa a cevada amadurecia primeiro é levada para o templo e o trigo ficava para amadurecer mais tarde assim também os vencedores primícias amadurecem primeiro e são levados para o templo de Deus no terceiro céu ao passo que o trigo o trigo é deixado os crentes gerais que são comparados a trigo são deixados no campo para amadurecer mais tarde entendeu agora olha só que coisa vamos ver a ordem aqui como é que ocorre versículo 14 olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem tendo na cabeça uma coroa de ouro com uma foice afiada outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado na nuvem tô na tua foice ceifa tá vendo a palavra ceifa aqui em Apocalipse 14 versículo 15 ela aparece em Mateus 13 13 o que indica que ao mesmo tempo a ceifa de Apocalipse 14 e 15 é a ceifa de Mateus 13 o que que tá sendo colhido em Mateus 13 trigo o que que tá sendo colhido em Apocalipse 14 e 15 trigo aqui tá falando dos crentes na sua maioria que são comparados a trigo eles não são cevada eles são trigo eles são deixados para amadurecer mais tarde agora o que eu quero chamar a atenção dos irmãos também aqui é que depois que fala que a ceifa aconteceu no versículo 16 e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada ocorreu a ceifa ou seja toda a igreja foi levada eu não digo toda a igreja eu digo a maioria da igreja porque ainda tem as espigas nós vamos ver isso em outras reuniões tá a grande maioria foi levada aqui nessa ceifa agora sim agora praticamente toda a igreja só ficou um pouquinho para trás agora foi levada aqui aí o que que acontece no 17 a víndima versículo 17 o que que é a víndima é as uvas sendo pisadas no lagar essa víndima aqui sem sombra de dúvida a gente vai ver é o armagedom a víndima de apocalipse 14 corresponde ao joio de mateus 13 as uvas sendo reunidas no lagar para ser pisadas na época da víndima corresponde ao joio de mateus 13 sendo reunido para ser queimado só que os irmãos estão percebendo eu quero irmãos que a gente preste atenção para poder entender isso que é um ponto muito importante que parece que agora não tem tanta importância mas conforme a gente for estudando vocês vão ver que isso daria problema se a gente não entendesse a questão em mateus 13 quem é ajuntado primeiro é o joio depois o trigo não é não é essa ordem de mateus 13 ajuntem primeiro o joio e o trigo recolhendo o meu celeiro em apocalipse 14 todavia quem é colhido primeiro é o trigo depois é feita a víndima agora se a víndima corresponde ao joio e corresponde porque está falando de coisas que ocorrem ao mesmo tempo o joio ser reunido para ser queimado a víndima ser reunida para ser pisada é a mesma coisa só mudou as figuras mas se refere às nações sendo pisadas no emagedom então por que que em mateus o joio é reunido primeiro e em apocalipse é a ceifa que acontece primeiro é o trigo sendo colhido primeiro a resposta está no que a gente está lendo em mateus 13 o joio sim o joio é reunido primeiro mas ele não é queimado primeiro ele é reunido para ser queimado depois que o trigo forseipada então isso é importante agora eu falei para a gente voltar aqui porque mateus 13 mostra um ponto também muito importante eu estou falando a palavra importante porque tudo é importante mesmo irmão estou repetindo importante 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 porque essas coisas são importantes senão a gente não entende aonde que o trigo de mateus 13 é levado ao celeiro certo aonde que as primícias os primeiros frutos são levados para o templo você percebeu a diferença volta em mateus 13 eu falei para a gente segurar em mateus 13 e olha de novo a expressão com cuidado aonde que o trigo é levado versículo 30 deixai-os crescer juntos trigo e joio até a colheita até a ceifa e no tempo da ceifa da colheita eu direi aos ceifeiros a juntar em primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado depois esse depois é muito importante porque não é atado e queimado na hora eles vão atá-lo deixar secar vai recolher o trigo e depois queimar o joio então o joio só é reunido antes do trigo ele não é queimado antes do trigo ser colhido e aí ele diz mas o trigo recolhei no meu celeiro quem que é o trigo irmãos o próprio Senhor Jesus explica que são espíritos do reino então todo cristão é trigo todo cristão é trigo toda a igreja é comparada a uma lavoura de trigo uma plantação de trigo no campo o campo é o mundo agora tanto trigo como cevada são plantados no campo só que a cevada amadurece antes do trigo por isso que as primícias que eram levadas para o templo eram de cevada porque é o primeiro grão que sai da morte que amadureceu primeiro enquanto o trigo ele é semeado e ele demora um pouco para poder amadurecer então ele fica no campo agora a cevada que amadurece primeiro tem um privilégio de ser levado para a casa de Deus no templo como primícia de colheita enquanto o trigo que amadurece depois é armazenado no celeiro agora o que é o celeiro se a gente fosse fazer um é que não tem um gráfico mas o celeiro é uma coisa que está fora do campo mas também não está no templo certo o celeiro é um lugar que tirou o trigo do campo mas não o introduziu no templo ele é um lugar que está entre o templo e o campo deu para entender irmãos ele está entre a casa de Deus e o campo por que o trigo não é levado para a casa de Deus porque ele amadureceu depois o trigo é levado para o celeiro irmãos o que que corresponde ao celeiro nessa questão as nuvens porque é um lugar que te tirou do mundo mas não te introduziu no templo do céu as primícias foram levadas até o templo no céu o trigo foi levado até o celeiro que é as nuvens não está no campo que é o mundo o próprio Senhor Jesus falou que o campo é o mundo eles não estão no mundo já foram tirados do mundo mas não foram introduzidos no terceiro céu que é o templo lá só a cevada as primícias o trigo fica no celeiro um departamento que está entre o templo e entre o campo não está no campo já não está no mundo mas também não está no terceiro céu está numa sessão intermediária essa sessão intermediária de arrebatamento é as nuvens porque eles amadureceram mais tarde e por que que eu sei que há as nuvens o celeiro porque o Senhor Jesus falou que o trigo que amadurece depois é levado do celeiro e em Apocalipse 14 o lugar que o trigo que é ceifado é levado é para o encontro do Senhor Jesus nas nuvens porque o filho do homem já está sobre nuvens então o celeiro corresponde às nuvens a tipologia é perfeita por que? porque também na terra de Israel o celeiro era algo que não estava no campo mas também não estava no templo assim também os cristãos que amadurecerem depois que não forem primícias eles não serão deixados no mundo eles vão ser por fim arrebatados do mundo mas não vão ser levados ao templo que é o terceiro céu eles serão deixados no celeiro que é as nuvens aonde o filho do homem se encontrará com eles é muito importante a gente entender isso irmãos então as primícias tiveram privilégio elas foram levadas primeiro quer ver só vamos em Levítico 23 agora também pra gente ver essa figura lá Levítico 23 vamos ler o 9 e o 10 disse mais o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e diz quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe então trareis um molho de primícias de primeiros frutos da vossa messe ao sacerdote tanto Filon como José diziam que esse molho de primícia de primeiro amadurecimento era de cevada porque ela amadurecia primeiro que o trigo então onde que elas eram levadas elas eram levadas ao sacerdote no templo como o êxodo 23 19 fala também por isso que aqui esses que amaram ao Senhor dessa forma tão profunda se tornaram primícias são tirados da terra e são levados até o templo de Deus nos céus ao passo que o restante dos cristãos não são comparados a cevada são comparados na parábola de Mateus 13 ao trigo graças a Deus que ainda são trigo mas eles vão adorrecer depois e não são levados a casa de Deus são levados ao celeiro eu estou enfatizando isso aqui irmãos porque se a gente tiver esse cronograma esse gráfico na nossa cabeça um vai para o templo outro vai para o celeiro e outro fica no campo a gente entende a ordem do arrebatamento um é primícia cevada amadurecer o primeiro é levado para o templo de Deus conforme a tipologia de Levítico e de Êxodo o outro é trigo de Mateus 13 e de Apocalipse 14 e 16 esse amadurece mais tarde ele fica na terra até a hora da ceifa da colheita geral só que a hora que o filho do homem vem sem falos ele já não está no terceiro céu no tempo ele já está sobre nuvens que corresponde ao celeiro e aí esse trigo é tirado sim ele é tirado do campo que é o mundo mas ele já não entra mais na parte privilegiada do terceiro céu então quem que vai até o terceiro céu os vencedores mártires filho varão e os vencedores vivos as primícias esses vão até o terceiro céu o outro grupo é trigo e trigo amadurece mais tarde e a hora que o trigo amadurecer o filho do homem já deixou o templo no céu e está sobre as nuvens então as nuvens correspondem ao celeiro para onde o trigo é levado mais tarde a ceifa de Apocalipse 14 verso 14 ao 16 corresponde ao celeiro de Mateus 13 de Mateus 13 onde o trigo é levado porque amadureceu mais tarde as primícias são cevada foram levadas para o templo antes então se isso deu para entender está claro então para nós essa questão e nós temos agora como avançar eu tenho que mostrar um outro ponto aqui para os irmãos por que que primícia para mim filho varão não é a mesma coisa lembra que nós falamos que o filho varão é um grupo de pessoas que morreu não está mais na terra eles estão no ventre da terra esperando para ser ressuscitados por isso nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações os vencedores vivos são comparados às primícias por quê? porque embora eles amadurecem primeiro eles estão na terra o próprio texto de Apocalipse 14 fala que eles são redimidos da terra ou resgatados tirados para fora da terra então eles ainda estão na terra eles ainda estão na terra a diferença é que eles apesar de vivos também amadureceram antes dos demais então está dando para entender irmãos um grupo está na terra o outro grupo não está na terra o outro grupo já descansou no senhor já completou a carreira já deram a vida pelo senhor odiaram a sua vida da alma até a morte pagaram alto preço e por isso subiram antes imediatamente após eles sobe também antes da grande tribulação antes até do início dos primeiros três anos e meio sobe imediatamente as primícias o molho de cevada que amadureceu primeiro o restante dos cristãos não é cevada é tribo e só terão o privilégio de ser levado até o celeiro de Deus que são as nuvens está dando para entender? e aí depois do arrebatamento desse grupo aí vem a víndima a víndima vem depois aí é então essa distinção é feita quando a gente nota essas coisas um grupo estava morto e ressuscitou o outro grupo foi tirado da terra estava na terra ainda mas ambos são vencedores vencedores mortos e vencedores mortos subiram primeiro foram até o terceiro céu amém? e nós se nós partirmos se nós morrermos se nós descansarmos no senhor se nós tivermos amado o senhor a ponto de dar a vida por ele testemunho podemos ser contado entre o filho e o varão se nós ficarmos vivos seremos como o primeiro molho de cevada que é tirado da terra do campo a terra de Apocalipse 14 corresponde ao campo de Mateus 13 e é levado até o templo de Deus pra satisfação de Deus claro que primeiramente essa profecia se cumpriu em referência ao senhor Jesus essa tipologia das primícias porque ele foi aquela parte principal que saiu pra satisfação de Deus da morte mas também ele forma um corpo de cristãos que o amam em realidade que amam a ele com amor indestrutível com amor incorruptível esses são levados como primícias para Deus e para o Cordeiro também pagam um alto preço pelo seu amor irmãos eles não chegam a ser mártires porque estão vivos quando esse arrebatamento ocorre mas eles vivem sim uma vida crucificada pelo poder da ressurreição como que nós sabemos que eles vivem uma vida crucificada pelo poder da ressurreição porque é dito que eles são os seguidores do Cordeiro e como o Anderson fala muito às vezes quando a gente está tendo comunhão a Bíblia textual nesse ponto nos ajuda muito porque a palavra Cordeiro no original é Cordeirinho Cristo é chamado de Cordeirinho muitas vezes no livro de Apocalipse e Cordeirinho Cordeiro Teiro era o Cordeiro que era usado por abate por sacrifício ele não era uma ovelha um carneiro vamos dizer assim ele não era um carneiro ele era o Cordeirinho usado para ser abatido para morte e eles seguem o Cordeirinho ou seja neles também se formou o mesmo espírito do Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá e nesse ponto aqui irmãos eu queria terminar concluindo aqui dizendo que se nós quisermos ser esses nós também temos um preço muito alto a pagar em amor pelo Senhor assim como os mártires pagaram alto preço morrendo fisicamente as primícias pagam alto preço morrendo espiritualmente para carne o produto o eco e vivendo pelo poder da ressurreição para poderem seguir o Senhor Jesus em espírito para poder ter o espírito do Cordeiro formado nelas a ponto de elas serem os seguidores do Cordeirinho e como que eu sei que elas vivem porque é dito que elas seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá e aí para seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá a gente tem que saber quais são os caminhos que o Cordeiro andou e tem um hino da irmã Magrette Barber chamado Via Belém Viajamos que ela escreve falando do que significa seguirmos o Senhor por onde quer que ele vá irmãos é muito lindo mas o cântico diz mais ou menos assim eu vou tentar citá-lo de cabeça conforme eu lembro nós queremos ser os vencedores vivos os que andam no espírito da cruz os que seguem o Cordeiro vivendo pelo poder da ressurreição que a servada fala de ressurreição é aqueles que experimentam a vida poderosa de Jesus para poderem morrer com ele enquanto caminho nesse mundo para poderem participar da comunhão do seu sofrimento veja os mártires participaram dessa comunhão até o ponto de morrerem fisicamente se tornaram filho varão as primícias participaram dessa mesma comunhão mas só não morreram fisicamente ainda estavam na terra mas também pelo poder da ressurreição que as tornou cebada o primeiro grão que sai da morte pelo poder da vida que sai da morte pelo poder da ressurreição elas participaram da comunhão do sofrimento do Senhor Jesus e seguiram o Cordeirinho por onde quer que ele vá mas aí a irmã Barber faz essa pergunta quais são os lugares que o Cordeirinho andou e que nós temos que andar com ele que temos que seguir após ele então ela escreve um cântico chamado Via Belém Viajamos nesse cântico ela fala mais ou menos assim via o primeiro lugar que o Cordeiro andou foi Belém porque foi ali que começou a sua vida de cruz foi quando ele se encarnou e nasceu em Belém então nós temos que segui-lo até Belém e cada lugar que nós o seguimos um processo de morte vai operar em nós e ele vai ensinar-nos a lição que vai nos conformar ao espírito do Cordeiro e ela canta assim Via Belém viajamos nós cujos corações estão postos em Deus como crianças nossas almas vem de Jesus aprender vamos aprender como ele a ser crianças a manjedoura e ao estábulo embora não agradem o nosso tempo mas nossos pés devem segui-lo para nossas mãos o prêmio obter Via Nazaré o caminho estreitamente andamos nós em Nazaré a gente vai aprender uma outra lição eu acho que essa lição de Nazaré é a que mais me não é a mais mas é a que me deixa muito comovido quando eu penso disso até choro muitas vezes qual é a lição que nós aprendemos ao seguir o Cordeiro em Nazaré via Nazaré o caminho estreitamente andamos nós anos de labor e nenhuma recompensa ou reconhecimento contudo Deus nos ensina a conhecer que o servo não é maior do que o seu senhor que durante longos anos se escondeu da glória desse mundo foi em Nazaré não parece um desperdício irmãos ficar dezoito anos trabalhando numa carpintaria escondido da glória do mundo enquanto ele podia se manifestar antecipadamente mas durante longos anos ele está nos ensinando que o servo não é maior que o senhor que durante longos anos se escondeu da glória desse mundo segue-o sem as lágrimas mostrar via Galileia nós o veremos também vamos seguir o Cordeiro na Galileia pedras sendo arremessadas assobios e maldições dos homens reunidos em torno dele teria o seu caminho sido em vão? não ileso o salvador passa e esse breve áspero caminho nós temos que com ele andar já que como a Jesus nada pode nosso objetivo via também de angústia cruel dos momentos em que estamos o madeiro a levar quando as hostes de Satanás investem terrível hora de angústia para nós contudo anjos de Deus ministram e estão a nos dizer contempla amado a glória o conflito aqui está logo ali o alvorecer e então a cruz pela via do calvário toda nobre alma deve aqui nós rasgamos o véu para Jesus o segredo mostrar se com ele sofrermos um pouco sim muito pouquinho a lembrança da dor irá se desvanecer na glória do seu sorriso para nós e então o túmulo essa parte aqui me quebra porque nós temos que segui-lo até o túmulo e temos que aprender a lição do túmulo e então o túmulo com os entes queridos chorando ao saber que toda a vida terrena se foi aí ela faz uma pergunta companheiro de jornadas está você também contado entre aqueles que o mundo considera morto irmãos nós somos tão vivos para o mundo e então o túmulo com os entes queridos chorando ao saber que toda vida terrena se foi companheiro de jornadas está você contado entre aqueles que o mundo considera morto aí ela continua daí subirás e viverás com jesus entronizado em glória perdendo para sempre a companhia daqueles que no mundo tem seu gozo e alegria e aí ela continua que bela visão a cada dia nos aproximamos dessa cidade que deus para nós e conosco construiu ali nós e o nisso cantamos a aquele que morreu para nos ter com ele sobre o trono e em seu seio e conclui com a seguinte estrofe apenas mais umas milhas então verás que a dor de teus pés já passou não mais sofrimento nem dor ou pecado acalma-te esse caminho jesus já passou podes ouvi-lo sussurrar docemente ao dizer-te mesmo fraco persevera pode ser que antes que amanheça a longa jornada tenha chegado esse era o cântico que o irmão Nhi cantou nos pavilhões da previsão de Xangai pesando menos de 40 quilos e medindo 1,80m ele cantava a ponto de o guarda se tornar um companheiro da jornada armamos que o senhor encontre em nós esse coração sejamos esses companheiros de jornada que amam o senhor assim que vivem pela vida de ressurreição como cevadas de deus pelo poder que vence a morte a realidade de um amor indestrutível por ele a ponto de nós termos o privilégio de ser levados ao templo celestial de deus pra sua satisfação lembrando que a satisfação de deus só se realiza com o coração que o ama e não fiquemos deixados pra ceifa geral no campo sendo levados até o celeiro apenas quando ele já tiver descido até as nuvens sejamos esses que andam seguem o cordeiro por onde quer que vá existe um compartilhar do irmão Stephen eu concluo deixando essa indicação aqui pra aqueles que quiserem saber sobre esses passos que o cordeiro deu e por onde nós devemos andar existe um livro dele chamado site pelas pegadas do rebanho onde ele compartilha de seguir o cordeiro e ele fala de cada um desses lugares que a barbara pôs nessa estrofa e depois ele fala de seguir o senhor ao seguir o rebanho e aí ele fala de aprender as lições nas igrejas citadas no novo testamento mas eu quis compartilhar porque eu acho que se nós quisermos ter uma ideia do que significa ser primícia amar o senhor com essa entrega sermos contado entre os 144 mil que serão levados ao céu esse poema é sempre um espelho pra nós nos avaliarmos a lição do despojamento do orgulho de nos tornarmos humildes como crianças nos despojarmos de todo orgulho e recompensa terrene em Nazaré de sermos perseverantes quando estão contra nós na Galileia de passarmos a batalha espiritual na senda da cruz de nos identificarmos em amor vicário com o senhor sofrendo pelo que não merecemos com ele quando uma situação que nós não merecemos nos acontece aí está o momento de nós compartilharmos da sua morte na cruz porque ele também sofreu pelo que não merecia de nós perdermos todo tipo de alegria nessa terra fazendo com que o mundo já nos considere mortos e de nós caminharmos sabendo que a jornada já acabou que daqui a pouco a dor em nossos pés vai ter passado ali estaremos cantando com arpas para aquele que morreu para nos ter com ele sob o trono em seu seio irmãos eu paro por aqui que o senhor produza em nós esse coração esse é o segundo arrebatamento que acontece imediatamente logo após o arrebatamento também do filho varão amém então vamos continuar irmãos falando sobre os arrebatamentos né hoje eu peço para que a gente possa iniciar a leitura em primeira Tessalonicenses capítulo 4 a gente já leu na semana passada mas vamos reler esse texto e depois Apocalipse também primeiro Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 até o versículo 17 não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecer diz como os demais que não tem esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem ora ainda declaramos por palavra do senhor isso nós os vivos os que ficarmos até a vinda do senhor de modo algum precederemos os que dormem porquanto o senhor mesmo dado a sua palavra de ordem o fim da voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o senhor apocalipse quatorze vamos ler o versículo quatorze ao dezesseis olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante afilo de homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada e vamos voltar também agora irmãos lá no texto de Mateus são versículos que a gente já leu mas vale a pena estar lendo de novo aqui Mateus treze versículo vinte e nove e trinta respondendo a pergunta dos servos o senhor conta na parábola os servos perguntam se o joio deve ser arrancado junto com o trigo é no vinte e nove falando não replicou ele para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo deixai-os crescer juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros ajuntai primeiro o joio atai-o em feixes para ser queimado o trigo recolhei-o no meu celeiro e agora a interpretação dada por ele mesmo né versículo quarenta pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo assim será na consumação do século mandará o filho do homem e os seus anjos que ajuntarão no seu reino do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça então amados irmãos a gente já passou por dois arrebatamentos que é o arrebatamento do filho varão e das primícias é eu queria ainda comentar com os irmãos agora em cima desse último texto de Mateus alguns pontos que a gente tem que notar de forma interessante primeiro lembrem que a gente tem estou falando aos irmãos que é importante que nós lembremos que no versículo 30 quando fala ajuntai primeiro o joio em feixes para ser queimado a melhor tradução é para ser queimado depois certo essa palavra não aparece nas nossas versões aqui mas eu consultei com alguns irmãos de respeito como Gouveia e Lange eles acrescentam essa palavra para ser queimado depois mesmo que a palavra não aparecesse o irmão Gouveia acrescenta que aqueles que conhecem sobre o cultivo de grãos no Oriente Médio como por exemplo o trigo e o joio sabem que se o trigo e o joio na hora da ceifa o joio é separado e reunido em feixes para ser queimado ele não pode ser queimado assim que ele é reunido porque ele foi reunido separado do trigo já que agora suas raízes se soltaram já que agora o fruto apareceu e ficou fácil fazer a separação então ele tem que ser feito colhido e atado em feixe e só depois que atado em feixe para secar enquanto ele seca o trigo é colhido para o celeiro aí então depois o joio é queimado por quê? porque se enquanto o joio está atado em feixes no campo da lavoura e você põe fogo nele antes de colher o trigo é possível que o vento espalhe as chamas para o trigo seco e todo o trigo seja queimado então qualquer agricultor na Palestina no Oriente Médio sabe principalmente nos dias de Jesus quando era feita a colheita manual que o joio sendo atado ele é atado e deixado secar enquanto ele está atado secando o trigo é ajuntado no celeiro e então depois o joio é queimado essa ordem é importante de guardar irmãos por quê? porque há irmãos que interpretando o arrebatamento pós-tribulacionista vem no trigo como de fato ele se refere a todos os cristãos na sua maioria vem no trigo aqui que toda a igreja deve ficar na grande tribulação até que no Armagedon as nações sejam reunidas as nações e as coisas iníquas sendo reunidas para serem desfeitas no lago de fogo é o Armagedon o Armagedon assim como o joio está sendo reunido aqui em feixes para ser queimado assim também as nações serão reunidas no Armagedon para serem pisadas no lagar da ilha de Deus e serem lançadas no lago de fogo e tudo que for abjeto tudo que for impuro vai ser jogado no lago de fogo o que muitos irmãos interpretando essa passagem diz que se o trigo aqui é colhido depois do joio ser ajuntado então primeiro até o Armagedon tem que acontecer para depois acontecer a seita os irmãos estão conseguindo entender o pensamento desses irmãos que me ensinam assim porque Jesus mencionou que o joio seria atado em feixe primeiro e o trigo colhido depois aí por causa de que o joio é atado em feixe primeiro na ideia desses irmãos de acordo com o que eles percebem o joio sendo atado em feixe é queimado imediatamente na hora que é atado então eles pensam assim se o joio corresponde as nações no Armagedon e o ser atado em feixes é reuni-los para o Armagedon e ser queimado e ser destruído e depois lançado no lago de fogo então visto que aqui esse atar dos feixes aparece primeiro primeiro as nações seriam reunidas no Armagedon para depois acontecer o arrebatamento certo? se você seguir a ordem por Mateus de acordo com essa tradução aqui é isso que você vai pensar mas é importante notar que o joio é reunido primeiro sim mas ele só é queimado depois que o trigo é colocado no celeiro esse é o detalhe que muitos passam despercebidos para muitos passa-se despercebido mesmo porque voltando em Apocalipse 14 voltem comigo lá são detalhes curtos como o irmão Cristian sempre estudava a Bíblia e falava que nós temos que prestar bastante atenção quando nós estamos lendo porque um detalhe só muda tudo se a gente for para Apocalipse 14 a ceifa aqui no capítulo 14 versículo 14 que a gente leu se refere ao arrebatamento geral da maioria ou quase de todos os crentes no fim da grande tribulação na consumação da era depois no 17 no 14 17 você tem a víndima a víndima que é a videira maligna a videira falsa o senhor Jesus é a verdadeira videira mas aqui nós temos uma videira que vai ser pisada no lagar da ira de Deus essa videira falsa é o anticristo com todos aqueles que se uniram a ele no seu reino maligno ora esse lagar é um armagedão irmãos em Apocalipse agora olhem para o texto de Apocalipse qual o fato que vem primeiro em Apocalipse a ceifa que é o arrebatamento da maioria dos cristãos veja aquele varão já foi primícias que a gente viu na semana passada já foi primícia era cevada já foi agora você tem o trigo a ceifa que amadurece depois é o arrebatamento da maioria dos cristãos que ficaram para amadurecer aqui em Apocalipse o que é mencionado primeiro na ordem do capítulo 14 a ceifa ou a víndima a ceifa concordam comigo a ceifa está sendo mencionada primeiro então a colheita do trigo deve vir primeiro depois a víndima que é a uva sendo pisada no lagar essas uvas se referem às nações ímpias que seguiram o anticristo e são sendo pisadas por Cristo no Armagedom naquele vale de Jezreo entre o Tabor e o Carmelo começa ali o pisar mas se estende até Bozra na terra de Edom na região de Petra no sul de Israel porque o vale vai descendo ele desce o vale de Josafá ele desce se torna ali o vale de Megido depois ele se torna o vale de Josafá ele vai descendo mais um pouco e vira o vale de Cedron mas tem nações mais ao sul que também vão estar reunidas de acordo com os 163 em Bozra entre a região da Iduméia e Petra então esse esse vale extenso cheio cheio de multidões é comparado a um lagar que Cristo vai pisar ele vai pisar e essas uvas vão salpicar suas vestes por isso que Isaías 63 é dito que as vestes do Senhor Jesus estão salpicadas do sangue das nações porque o dia da vingança de Deus está no seu coração mas o ponto aqui irmãos é que a víndima se refere ao Armagedom a víndima em Apocalipse 14 é tudo figurativo o arrebatamento dos cristãos é comparado a colheita do trigo o pisar das nações é uma víndima no capítulo 19 você tem os detalhes dessa víndima certo os detalhes da víndima lá você vê o céu aberto o cavaleiro descendo e pisando o lagar da ilha do Deus Todo-Poderoso aqui está sendo mencionado de forma breve em poucos versículos assim foi o arrebatamento dos filhos de Deus que picaram o trigo a víndima é o Armagedom mas eu pergunto para os irmãos aqui em Apocalipse é sem sombra de dúvida o que nós temos aqui se a gente olhar a ceifa vem o que? primeiro depois a víndima então o arrebatamento da maioria dos crentes que ficaram deve acontecer antes do Armagedom que é a víndima porque é assim que Apocalipse está dizendo olha só ele fala no versículo 16 volta comigo no 16 e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada essa é a hora do ceifeiro a foice na mão do Senhor Jesus representa os anjos que ele envia lá em Mateus 13 para ceifar o trigo para o celeiro aqui em Apocalipse é uma foice lá são anjos agora o 17 continua assim então não antes então então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo tendo ele mesmo também uma foice afiada saiu ainda do altar outro anjo aquele que tem autoridade sobre o fogo que vai falar da ira do castigo de Deus e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada dizendo toma tua foice afiada e a junta os cachos da videira da terra o Senhor Jesus é a videira celestial mas essa videira é da terra porque ela é totalmente terrena animal e demoníaca como diz Tiago e a junta a videira da terra ela não é a videira verdadeira ela é a falsa videira porquanto as suas uvas estão amadurecidas ou seja encheu a medida da iniquidade está cheio de água de pecado está cheio daquilo que é terreno daquilo que é do homem daquilo que é meia 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 chegou a hora do juízo aí ele passa a foice e a junta as videiras no lagar vindimou a videira da terra está escrito 19 então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra note a expressão a ênfase do Espírito Santo na expressão videira da terra videira da terra por que é chamada de videira da terra porque é a falsa videira é a videira que compete com a videira celestial lançou a videira da terra no grande lagar da cólera de Deus e o lagar foi pisado certo é o Armagedon em Apocalipse é colocado o tempo que isso ocorre o tempo do Armagedon é depois do arrebatamento da maioria dos cristãos está muito claro em Apocalipse ficou claro isso irmãos a ordem aqui está clara para a gente primeiro a ceifa da maioria depois o Armagedon representado pela vídima está claro aqui pela ordem primeiro a ceifa o arrebatamento do trigo a maioria dos cristãos depois a vídima é isso irmãos que agora considerando essa questão a gente pode entender Mateus 13 vamos voltar para Mateus 13 e ver como é que a ordem aparece ali em Apocalipse tem uma ordem em Mateus 13 parece que a ordem está diferente é por isso que eu falei que essa palavrinha de Mateus 13 é importante a gente perceber lá em Apocalipse o arrebatamento da maioria dos cristãos que é o trigo vai primeiro depois o Armagedon agora em Mateus 13 ele menciona na hora da colheita na hora da ceifa lembra que a palavra ceifa aparece em Mateus 13 e também aparece em Apocalipse 14 é a mesma ceifa só tem uma ceifa o próprio Senhor Jesus em Mateus 13 disse que a ceifa é a consumação da era e a consumação da era só se dá nos últimos três anos e meio depois do final dos últimos três anos e meio aí essa era se consuma então nós estamos falando exatamente do mesmo tempo a era não tem como se consumar antes dos últimos sete anos do governo do sétimo rei que vai terminar nos últimos três anos e meio da grande tripulação a era só acaba quando os últimos três anos e meio houverem se passarem aí o filho do homem vai estar nas nuvens reunindo no seu celeiro que é as nuvens conforme a gente viu na semana passada o trigo só que aqui em Mateus 13 a dificuldade eu estou apontando para esses irmãos porque eu não sei se os irmãos têm notado mas para quem estuda profecia isso aqui causa uma dificuldade que vocês não têm ideia para os irmãos terem ideia nem o irmão Pember e nem o irmão Dino conseguiram decifrar essa questão aqui porque sempre algum irmão vê até certo ângulo depois vem outro irmão que vê um ângulo que o irmão não viu o irmão que apontou esse detalhe aqui formou o governo o estudo dele das parábolas a hora que eu estava lendo eu falei puxa e eu também tinha dúvida com relação a esse ponto porque em Apocalipse a ordem é arrebatamento da maioria dos crentes e depois o armagedão primeiro a ceifa depois a víndima agora em Mateus 13 quando a gente lê aqui o versículo 30 diz deixar eles crescer juntos até a colheita você pergunta o que é a colheita o Senhor Jesus responde o Senhor Jesus responde dizendo assim o versículo assim o 39 o inimigo que semeou o diabo a ceifa é a consumação da era onde está a palavra século aí é era certo então o Senhor está falando que vai o joio e o trigo ficarem juntos até a consumação da era ou seja nos últimos três anos e meio no final dos últimos três anos e meio é quando vai acabar a era até a consumação da era no versículo 30 voltando agora até a colheita a colheita é a consumação da era a consumação do século da era e no tempo da colheita ou seja na consumação da era direi aos sem feiros ajuntem primeiro o joio para ser queimado e o trigo recolhei no meu celeiro ô irmãos o joio não é as nações ímpias mas por que aí parece que aqui tem uma contradição porque aqui em Mateus fala que o joio é ajuntado primeiro depois o trigo agora em Apocalipse é o trigo que é colhido e depois a vínima vocês estão entendendo onde aparentemente tem uma contradição aparentemente não tem contradição coisa nenhuma só aparentemente há uma contradição os irmãos conseguiram perceber qual é o ponto porque que eu estou batendo nessa tecla que parece que não é tão importante parece que ô irmão você fica caçando pelo em ovo um detalhe tão pequeno mas esse detalhe pequeno irmão muda toda a interpretação do arrebatamento muda toda a interpretação os irmãos que são pós-tribulacionistas com base no joio ser ajuntado primeiro ensinam que todos os cristãos ficarão na grande tribulação porque o trigo só é colhido mais tarde de acordo com a parábola de Mateus 13 só que em Apocalipse a ordem aparece diferente aparece o trigo sendo colhido primeiro depois a víndima a víndima de Apocalipse corresponde ao joio de Mateus 13 e como é que a gente resolve isso? é notando essa palavrinha que o Espírito Santo bondosamente generosamente graciosamente ajudou alguns irmãos a perceber e também entendendo o processo de colheita no Oriente Médio o Senhor fala ajuntai primeiro o joio para ser queimado depois esse depois não aparece na nossa tradução mas ele é sugerido pelo texto grego ele tem que ser queimado depois ou seja sim as nações vão ser ajuntadas primeiro o ajuntamento das nações para o Armagedon a reunião delas para o Armagedon vai ocorrer antes do arrebatamento da maioria dos cristãos que é o trigo mas o destruir delas que é o próprio Armagedon só acontece depois os irmãos entenderam? então Mateus 13 não está sendo contrário a Apocalipse 14 a ordem ainda está sendo mantida por quê? porque embora o trigo o joio é ajuntado primeiro ele não é queimado assim que é ajuntado ele é ajuntado deixado secar aí se colhe o trigo e depois queima-se o joio ou seja de novo o Armagedon está vindo depois é claro que as nações se organizando para peleja contra Deus no Vale de Megid isso ocorre antes durante os três anos e meio do anticristo só tem uma coisa que o anticristo vai estar pensando em fazer em fazer guerra contra Deus por fim o próprio Deus vai fazer com que as nações e tudo que é inimigo seja juntado no Armagedon mas ajuntar é uma coisa queimar é outra coisa elas vão se ajuntar no Armagedon mas só vão ser queimadas ali depois que a maioria dos cristãos forem tirados porque o trigo é colhido antes do joio ser queimado o joio é ajuntado antes do trigo mas não é não é queimado antes da colheita do trigo por isso que essa palavrinha ajunte primeiro o joio para ser queimado depois é muito importante ela faz com que a gente irmãos não quebre a ordem de Apocalipse 14 se nós quisermos entender o arrebatamento então como a gente viu aqui esse arrebatamento do capítulo 14 vamos voltar agora para Apocalipse 14 ele corresponde aquilo que aconteceu depois que as primícias já foram levadas o lugar em que as primícias estão nos céus é o terceiro céu diante do trono de Deus no capítulo 14 no início o lugar que a ceifa de trigo está é as nuvens por que que eu sei que é as nuvens porque o versículo 14 fala que havia uma nuvem branca a mesma nuvem que envolveu o senhor Jesus quando ele subiu aparece aqui agora quando ele está descendo uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice criada então quando que está acontecendo o arrebatamento do trigo o senhor está no céu não ele está sobre as nuvens já o primeiro grupo de cebada os que viveram pela ressurreição que amadureceram primeiro já foram levados como a figura de Êxodo fala que são levados ao tempo o segundo grupo é levado para as nuvens já não mais para o terceiro céu no templo de Deus terceiro céu mas para as nuvens porque o senhor Jesus já deixou o terceiro céu e está sobre as nuvens as nuvens de apocalipse 14 14 corresponde ao celeiro de Mateus 13 que é um lugar que não está nem no campo e nem no templo ele está entre uma coisa e outra assim como as nuvens estão entre esse mundo e o terceiro céu é aqui que eles são levados essa é a grande maioria dos cristãos esses são os que ficaram para a grande tribulação dos vivos certo o primeiro ponto que eu quero tocar aqui com os irmãos quem são esse terceiro grupo de arrebatados são aqueles que não puderam ser nem filho varão e nem primícia ficaram por quê porque é a messe é a grande maioria é a colheita geral que só amadurece depois quando que eles são ceifados quando o senhor Jesus está sobre as nuvens e aí é dito que ele ceife por quê porque a ceara da terra a colheita geral da terra já amadureceu e aí então ele passa a sua foice e a terra é ceifada quem são esses bom esses vocês vão ver são aqueles que amadureceram durante a grande tribulação no capítulo 15 agora de apocalipse vamos olhar um pouquinho também capítulo 15 de apocalipse agora vamos lá esse trigo aqui que é tomado depois ele tem uma subdivisão nós vamos olhar o capítulo 15 e o capítulo 4 de tesla no ciência que a gente leu também com cuidado ele tem uma subdivisão está incluído nesse trigo subgrupos de crentes que serão tomados depois eles são tomados como trigo mas eles são de três categorias primeiro quem são eles capítulo 15 agora versículo 3 2 aliás 2 vi como que um mar de vidro João já tinha visto esse mar de vidro no capítulo 4 diante do trono de Deus mas presta atenção que o mar de vidro estava diante do trono de Deus aqui no estadio onde esse mar de vidro aqui no versículo 2 ainda não fala onde ele se encontra ele só fala vi como que o mar de vidro mesclado de fogo outro detalhe irmãos se os irmãos olharam o capítulo 4 aparece o mar de vidro mas não o fogo agora no capítulo 15 o mar vidro está misturado com o fogo e os vencedores da besta ou seja aqueles que venceram a besta venceram a sua imagem os vencedores da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e admiráveis são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso justos e verdadeiros são os teus caminhos ó rei das nações quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor pois só tu é santo por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos quem são esses irmãos aqui é dito que eles são vencedores da besta e da sua imagem então o que significa que eles lutaram ora você só vence algo contra o qual você luta quem são esses esses é parte daquela ceifa que aparece no 14 certo eles são uma parte da ceifa que aparece no 14 no 14 você tem o trigo que foi deixado no campo para amadurecer no ardor do sol até mais tarde aqui você tem uma parte deles dizendo que eles são especificamente de modo seleto os que venceram a besta e a sua imagem isso indica o que primeiro eles não aceitaram a marca da besta eles não receberam o seu número e nem o seu nome provavelmente foram decapitados porque tiveram que vencer tiveram que morrer selar a sua pele com sangue do martírio para que pudessem agora estar de pé essa expressão achavam-se em pé no livro de apocalipse ela é usada para o cordeiro que tinha acabado de morrer mas estava em pé então indica ressurreição ela é usada para aqueles que vão aparecer no trono branco que estavam em pé diante do trono então voltaram a vida para ser julgados sempre essa expressão indica que alguém morreu e foi dado a ele viver novamente então essas essas pessoas que aparecem aqui no capítulo 15 sobre o mar vítreo com fogo que venceram a besta a sua imagem não receberam seu número nem o seu nome são pessoas que ficaram na grande tribulação e tiveram que vencer a besta não aceitando o seu número e por isso foram martirizadas durante a grande tribulação e agora estão em pé diante do diante do senhor estão em pé diante do senhor sobre o mar vitre com fogo eles foram ressuscitados certo então esse grupo aqui é o grupo dos vencedores tardios que estavam na grande tribulação e foram martirizados pelo anticristo que alguns na verdade não só alguns mas muitos iriam ser martirizados pelo anticristo o próprio capítulo 14 ele mostra pra nós versículo 13 então ouviu uma voz do céu dizendo escreve bem aventurados felizes os mortos não qualquer morto ele vai dizer que tipo de morto que é feliz porque esse versículo aqui é lido até em velório sabe frente morreu não importa a condição abre o versículo bem aventurados os mortos que desde agora morrem no senhor irmão só que presta atenção que o versículo tá falando assim bem aventurados os mortos que desde agora tem um tempo aqui que a partir de agora que desde agora agora o que? o que que tá acontecendo na terra nessa época? o que que tinha quando essa visão a quarta voz foi ouvida o que que tava acontecendo na terra nessa hora? se a gente olhar o versículo eu tô fazendo várias digressões irmãos e agora eu entendo porque que o irmão Otimari pedia pra ler cem vezes o apocalipse antes pra ficar só citando né ele não ele não ficava indo em textos porque é muito detalhe irmãos e eu sei que às vezes pode confundir mas eu tenho que fazer essas digressões então a gente não consegue entender a palavrinha fala bem aventurados os mortos que desde agora então quer dizer que todo aquele que morrer selando a sua fé no senhor com o sangue é bem aventurado aqui não tá falando que toda a morte de todo crente é uma bem aventurança porque nós podemos morrer não estando preparados mas quem sela a fé diante do anticristo com sangue esse é bem aventurado esse tem garantia de ser ressuscitado e se tornar vencedor ainda que seja um vencedor tardio como que eu sei que o tempo do desde agora aqui se refere à época da perseguição do anticristo porque a voz que precedeu essa quarta voz fala exatamente isso vamos voltar aí no versículo 9 do capítulo 14 versículo 9 fala seguiu-se a este outro anjo terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta o que que tá acontecendo na terra irmãos qual que é o contexto aqui a besta está sendo adorada a adoração da besta está sendo está se iniciando certo e a besta está exigindo adoração então um anjo sai proclama se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro então por quê por que que ele tá fazendo essa advertência porque o anticristo começou a exigir adoração porque ele erigiu a sua imagem e ordenou que todos o adorassem então vem essa advertência do céu se alguém adorar vai participar do juízo da besta adorou a besta vai participar com ela do mesmo tormento a fumaça do seu tormento 11 sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome aqui ah bem nesse tempo como diz o irmão Gino ah é aqui não antes aqui nesse tempo está a perseverança dos santos a palavra grega hipomenei significa paciência para sofrer aqui está aqui está sendo testada aqui será averiguada a paciência dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus porque nessa hora o anticristo vai estar exigindo adoração exigindo que se dobre diante dele da sua imagem se receba o seu número a sua marca então nesse contexto que a nossa paciência se ficarmos vai estar sendo testada nessa hora aí o versículo 13 fala então ouvi então então nesse tempo então depois que foi vista que a paciência dos santos está sendo testada em relação a besta e o anticristo então ouvi uma voz do céu dizendo 13 escreve bem-aventurados os mortos que desde agora agora do tempo do teste da paciência do teste de amor pelo senhor do teste de não adorar a besta desde agora os mortos que morrem no senhor bem-aventurados eles são porque você acha que ao recusar a adoração do anticristo o que vai acontecer com essas pessoas a morte a morte intenso sofrimento irmãos mas o anjo diz bem-aventurados que desde agora morrem no senhor sim diz o espírito para que descansem das suas fadigas pois as suas obras os acompanham ou seja naquele tempo morrer pelo senhor vai garantir que sejamos vencedores naquele tempo morrer de modo prematuro por martírio é uma bem-aventurança te dá direito de ser vencedor ainda que um vencedor tardio porque está falando de alguém que morreu porque ficou na grande tribulação o filho varão já foi as primícias também já foram mas esses daqui ficaram para enfrentar a besta e a adoração a sua imagem a eles irmãos ainda é dado o privilégio o privilégio de mesmo que tardiamente vindicarem a glória de Deus sim 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 estão incluídos os judeus piedosos os que guardam os mandamentos de Deus então o que que acontece eles também vão estar sendo testados agora os cristãos aqui eles estão morrendo debaixo da perseguição da besta o que que acontece com eles então muitos vão morrer irmãos não são poucos muitos eu ouso dizer que a maioria dos crentes que ficarem da grande tribulação não vão conseguir fugir porque o método de Deus de guardar os cristãos é arrebatamento o método de Deus de guardar os judeus é selando eles na terra o remanescente eu digo o método de Deus de arrebatar os cristãos é arrebatando eles esses não foram arrebatados muitos irmãos muitos assim como muitos mártires aqui vão estar perdendo a cabeça como muitos mártires hoje também em países de perseguição tem perdido a cabeça tem pagado como sangue pela fé pelo testemunho do Senhor então mas graças a Deus olha só olha como é que a misericórdia está misturada a severidade se eu ou você ou qualquer irmão ficar ainda que tardiamente nós poderemos ser vencedores seremos bem-aventurados se a foice tirar a nossa cabeça nessa hora aí como diz o irmão Gino corta aqui e sai inteiro do outro lado e na hora que a última parte do juízo de Deus estiver sobre esse mundo aparece agora os vencedores da besta e da sua imagem quem são eles? são os que estavam sendo testados no capítulo 14 são eles certo? no capítulo 14 a gente tem os que estão sendo testados por isso a advertência do anjo e que precisam ser encorajados e por isso a voz fala bem-aventurados aí morrem todos eles o que que acontece depois da morte deles? os irmãos estão entendendo aqui a ordem irmãos do 14 o anticristo começa a pedir adoração enquanto as primícias estão no céu com o senhor o anticristo começa a pedir adoração e perseguir os que não adoram é isso que a gente vê no versículo 9 aí o que que acontece com os que ele exige adoração e não adoram? morrem começam a morrer a paciência deles começa a ser testada a disposição para sofrer pelo senhor é testada ao último com o martírio deles e aí no versículo 13 o encorajamento do céu não se preocupem se vocês morrerem vocês são felizes a partir de agora então eles morreram certo? aí o 14 versículo 14 fala da safe quem está incluído nessa safe? esses que morreram na grande circulação é um grupo que faz parte da safe porque eles amadureceram forçadamente são trigo que amadureceram mais tarde com a espada do anticristo estão incluídos aqui nessa safe visto que eles amadureceram debaixo do fogo da perseguição então agora eles serão ceifados eu já vou dizer não, não vai ter cristão que vai aceitar a marca da besta porque Apocalipse diz bem claro que só vai adorar a besta aqueles que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro não vai ter cristãos que adoram a besta de alguma forma todo cristão genuíno vai suportar o ardil eu tenho também minhas opiniões do que que fortalecerá os cristãos nesse tempo o anjo pregando o evangelho eterno as duas testemunhas que vão estar na terra sofrindo azeite e a própria presença do Senhor vindo para os ares isso irmãos com certeza vai causar alguma emanação de graça para que esses cristãos que mesmo infiéis e tendo sido deixados louvado seja o Senhor eles consigam suportar a perseguição é impossível que a presença do Senhor Jesus nos ares nas nuvens não comunique nenhum tipo de graça para aqueles que estão na terra com certeza comunicará com certeza as duas testemunhas também estarão na terra ainda que um lugar geográfico limitado mas vão estar com as suas profecias poderosas animando o remanescente de Israel e porque não os cristãos que estarão vendo esses sinais e o anjo vai estar passando pregando o evangelho eterno essas três coisas juntas vão fortalecer o povo de Deus que ficaram para suportar o martirio então eles vão ser martirizados a besta começa a receber adoração no 13 no 14 9 exigir adoração persegue matos que não adoram então vem uma advertência para que os cristãos fiquem firmes para que eles não adorem e aí vem um encorajamento dizendo que vai acontecer por eles não adorarem são bem-aventurados e como eles não adoraram e foram martirizados é o que se supõe pelo versículo 13 porque tem muita gente morrendo por isso a voz vem do 13 falando vem no versículo 13 falando que são felizes estão morrendo então eles amadureceram são trigos prontos para colheita como eles amadureceram o versículo 14 ao 16 introduz o filho do homem o ceifão e para eles serem ceifados eles têm que ser ressuscitados são ressuscitados e arrebatados mas para encontrar o senhor nas nuvens certo? esse é o primeiro grupo e quem são eles esses ressuscitados que vão com o senhor nas nuvens a segunda visão deles aparece no capítulo 15 eles são os que venceram a besta e a sua imagem sendo martirizados por isso estão em pé apesar de terem morrido estão em pé sobre o mar vidro com fogo agora eu queria também chamar a atenção para essa expressão por que que aqui no capítulo 15 o mar de vidro que está diante de Deus aparece com fogo se a gente lê o capítulo 4 há o mar de vidro mas não há fogo diante do trono vamos voltar lá no capítulo 4 para os irmãos verem essa essa questão é claro que nós queremos ser vencedores mas eu queria até falar isso aqui com uma palavra de encorajamento se eu e você crer no senhor e nós ficarmos nós não vamos aceitar a marca da besta não precisa ter medo vamos sofrer e eu sei que o sofrimento pode nos causar medo mas de algum jeito Deus nos guardará de receber a marca do otimismo quer seja por meio da presença de Cristo nos ares que deve dele emanar algum encorajamento quer seja por meio da profecia e dos sinais poderosos e miraculosos das duas testemunhas quer seja pelo evangelho eterno pregado pelo anjo entre o céu e a terra nós seremos fortalecidos para esse momento é claro é claro todavia que eu não encorajo ninguém a ficar para viver é claro que eu quero ser arrebatado e quero que vocês façam parte dessa companhia seleta também mas se ficarmos irmãos mesmo ali o poderoso braço de Deus não vai nos abandonar de todo então no capítulo 4 aparece aqui o o mar de vidro só que aqueles que estão ressuscitados lá no 15 também estão sob o mar de vidro só que o mar de vidro misturado com fogo aqui não tem fogo olha só o versículo capítulo 4 vamos começar no 2 imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda e ao redor do trono há também 24 anciões assentado e assentado neles 24 anciões vestidos de branco e em cujas cabeças estão coroas de ouro do trono saem relâmpagos vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são sete espíritos de Deus há diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal aqui você tem um mar de vidro semelhante ao cristal mas não tem fogo junto agora nós temos o fogo junto ao mar de vidro no capítulo 15 e se nós lermos Daniel capítulo 7 você vai ver que do trono de Deus emana um rio de fogo mas aqui você tem o vidro misturado com o fogo lá no 15 né então assim Daniel 7 fala do fogo emanando do trono o capítulo 4 de Apocalipse fala do mar vítreo como cristal mas sem fogo e o capítulo 15 fala do mar vítreo misturado com fogo o que que significa isso? se nós lermos Daniel capítulo 7 nós vamos ver que lá está falando do juízo de Deus sobre as nações ímpias os impérios ímpios que são comparados a bestas ali você não tem nem o mar você tem só um rio de fogo certo? porque ali está falando de juízo é tudo que essas nações ímpias e plenamente rebeldes receberão de Deus juízo aqui nós estamos tendo uma visão no capítulo 4 do trono de Deus nos céus e nos céus não há juízo porque ali a vontade de Deus é feita então o que nós temos é o mar vítreo esse mar vítreo é a realidade celestial do mar de fundição que existia no templo e da bacia de bronze no tabernáculo no tabernáculo a bacia de bronze onde os sacerdotes lavavam seus pés e mãos para ministrarem diante de Deus era feita dos espelhos de bronze das mulheres então naquela época não tinha espelho como a gente tem hoje eles usavam bronze e davam um aspecto de ver mais ou menos a fisionomia um pouco embaçada aquele bronze foi doado pelas mulheres os seus espelhos para formar a bacia de água onde eles lavavam os pés então aquela água cristalina os lavava e o bronze refletia a imagem do rosto deles a fim de serem purificados aquela bacia irmãos de bronze refletindo a imagem deles na água representava o lavar renovador do Espírito Santo o Espírito Santo nos convencendo dos pecados na nossa consciência esse mar vitre é um símbolo da pureza celestial pureza essa que é exigida só o Espírito Santo pode dar por isso ali a água lavava aqueles sacerdotes para purificá-los na sua o seu serviço a Deus aquele mar vitreo que era um mar vitreo é um mar de fundição na verdade que era um mar da bacia que depois virou na verdade um lavatório no templo no templo era um lavatório no tabernáculo era uma bacia mas de qualquer jeito era um espelho pelo qual eles podiam se ver o cristal fala de algo que reflete que possibilita a visão enquanto a água lavava agora aqui você tem esse mar de cristal diante de Deus e não tem fogo porque ali a vontade de Deus é feita e tudo está em perfeita a ordem com que Deus ordenou nos céus em Daniel Deus está julgando as nações então o fogo vem sobre sai do trono de Deus mas com esses vencedores no capítulo 15 nós temos o fogo misturado com o mar olha aí vir como um mar de vidro mesclado de fogo por que que aqui o fogo está misturado com o mar de vidro por que que por que que acontece isso um mar de vidro mesclado com o fogo se o mar de vidro representa a pureza que está diante de Deus representa a consciência plenamente renovada e limpa diante de Deus por isso que aqueles sacerdotes lavavam as mãos e os pés naquela bacia de bronze com água que é figura desse mar que está diante do trono porque o que João está vendo no capítulo 4 de Apocalipse é uma figura do tabernáculo no tabernáculo você tem um castiçal de sete hastes no terceiro céu você tem os sete espíritos com sete tochas no tabernáculo você tem a bacia de água no terceiro céu você tem o mar vitre no tabernáculo você tem aquela ordem feita por Davi de 24 turnos sacerdotais no santuário celestial você tem 24 anciões no templo e no tabernáculo e principalmente depois no templo você tem quatro querubins no santo dos santos no tabernáculo celestial você tem quatro seres viventes então tudo é uma figura e realidade se a bacia de bronze lá cheia de água corresponde à pureza renovadora do espírito santo na mente e consciência dos sacerdotes e diante de Deus essa pureza é muito maior então aqui também isso vai significar isso você tem uma purificação aqui no mar de vidro só que o mar de vidro está misturado com o fogo lembre-se irmão o mar de vidro representa a purificação feita pelo espírito santo na mente e na consciência purificando a consciência renovando a mente pelo seu poder purificador era isso que tipificava no tabernáculo ele tem a sua realidade no terceiro céu e lá tem um mar de vidro cristalino porque ali a vontade de Deus é feita e tudo é puro mas aqui você tem o fogo misturado com essa purificação por quê? sabe o que isso significa? que esses cristãos que ficaram na grande tribulação para completar a sua purificação tiveram que passar pelo fogo só o lavar da água não foi suficiente deveria ter sido suficiente se eles tivessem vivido vidas celestiais mas eles foram cristãos terrenos que amadureceram mais tarde que só a exortação da palavra não foi suficiente então junto com a exortação do espírito santo o mar vítreo o cristalino a pureza do céu Deus teve que enviar fogo e eles passaram pelo fogo qual foi o fogo irmãos? que esses irmãos que estão ressuscitados agora no capítulo 15 enfrentou o fogo do martírio o fogo do anticristo o fogo da tribulação só a purificação do espírito santo na palavra não foi suficiente a purificação do espírito santo na palavra é a água na bacia de bronze purificando as consciências e as mentes é assim que Deus quer nos purificar pelo lavar de água da palavra ele quer renovar nossa mente limpar a nossa consciência não só de pecados o que limpa a consciência de pecados é o sangue mas tem aspectos irmãos que a nossa consciência fica maculada são as impurezas do espírito que é com questões mundanas e de morte isso também é lavado pelo espírito santo na palavra esse é o lavar da bacia de bronze é o lavar do mar de fundição todos nós temos que ser lavados pela palavra temos que ser lavados pelo espírito santo na palavra esse é o mar vítreo e no céu tudo funciona de acordo com essa pureza por isso lá existe um mar vítreo que corresponde a figura da bacia de água no céu tudo está de acordo com essa pureza na terra você tinha a figura dela na bacia e no mar de fundição mas aqui agora eles estão em pé sobre esse mar mas junto com esse mar vítreo aparece fogo o que significa que eles passaram e foram aqueles que saíram da prova do fogo que eles tiveram junto com o espírito santo e a palavra o fogo para completar a purificação porque é isso que vai acontecer com cada cristão se eles tivessem sido aqueles que buscam o senhor agora se nós formos cristãos que buscam o senhor agora nós não vamos estar incluídos nesse grupo aqui mas se nós não buscarmos o senhor agora se o lavar renovador do espírito santo pela palavra não fosse suficiente para purificar o nosso espírito das impurezas para nos tornar sacerdotes habilitados se esse lavar não fosse suficiente irmãos Deus vai misturar o lavar do espírito santo o mar vítreo onde está a água com o fogo foi o que esses cristãos experimentaram só que por fim eles venceram então agora não é dito que eles estão dentro do mar de fogo eles estão em pé sobre o mar de fogo significa que eles passaram eles cruzaram esse mar de vidro misturado com fogo e estão em pé sobre ele significando também uma outra coisa eles nunca mais serão tocados por nenhum tipo de prova eles venceram a última prova ainda que tardiamente mas venceram então agora estão ressuscitados e estão diante de Deus eles são uma parte dos cristãos que são tomados na seiva os que pagaram com a vida durante o tempo da grande população os que não aceitaram a marca da besta não adoraram o seu nome os que receberam a palavra de encorajamento sejam felizes se morrerem a partir de agora a partir de agora mesmo tardiamente há uma chance de vocês glorificarem a Deus as suas vidas aqui está sendo testada a paciência e a perseverança de cada um aos que morrem nesse momento felizes por selarem a fé com martírio é garantida a ressurreição e estarem em pé sobre o mar vítido com fogo como aqueles que venceram o fogo e agora estão de pé tiveram que passar por esse fogo mas por fim venceram venceram ao pagarem com a própria vida estão ressuscitados de pé com arpas cantando diante de Deus eles são uma parcela bem grande dos que são ceifados na hora da ceifa mas não são os únicos vou só introduzir e nós vamos continuar esse assunto na próxima reunião espero que isso não tenha ficado muito complicado para os irmãos eu estou me esforçando aqui para ser o mais possível didático devagarosamente para que a gente possa entender e eu faço questão que os irmãos leiam comigo para ir entendendo a lógica porque de fato a profecia foi feita de uma forma que nós temos que mergulhar para poder entender Deus faz assim para que nosso coração fique zeloso e nós não durmamos esquecendo-se da luz que ele pode nos dar na palavra profética então ele propositadamente ele sim ele dificultou um pouco para que fosse produzido nosso coração busca busca e junto com a busca nós tivéssemos o prêmio do encorajamento e da santificação na nossa vida ao sermos encorajados também vamos querendo santificar para não fazermos parte dos vencedores tardios mas ainda que formos tardios ainda que formos tardios poderemos ser ressuscitados como aqueles que estão em pé sobre o mar ventre mesclado com fogo por ter vencido o fogo da prova do anticristo agora quem são o outro grupo que também vai fazer parte desse arrebatamento de colher de cempo bom grande parte como a gente viu no capítulo 14 são os que passaram pela prova da adoração do anticristo e foram felizes por terem morrido naquele momento outro grupo que vai estar nessa mesma hora quando o senhor Jesus estiver sobre as nuvens são os mortos os cristãos mortos que vão ressuscitar mas que não fizeram parte do filho varão vamos ver vamos voltar em textos eu vou parar aqui eu vou ler esse texto nós vamos só pontuar quem são eles aqui rapidinho não vou explicar só vou dizer esse grupo é tal grupo esse grupo é tal grupo e nós fomos uma vírgula aqui continuamos na próxima reunião o primeiro grupo que a gente viu hoje essa subdivisão da ceifa entende irmão não é um outro arrebatamento esse arrebatamento é um só nós já vimos agora até agora o arrebatamento do filho varão das primícias e da ceifa só que a ceifa tem três grupos de crente pelo menos tem os mortos que venceram a ser martirizados na grande tribulação e tem aqueles mortos de eras passadas que aparecem em textos é deles que Paulo está falando aqui quando ele fala esse versículo de textos e como que a gente sabe que é deles que Paulo está falando porque Paulo diz que essas pessoas vão encontrar o senhor nas nuvens não no terceiro céu então o arrebatamento de textos e de textos tem que corresponder também a mortos que estão ressuscitando aqui está parcialmente uma resposta para aquilo que a Viviane perguntou a Raquel também perguntou a Raquel de Gasper perguntou em uma das reuniões que é aqueles mortos que não se os filho varão são mortos mártires e os mortos que não são mártires onde vão ressuscitar vão ressuscitar aqui vão ressuscitar aqui os mártires da grande tribulação ressuscitam aqui porque morreram só na grande tribulação então foram desqualificados para participar do melhor arrebatamento venceram mas venceram no fogo da perseguição do anticristo e por terem passado pelo fogo o fogo ajudou a água a purificá-los a água que está no mar vito não foi suficiente então passaram pelo fogo também e por fim eles estão em pé num mar misturado com fogo querendo dizer venceram essa prova de fogo e não pegaram o melhor arrebatamento agora não só eles que ficaram na grande tribulação e foram martirizados durante a grande tribulação estão encontrando o senhor nos ares como ceifa mas também mortos que não foram mártires em eras passadas e que estão ressuscitando também para encontrar o senhor nos ares isso é testemunha esses quatro vamos ler o versículo dezesseis de novo vamos ler o quinze começando no quinze ora ainda vos declaramos por palavra do senhor isto nós os vivos os que ficarmos os que ficarmos até a vinda para o cia aqui o senhor Jesus já iniciou a sua para o cia ele já está na verdade nos ares aqui a para o cia dele já se iniciou ele já desceu para os ares como é que nós sabemos isso o próprio versículo vai dizer ficarmos até a para o cia o filho varão foi antes da para o cia se iniciar as primícias foram antes da para o cia se iniciar esses daqui ficaram para a para o cia esses daqui por isso que eu falei que eles eram só uma parte tem cristãos que não vão ser martirizados eles vão conseguir escapar da perseguição do anticristo mas o sofrimento vai ser tanto que eles vão estar vivos quando a para o cia se iniciar é deles que Paulo está falando então você tem aqui mártires até onde a gente viu aqui os mártires da grande tribulação que morreram debaixo da perseguição do anticristo vão ressuscitar e vão encontrar o senhor nos ares e a figura que é dada a eles é de um mar de vidro mesclado com fogo certo isso que a gente viu até agora você tem aqui os vivos que ficaram para a parousia ou seja pessoas que não morreram debaixo da perseguição do anticristo mas que sofreram e apenas o sofrimento foi suficiente para amadurecê-las esses são os vivos que ficam para a parousia é o que Paulo está falando aqui os vivos que ficaram para a parousia agora deixa eu chamar a atenção e eu provico que eu paro aqui esse é o último ponto que eu vou colocar por que que eu sei que esses vivos aqui que Paulo está falando não está falando de vencedor está falando de quem ficou na grande tribulação para guardar o senhor certo está falando de pessoas que ficaram enquanto outras foram levadas quem que foi levado até agora quem que foi levado até agora os vencedores primícia e filivarão esses já foram levados os que ficarmos aqui está falando do resto que ficou para a grande tribulação esse resto que ficou inclui pessoas vivas que vão ficar vivas até a parousia e pessoas que morreram martirizadas durante a grande tribulação pelo anticristo e os mortos de eram passados todos esses vão ser arrebatados nessa colheita de ceifa como que eu sei que os que ficam aqui está falando dos que ficaram enquanto o filho de varão e as primícias foi porque a palavra grega usada aqui é perileipo perileipo aí a força desse perileipo colocado aqui aparece ela é usada na septuaginta em Amós capítulo 5 versículo 15 e em segunda crônica 34 versículo 21 a septuaginta é a tradução grega do antigo testamento hebraico do texto premastorético a septuaginta usa esse texto e essa expressão perileipo segundo o irmão Lange ela significa nesses textos aqui e aqui é os que ficaram enquanto outros partiram e retiraram a força dela sugeria alguns que ficaram depois que outros foram tirados depois nós os vivos os que ficarmos inclui os mortos derrotados esses mortos que vão ressuscitar aqui agora Anderson no capítulo 4 versículo 16 17 são mortos derrotados também eles vão ter que ressuscitar agora por isso que eu falei que eu sei que parece muita informação irmãos mas não tem jeito a gente está falando de arrebatamento e tem muita coisa para ser vista mesmo né filho varão e primícia já foram os vivos os que ficaram até a parousia até que o senhor Jesus desça na sua parousia dos ares são os que ficaram vivos na hora que a parousia aconteceu é deles que Paulo está falando só que não tem só esse grupo como a apocalipse mostra tem um grupo que morreu durante a perseguição do anticristo certo esse grupo na hora da ressurreição aqui do capítulo 4 vai estar incluído nos mortos que vão ressuscitar então olha só vamos ler aqui depois nós os vivos os que ficarmos os que ficarmos vivos quando a parousia estiver acontecendo porque ela já está acontecendo o Cristo já está sobre as nuvens aqui esses vivos que ficaram para guardar o senhor nas nuvens são aqueles que não foram martirizados durante a grande população até agora nessa reunião que a gente está fazendo aqui a gente viu o martírio dos que morreram durante a grande população eles também estão na seita mas não só eles estão na seita a seita é o rebatamento quando o senhor Jesus estiver sobre as nuvens os mártires da grande população estão na seita amadureceram mais tarde estão na seita morreram agora aqui também está falando de um outro grupo que está vivo que não chegou a ser mártir que está vivo na hora que o senhor Jesus desce sobre as nuvens mas também vão ser tomados amadureceram é um grupo que não chegou a ser morto pelo anticristo nem todos os cristãos vão ser mortos pelo anticristo mas todos vão sofrer e por isso vão amadurecer é esses vivos aqui os que ficaram vivos é interessante que Paulo fala nós os vivos os que ficarmos se ele estivesse falando que todo mundo ia ficar ele não precisava falar os vivos os que ficarmos para que repetir isso como o irmão Deus fala então se ele repetiu nós os vivos os que ficarmos ele está falando dos vivos que ficaram quando outros foram ele está falando daqueles está entendendo irmãos daqueles que ficaram na tribulação e ficaram vivos não foram martirizados é de um outro grupo de crentes que ele está falando aqui não de um outro arrebatamento mas de um outro grupo de uma outra de uma outra companhia de crentes que também vai ser tomado no arrebatamento da seita nós vimos em Apocalipse que na ceifa estão os mártires da grande tribulação e Paulo está falando aqui de vivos que ficaram vivos durante a grande tribulação na época da parousia que não chegaram a ser martirizados mas também amadureceram também são tomados mas não só eles Paulo continua os que ficarmos até a parousia do Senhor de modo algum precederemos os que dormem ah os que dormem que não eram que levarão também vão ressuscitar aqui também vão ressuscitar aqui só que agora irmãos agora nós temos que ver isso aqui aqueles mártires que morreram na grande tribulação e que eram por isso vencedores tardios sobre Marvito eles estão incluídos nesses mortos aqui de Tessalonicenses 4 então até agora até agora até agora até agora a gente viu os mártires da grande tribulação e os que estão o que? vivos na grande tribulação aqueles mártires da grande tribulação fazem parte desse grupo chamado mortos aqui em Tessalonicenses por que que eu sei que eles fazem parte desse grupo aqui? porque o Senhor Jesus está descendo sobre os ares como Paulo está falando e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro ora aqueles que morreram martirizados na grande tribulação não são mártires em Cristo? não são mortos em Cristo? então eles também estão ressuscitando aqui nessa ressurreição aqui dos mortos Tessalonicenses 4 eu só vou falar e a gente vai entrar nos detalhes na semana que vem estão incluídos nessa ressurreição de Tessalonicenses 4 os mártires da grande tribulação que a gente viu no início da reunião estão incluídos as virgens de Mateus 25 nós vamos ver depois o porquê e estão incluídos os mortos não vencedores de espécie alguma todos eles porque morreram em Cristo tem que ressuscitar aqui nós estamos falando de três grupos de crentes mortos mártires da grande tribulação as virgens de Mateus 25 e os não vencedores de forma alguma que morreram também tem que ressuscitar aqui porque essa ressurreição é no ressoar da trombeta é a última trombeta não vai ter outra trombeta para anunciar a ressurreição depois de crente é ressoar da trombeta ouvido a voz do arcanjo que corresponde a última trombeta de 1 Coríntios 15 que é a sétima trombeta de Apocalipse 15 então não tem outra trombeta todos tem que ressuscitar aqui estou falando todos os cristãos vão ressuscitar aqui vão ser trazidos a vida aqui eles vão ressuscitar aqui eu estou falando de ressurreição aqui irmãos o sentido de ser trazido de volta a vida você trazer de volta a vida ressurreição em toto significa ser glorificado para nunca mais morrer isso até agora até agora só os vencedores das primícias do filho varão e dos que e os que foram aprovados aqui provaram aqui nós estamos falando de ressurreição daqueles que ressuscitam sendo trazidos de volta a vida para aparecerem no tribunal de Cristo nós não estamos falando de ressurreição e glorificação aqui está falando de todos os cristãos que estão no Hades tendo que sair nessa hora porque é a última trombeta que está tocando quem que está incluído nela os mortos da grande tribulação de Apocalipse 14 versículo 9 em diante que são tomados na ceifa os que ficaram vivos que não foram mortos estão sendo tomados aqui também e entre esses mortos além dos que estão na grande tribulação foram martirizados inclui as virgens de Mateus 25 por que que eu sei que as virgens estão aqui irmãos? porque se você lê Mateus 25 com cuidado é dito que a meia noite ouviu-se um grito eis o noivo saiam ao seu encontro e elas acordam ressuscitam e o grito que anuncia a chegada do noivo corresponde a voz do arcanjo anunciando que o Senhor Jesus está descendo sobre os ares então as virgens de Mateus 25 que estão aqui entre os mortos que ressuscitam os mártires da grande tribulação estão aqui entre os mortos que ressuscitam nessa hora e os não vencedores de eras passadas também ressuscitam aqui mas além desses três grupos de mortos que vão ressuscitar aqui estão também os vivos que ficaram vivos para a parousia do Senhor então nós estamos falando de quatro tipos de cristãos que vão estar incluídos na grande serra é o terceiro arrebatamento mas são quatro grupos de cristãos que são tomados nesse momento deu para entender? eu vou terminar de ler o versículo e paro nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor quem são esses vivos aqui irmãos? esses vivos que ficaram são aqueles que ficaram vivos enquanto as primícias e o filho varão já foi eles ficaram e estão vivos não chegaram a ser martirizados ficaram e estão vivos até a parousia do Senhor diferente dos mártires que morreram durante a perseguição do anticristo esses não ficaram vivos ficaram para a terra mas morreram na perseguição de modo algum precederemos os que dormem os que dormem aqui incluem as virgens de Mateus 25 incluem os mártires da grande tribulação que a gente leu no capítulo 14 e incluem os não vencedores de eras passadas vamos ressuscitar aqui também porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus veja que ele não está mais nos céus ele está nas nuvens e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro esses mortos em Cristo são esses três grupos de crentes mortos amém e ainda está incluído também os que estão vivos que amadureceram mas não chegaram a ser mortos pelo anticristo esses são os que ficaram vivos para a parousia do Senhor lembra do termo ficar aqui do verbo ficar que é perileipo que de acordo com o irmão Lange e o irmão Gouvet é usado com uma força expressiva na sepulaginta em Amós e em segunda crônicas para se referir a um grupo que fica enquanto outros partiram em retirada Amós 515 segundo crônicas 3421 para quem quiser conferir na sepulaginta tá bom ficou claro irmãos que o arrebatamento da seifa acontece antes do Armagedon de acordo com Apocalipse 14 e Mateus 13 isso tá claro né Mateus 13 parece que indica que o Armagedon vem antes mas não é é que o joio é juntado antes para ser queimado depois então ele é queimado depois que o trigo é colhido tá ficou claro também que os vencedores de Apocalipse 15 que estão sobre o mar vítreo com fogo estão ali porque foram purificados mas tiveram que ter junto a participação do fogo mas por fim eles venceram quem são eles? eles são aqueles que suportaram a perseguição do anticristo no capítulo 14 eles são uma parte da seifa quem mais tá incluído na seifa? outros mortos além deles eles os mortos da perseguição do anticristo os mortos das virgens de Mateus 25 e os mortos não vencedores de eras passadas todos eles estão incluídos nos mortos de Tessalonicenses 4 que vão até as nuvens que é a hora que o arcanjo toca trombeta que é a hora que na parábola de Mateus 25 é gritado falando da chegada do noivo que é a hora que ressuscitam todas as virgens que estavam dormindo todos esses grupos de mortos cristãos estão incluídos aqui nesse arrebatamento que já não vai mais ao terceiro céu só vai até as nuvens e além deles estão os vivos que ficaram os que ficaram vivos até a parousia do Senhor que Paulo cita também no começo do versículo também serão levados para as nuvens amém a gente vai continuar a gente vai continuar na próxima reunião que o Senhor nos abençoe e nos encoraje com essa palavra nos encoraje a sermos vamos dar seguimento irmãos com o que a gente já vinha falando a respeito do arrebatamento que foi o assunto parentético que havíamos começado a abordar já pelo menos três reuniões três reuniões de compartilhar nós dentro do estudo geral de Apocalipse e na semana passada nós paramos falando acerca do arrebatamento da messe lendo Apocalipse 14 dos versículos 14 e 16 nós vimos que essa messe ela se divide né em alguns grupos de conteúdo de crentes que serão levados né nessa colheita mais geral que vem depois do arrebatamento das primícias também depois do arrebatamento do Fivarão que deve ser o primeiro arrebatamento aquele que antecede todos os outros depois nós vimos que essa ceifa essa colheita no próprio livro de Apocalipse é dito que ela ocorre no tempo final depois da perseguição do anticristo que é retratado pela terceira voz do anjo que fala no capítulo 14 versículo 9 até o 12 aonde a perseverança né ou a paciência dos santos vai ser testada a palavra grega ela tem o sentido dúbio tanto pra paciência como perseverança hipomenei só que quando é com relação a situações o que nós temos é perseverança quando é com relação a pessoas o que temos é paciência porque a paciência envolve uma compreensão diante daquilo que nós esperamos diante da dificuldade que essas pessoas na sua ignorância ou nos seus planos de calúnia nos causam então nós temos paciência com as pessoas e perseverança nas situações de qualquer forma os santos aqui estão sendo martirizados conforme acontece no versículo 9 ao 12 a paciência dos santos é testada nessa hora e então o anjo passa passando falando aquele encorajamento bem-aventurados que desde agora morrem no senhor os que desde agora esse tempo não é todas as mortes dos crentes dos santos que são mortes possam dizer que isso é uma bem-aventurança mas morrer mártir debaixo da perseguição da besta na grande tribulação é uma bem-aventurança traz a felicidade do descanso que vai se seguir do galardão são vencedores embora tardios amadureceram mais tarde debaixo desse sofrimento mas são vencedores depois esses mesmos vencedores que são esses vencedores tardios que também faz parte da Messe aqueles que morreram debaixo da perseguição do anticristo são retratados no capítulo 15 como os vencedores em pé sobre o mar de vidro mesclado de fogo a água não foi o suficiente a água do mar vítreo não foi suficiente para purificá-los então essa lavagem da água retratada pela pacia de bronze que é a tipologia mais mínima do mar vítreo diante do trono de Deus essa lavagem foi acompanhada da prova de fogo da grande tribulação para que aquela santidade que não havia sido vista nem manifestada na vida deles até o momento agora finalmente apareça e por fim eles foram amadurecidos sendo decolados e mortos pela besta e pela perseguição por fim eles vencem ainda que tardiamente e nós vimos que esses vencedores eles são apenas uma parcela dessa Messe ainda tem também aqueles que em Tessalonicenses por isso eu vou pedir para que a gente possa abrir ali de novo Tessalonicenses capítulo 4 vamos ver de novo aquela expressão que Paulo usa porque nem todos os cristãos que estiverem na grande tribulação vão ser mortos pelo anticristo alguns vão conseguir se salvar e hoje eu quero ler um outro texto dos irmãos que prova que alguns dos cristãos não vão ser mortos porque quando o anjo passar pregando o evangelho eterno muitas daquelas nações que estavam dispostas a adorar o anticristo como se realmente ele fosse um deus posto ali naquele trono pelo inimigo eles vão temer a Deus ao verdadeiro Deus e vão lhe dar glória e o que vai acontecer como resultado muitas dessas pessoas incrédulas gentias das nações vão começar a ajudar os cristãos e os judeus então alguns cristãos e judeus nós não sabemos o número certo mas vão ser poupados não serão mortos serão socorridos esses que não serão mortos todavia ainda estarão debaixo de perseguição porque de qualquer forma a aflição da grande tribulação é o grande sofrimento já que como nós vimos em Daniel 7.25 o anticristo magoará ou afligirá mentalmente os santos do altíssimo essa palavra que aparece ali no aramaico magoar na verdade é afligir desgastar mentalmente então essa aflição de alma mesmo para os que ficarem vivos mesmo para os que forem socorridos pelas nações será como um cadinho para purificá-los e ainda que eles não morram eles também vencem amadurecem de modo tardio amadurecem de modo tardio então eles estão incluídos nesses que Paulo fala aqui aos tecelonicenses no capítulo 4 na primeira epístola aos tecelonicenses capítulo 4 versículo 16 porquanto o senhor mesmo dado a sua palavra de ordem dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro agora olha só ele vai falar a mesma coisa que ele já falou no versículo 15 ele vai falar agora nesse versículo 17 depois nós os vivos os que ficarmos se ele quisesse falar os que ficarem vivos só os que estiverem vivos na parousia ele não vai falar nós os vivos os que ficarmos porque vivos já significa que está vivo mas ele diz os vivos e quem são esses vivos que Paulo está falando os que ficarem e nós vimos que esse esse termo no grego indica algo que ficou enquanto outros foram retirados então Paulo está falando daqueles que ficaram na grande tribulação mas não só ficaram na grande tribulação estavam vivos na parousia do Senhor por que que ele tem que falar que estavam vivos? porque muitos crentes vão morrer como a gente viu lá no capítulo 14 grande parte da messe vai ser composta de santos mortos que aparecem no capítulo 15 como os vencedores da besta sobre o mar vítreo está dando para acompanhar irmãos? então Paulo tem que dizer nós os vivos os que ficarmos não só que ficaram mas que ficaram vivos até a parousia do Senhor esses serão arrebatados para o encontro do Senhor em que lunes nos águas só que antes desses daqui serem arrebatados os que estão vivos nessa hora ele diz que uma outra coisa vai acontecer de modo que preceda a tomada dos vivos que ficaram para trás os que não chegaram a passar pela espada do anticristo ele diz que os que morreram até esse momento vão ressuscitar e é aqui exatamente aqui que a gente parou nós vimos que dentro desse grupo dos que morreram está incluso aqueles que o anticristo matou porque eles morreram durante a grande tribulação certo? eles morreram ali quem mais está incluso nesse grupo aqui? os mortos das eras passadas que não eram do filho varão aqui está incluso o arrebatamento das virgens que ressuscitam nessa hora por que que eu posso dizer que é nessa hora que ocorre esse arrebatamento deles? porque aqui diz que há uma palavra de ordem que é dada ressoada a trombeta de Deus o anúncio da chegada do noivo que está descendo o noivo está vindo então é anunciado pela trombeta esse toque da trombeta que é tocado assim que o arcanjo emite a ordem como um arauto que está anunciando a chegada do noivo e aí a trombeta soa esse momento é o que corresponde no capítulo 25 de Mateus ao grito que desperta as virgens mas a meia-noite ouviu-se um grito eis o noivo sair ao seu encontro e elas todas acordam que corresponde à ressurreição tomam as suas tochas e se preparam para ir ao encontro do noivo e ali que a gente vê que as virgens prudentes carregavam aquele óleo extra miraculoso do espírito e aquelas outras não traziam consigo o azeite na vasilha apenas nas tochas que estavam começando a se apagar mas nunca se apagaram estavam começando a se apagar então esse arrebatamento dos mortos de Tessalonicenses aqui quem está incluso nele as virgens de Mateus 25 os mortos de Apocalipse 14 que foram perseguidos pela besta e aparecem sobre o mar vítreo e aqueles cristãos que não podem ser contados nem como virgens mas também estavam mortos até ali eles também tem que ressuscitar aqui porque esse é o momento irmãos você quer ver só aqui fala assim que é ó versículo quinze ora ainda vos declaramos por palavra do senhor isto nós os vivos que ficarmos até a parocinha do senhor de modo algum precederemos os que dormem então esses que dormem incluem esse grupo ora só por quanto o senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do senhor nos ares aqui diz que é ao ressoar da trombeta ao toque da trombeta e quando a gente vai pra primeira coríntios quinze vamos comigo por favor lá irmãos primeira coríntios quinze versículo cinquenta isto afirmo irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos então nem todos vão morrer mas todos vão passar pela transformação pela transfiguração quer seja ressuscitando quer seja sendo arrebatado de forma viva ele está dizendo isso no momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará a mesma coisa do tecelano de ciência olha os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós que Paulo está pressupondo dos vivos seremos transformados então quando que isso vai acontecer Paulo disse que é na última trombeta então qual que é a trombeta se ele está dizendo que é a última trombeta ao ressoar da última trombeta e lá em tecelano de ciência ele só menciona a trombeta e o arcanjo qual que é a trombeta de tecelano de ciência que os mortos estão ressuscitando se ele falou aqui em coríntios 15 que é a última trombeta e em tecelano de ciência ele falou de mortos ressuscitando na trombeta a trombeta de tecelano de ciência 4 primeira tecelano de ciência 4 corresponde a última trombeta de primeira coríntios 15 dá pra entender e se as duas trombetas se correspondem a menção da única da trombeta aqui nos dois lugares se correspondem então nós temos que agora descobrir qual é a última trombeta porque em tecelano de ciência que a macarta que Paulo escreveu antes de primeira coríntios ele menciona a trombeta de Deus mas ele não fala que é a última já em coríntios ele fala que essa trombeta é a última e aí mas nós não sabemos qual é o número da última até então se nós tivéssemos primeira tecelano de ciência e primeira coríntios a gente saberia que a trombeta de Deus vai soar nós também saberíamos que é a última trombeta mas pode ser que a última seja a segunda se tivesse só duas trombetas poderia ser a terceira se tivesse só três trombetas qual é o livro que revela pra nós qual é a última trombeta Apocalipse então nós tivemos que esperar mais ou menos 25 anos depois de Paulo ter escrito a epístola das primeiras coríntios pra saber que a última trombeta é a sétima eu não ouso dizer que Paulo não sabia que tinha sete trombetas mas ele não menciona que era sete ele só fala o ressoar da última em textos ele fala a trombeta de Deus em primeira coríntios ele fala o ressoar da última trombeta mas ele não diz tá entendendo irmãos quanto é o número dessas trombetas 25 anos 25 anos depois mais tardando 25 anos depois porque Paulo escreveu primeira coríntios entre o ano 59 e 60 e João segundo os registros da igreja estava preso em Pátimos no ano do governo de Domiciano e no ano 86 Domiciano foi deposto na verdade foi morto assassinado e os prisioneiros de Pátimos foi liberto João tem que ter escrito Apocalipse mais tardar no ano 86 porque depois do ano 86 ele foi liberto de Pátimos com os prisioneiros porque Nerva sucedeu Domiciano e concedeu liberdade aos presos de Pátimos e aí João vai pra Éfeso e lá ele escreve as epístolas e o evangelho então mais tardar no ano 85 ao 86 25 26 anos depois de Paulo ter escrito aos primeiros coríntios João tem a revelação que as trombetas de Deus são sete e olha só irmãos que impressionante isso no capítulo 11 de Apocalipse vamos lá agora os irmãos acompanhando esse raciocínio Paulo menciona em Tessalonicenses no ano 55 54 mais ou menos depois de Cristo Paulo escreve a epístola aos Tessalonicenses e ali ele menciona a trombeta de Deus o momento da ressurreição dos que dormem em Cristo agora um detalhe irmãos que é tanta informação que eu tenho que fazendo aqui com cuidado pra gente ir mastigando aos poucos tudo isso que o Senhor pelo Espírito nos ajude a entender essas coisas que ele deixou escrito eu não ouso dizer que Paulo não conhecia o arrebatamento secreto porque ele fala em Filipenses 3 que ele queria alcançar a ressurreição extraordinária então ele conhecia só que por que que ele não menciona arrebatamento seleto secreto ressurreição secreta e a parte aos Tessalonicenses porque o alvo não era esse o alvo era ele consolar aqueles que estavam tristes porque tem duas coisas que a gente tem que saber eu vou pedir pra gente abrir em Apocalipse 11 mas ele só fazendo esse atendo aqui tem duas coisas que nós temos que saber em relação às cartas de Paulo aos Tessalonicenses na primeira carta Paulo está corrigindo um erro do pensamento dos Tessalonicenses que é os que morreram em Jesus perderam o reino eles não sabiam quando o Senhor iria voltar eles eram novos na fé três semanas de convertido e aí de repente aquela grande perseguição em Tessalônica e como o irmão Gouveia fala aí começaram a martirizar os cristãos o que que os cristãos Tessalonicenses pensaram ó esses que estão morrendo se estivessem vivos quando o Senhor voltasse poderiam entrar no reino mas eles morreram o que vai ser deles agora se o Senhor volta perderam o reino então o primeiro grande objetivo de Paulo eu escrevi a primeira carta é dizer não se deixe entristecer por isso porque se Deus ressuscitou o Senhor Jesus cremos que Deus ressuscitará os que com ele na sua vinda ressuscitará os que nele dormiram o Senhor Jesus não só não foi detido pela morte ele ressuscitou e a ressurreição dele é a garantia de todos que dormiram nele que irão também ressuscitar é a garantia de que aqueles que dormiram nele irão ressuscitar se ele que morreu vai estar no reino e será o rei do reino no manifesto então também os que estão unidos a ele entrarão também no reino não se preocupem com isso a principal preocupação de Paulo era essa e para ter são licenças aflitos debaixo de grande perseguição seria de pouca valia dizer que eles corriam risco de serem deixados fora do reino ou fora da primeira ressurreição os irmãos estão entendendo mesmo porque irmãos por eles serem martirizados muitos deles poderiam ter parte na primeira ressurreição mas para um pai que sabe o nível espiritual dos filhos não é bom explicar todas as coisas um detalhe principalmente quando esses filhos estão aflitos os irmãos conseguem entender existe uma pedagogia divina conforme o nível de crescimento Deus vai ampliando as vielas todos os veios da revelação então Paulo simplesmente fala da ressurreição daquela ressurreição de todos os mortos vão comparecer para que serviço de consolo querendo dizer para eles o seguinte mesmo os que não foram vencedores estão incluídos nessa ressurreição ou seja se os testemunistas são vencedores ou não o que importa é consolá-los de que eles vão ressuscitar o assunto sobre primeira ressurreição ressurreição extraordinária Paulo só vai falar para aqueles que estão vivendo uma condição de fé sem nenhuma preocupação sem nenhum abatimento e também com maturidade para poder ouvir isso então aonde que ele faz menção da primeira ressurreição aos filipenses para os testemunistas basta dizer que os que dormiram em Cristo de uma forma geral vão ressuscitar ele não menciona a ordem dessa ressurreição que tem uma ressurreição extraordinária depois tem uma ressurreição geral não ele coloca tudo de uma forma geral na ressurreição os mortos ressuscitarão mas ele não falou em que ordem isso os irmãos vão vamos lá agora mas talvez a gente consiga ler ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios do versículo 20 ao 23 ele já menciona uma ordem de ressurreição os coríntios já conseguiam discernir melhor essas coisas então Paulo irmãos assim como Deus é o melhor ele tem um coração de um pastor mestre mas que também é um pai porque ele fala para os testemunicenses que ele cuidou deles como um pai acaricia seu filho como uma mãe amamenta sua criança assim ele cuidou dos testemunicenses esse é o coração do senhor o senhor também falou para os apóstolos tenho muitas coisas que vos dizer mas ainda não podeis suportar o irmão Christian fala numa mensagem achei isso muito precioso ele fala assim quando Paulo esteve entre os efésios naquela igreja onde tinha tanta maturidade onde ele trabalhou durante tanto tempo ele vai falar da vontade de Deus para eles aí ele fala assim esta é a vontade de Deus que a vontade não aos efésios ele fala desvendando-nos o mistério da sua vontade de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tantas do céu como da terra sim isso é isso os efésios conseguem dizer mas quando os testemunicenses uma igreja que só tinha três semanas que Paulo tinha gerado Paulo vai falar para eles qual é a vontade de Deus assim como um pai quando tem que educar um filho fala de acordo com o nível do filho do que pode ser mais benefício daquele filho naquele processo de crescimento o pai aplica as coisas mais elevadas ao nível de discernimento dele Paulo fala assim para os testemunicenses que viviam numa cidade promíscua esta é a vontade de Deus a vossa santificação olha irmãos isso é contrário ao convergir todas as coisas em Cristo não também está incluído no convergir porque se você vive de modo santo você está convergindo para Cristo mas é claro que o convergir todas as coisas em Cristo é mais do que isso mas para os testemunicenses não era isso que eles precisavam diante da situação que estavam vivendo então tem muitos irmãos que falam mas Paulo não mencionou ressurreição extraordinária não mencionou arrebatamento de filho e varão nem primícia nem nada ele mencionou uma ressurreição de todos os que creem é verdade por quê? porque ele está lidando com essa igreja nessa fase de crescimento espiritual com essa necessidade específica então ele só menciona a ressurreição onde todos vão estar que é a ressurreição que inclui a messe mas depois para aqueles que crescem um pouco mais ele fala olha não é que eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o fato dele não mencionar a extraordinária ressurreição não quer dizer que ela não exista só quer dizer que não era o que eles precisavam ouvir ele não mentiu ele apenas durante um tempo de maturidade omitiu uma informação porque não era o que eles precisavam no momento e Paulo faz isso porque ele é um dispenseiro porque ele é um mordomo e o Senhor Jesus falou quem é pois um mordomo fiel e prudente que pode dar o alimento aos seus conservos ao seu tempo ou seja ao tempo próprio porque tem coisa que não é para todos e para qualquer situação tem o tempo e o modo de explicar tá entendendo irmãos então agora mas agora como a gente está vendo aqui você vê ele menciona para os sextos da igreja mais nova a trombeta de Deus para os corintes ele já fala que é a última e quando João escreve o Apocalipse ele menciona que a última é a sétima e o que o que João vai dizer agora sim Apocalipse 15 para a gente abrir o que João vai dizer que acontece no ressoar da última trombeta da sétima trombeta olha só capítulo 11 versículo 15 o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos e os vinte e quatro anciãos que se encontram sentado no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo olha o que esses anciões vão falar graças te damos senhor Deus todo poderoso que és e que eras você vê que aqui já não menciona o há de vir lá atrás menciona que há de vir aqui não que já concluiu o propósito divino porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar então aqui é a inauguração do reino é a hora que o reino vai se manifestar na verdade as nações se empureceram chegou porém a tua e o tempo determinado para serem julgados os mortos para dar o galardão aos teus servos os profetas aos santos e aos que temem ao teu nome tanto aos pequenos como aos grandes e para destruir os que destroem a terra então aqui ele menciona o galardão aos teus servos os profetas aos santos os servos de deus inclui os do antigo e do novo testamento os profetas os servos do antigo aos santos principalmente a igreja no novo e os que temem o nome de deus até mesmo entre as nações gentílicas que a partir desse momento receberão o que é próprio delas no trono da glória em jerusalém por ter ajudado os cristãos tanto aos pequenos como aos grandes mas aqui é dito que é na sétima trombeta que vão ser julgados os mortos então todos os mortos quando está falando aqui da manifestação do reino está dizendo que os mortos serão julgados ora irmãos então os mortos de testalonicenses 4 de primeira coríntios 15 tem que ressuscitar todos nessa hora na sétima trombeta que é a última trombeta de primeira coríntios 15 que é a trombeta de Deus de testalonicenses capítulo 4 então quem está incluído nesse os que dormem os que dormem ressuscitarão primeiro de testalonicenses 4 aqueles martes que a gente viu do capítulo 14 que no 15 são os que estão em pé no mar vitrio estão incluídos ali está incluído também né os martes da grande tribulação estão incluídos também as virgens prudentes inécias até no gráfico do irmão witness Lee na versão restauração do novo testamento do último página ele menciona ele liga ali porque essa de fato é a estrutura lógica que o texto infere se ao ressoar da última trombeta é a declaração da vinda do noivo como a gente vê por apocalipse 15 como a gente vê né também por por testalonicenses 4 então aquela aquele grito dizendo eis o noivo saiu o seu encontro na onde as virgens que são os cristãos mortos ressuscitam porque estavam dormindo então esse essa meia-noite é a sétima trombeta esse grito da meia-noite é a sétima trombeta é quando essas virgens ressuscitam então estão incluídos de novo falando aqui os mortos da grande tribulação vencedores tardios que foram mártires está incluído as virgens prudentes inécias e estão incluídos os outros demais mortos que não é nem filho varão nem virgem prudente e onécia e nem mártir da grande tribulação são simplesmente crentes que morreram por que que eles têm que ressuscitar nessa hora porque apocalipse 15 está dizendo que é nessa hora que os mortos serão julgados os mortos do povo de deus vão ser julgados ali então não pode ter uma outra ressurreição para eles eles têm que ressuscitar ali para aparecer no tribunal de Cristo está dando para entender irmãos que vai ser tomado nessa hora até aqui nós falamos de três grupos mas de mortos os mártires da grande tribulação virgens prudentes inéscias e os demais mortos crentes que simplesmente dormiram no senhor mas paulo fala que também haverão os que ficaram vivos que não passarão pelo martírio da grande tribulação eles também são levados depois desses três grupos de crentes mortos eles são levados depois porque paulo está dizendo isso é paulo que diz nós os vivos os que ficarmos não precederemos os que dormem então depois você tem a colheita geral dessa messe que está na terra então vamos lá o arrebatamento que vimos até agora filho varão primícias né depois das primícias aí vem a messe a grande colheita que está na terra no campo mas antes dessa colheita dos vivos tem esse grupo dos mortos que sobe então até agora são quatro é que entre os mortos tem três categorias de crente aí entre os mortos mas você tem filho varão primícia os mortos e a messe dos que estão vivos que ficaram que não foram mortos durante a grande população então são quatro arrebatamentos e esse grupo de mortos inclui quem que está nele quem que está no grupo dos mortos está incluído as virgens prudentes inésses os mortos de gerações passadas e os mortos da grande tripulação todos ressuscitam nessa ressurreição dos mortos dos santos mortos que vão encontrar o senhor entre nuvens não mais no céu porque ele já desceu do terceiro céu para os ares aí depois tem essa messe a messe ainda está no campo o trigo ainda está no campo então a messe ainda fala de um grande número de cristãos que vão estar vivos que não terão morrido aí você fala assim numa perseguição do anticristo uma perseguição acirrada que o anticristo vai fazer como que esses cristãos vão ficar vivos por que que eles vão ficar vivos irmãos o que que vai causar essa possibilidade desses cristãos ainda ficarem vivos mesmo durante a perseguição do anticristo como a gente viu quando a besta estivesse exaltando na terra para perseguir o povo de Deus o capítulo 14 de Apocalipse diz que uma voz de um anjo passando pelo meio do céu vai alertar as nações porque as virgens se distinguem dos demais crentes mortos é porque elas irmã são vencedores os outros cristãos que ressuscitam veja as virgens nessas e as prudentes ambas são vencedoras isso é o que fica provado naquele livro do irmão Gopé a parábola das dez virgens mas as virgens prudentes são vencedores num nível mais alto do que as insensatas elas ainda tem entrado numa melhor parte do reino as insensatas entram no reino mas não na melhor parte então dá pra entender como é que Deus é fino no seu julgamento e critério filho varão e primícia vai até o terceiro céu é como se fosse uma antecipação do reino milenar na face beatífica de Deus depois os outros níveis de vencedores mais tardios que não tem categoria pra ser incluída entre filho varão e primícia eles vão até as nuvens e podem vencer podem entrar no reino porque são bem-aventurados até os que são martirizados podem entrar no reino como vencedores mas já não vão até o terceiro céu já perderam esse antigoso antecipado que antecede até o milênio já perderam as virgens prudentes elas entram também pro reino numa parte melhor mas também não são daqueles que vão até o terceiro céu já as virgens nessas entram pro reino mas pra uma parte que não é tão melhor assim tão excelente assim e junto com esses que também entram pro reino estão os mártires da grande população que também entram pro reino mas talvez não numa parte tão nobre porque no capítulo 20 de Apocalipse é dito que lá estão os que foi dado a autoridade de sentar no trono a expressão grega cai é um outro grupo que João viu João fala eu vi os que se assentaram em tronos e os que foram vencedores da besta e da sua imagem você vê que os dois são vencedores está escrito lá os dois grupos vão reinar com Cristo mas nem todos os grupos todo grupo lá está dito que os vencedores os vencedores um grupo deles vai se assentar em trono o outro grupo é vencedor vai reinar com Cristo mas não assentar em trono Deus é muito filho irmãos no seu critério quem tem maturidade mais excelente como Paulo pode ressuscitar na ressurreição do filho Guarão o outro grupo de vencedores vivos mais excelente as primícias esses vão até o terceiro céu mas aí depois já começa a cair o nível tem alguns que vão ressuscitar como esses mártires da grande tribulação que vencer a imagem da besta estão em pé sobre o mar Vitrio só que são vencedores tardios esses vão encontrar o senhor nas nuvens aí você tem também as virgens prudentes e mestres que também vão encontrar o senhor nessa ressurreição dos mortos da sétima trombeta mas já não vai até o terceiro céu também também entram para o reino e no caso das virgens prudentes uma parte melhor do que das nesses as nesses ainda entram também para o reino mas não uma parte melhor e aí depois você tem aqueles mortos aqueles mortos que simplesmente morreram mas que não tem garantia de entrar no reino isso só do grupo dos mortos dessa sétima trombeta depois você tem aqui também os que ficaram vivos durante a grande tribulação que amadureceram mas porque eles amadureceram vivos eles sobem depois eles são a grande messe levada como que esses santos ficaram vivos por que que eles ficaram vivos porque na grande tribulação quando o anjo passa aqui no capítulo 14 de apocalipse versículo 6 vi outro anjo voando pelo meio do céu a expressão meio do céu aqui segundo o irmão Délcio no seu estudo no grego significa entre o céu e a terra provavelmente ele deve passar acima da atmosfera da terra mas com glória e poder tão visível a ponto de poder pregar e a sua voz ser ouvida pelas nações e o que que ele vai gritar pra com todas as nações ele vai dizer tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra aqui é pra toda todas as nações da terra e o que que ele vai pregar a cada nação tribo língua e povo dizendo em grande voz temei a Deus veja que aqui não é o evangelho da graça que visa perdão de pecados aqui também não é o evangelho do reino esse já foi pregado já foi dado testemunho testemunho já foi alcançado e já ocorreu até o arrebatamento agora é o evangelho eterno e qual é o conteúdo do evangelho eterno é o temor a Deus porque aqui nós estamos enfatizando a relação de Deus como homem com o homem como criatura é Deus com a criatura aqui é Deus tratando com as nações aqui agora que nações são essas as nações estão em perigo de serem enganadas pelo antipríncipe é claro irmãos o Senhor não vai ficar se contra-atacar você acha que o Senhor vai deixar o anticristo se endeusar enganar todas as nações sem fazer nada pra convencê-las de que ele é o verdadeiro Deus e não o anticristo ele não vai ficar parado o anjo vai passar pelo meio do céu a besta pode perseguir os judeus e os cristãos da terra mas não pode fazer nada com esse anjo no meio do céu e esse anjo vai passar dizendo o conteúdo do evangelho eterno temei a Deus e dai-lhe glória esse é o dever de todo homem como diz Eclesiastes não é dever só dos judeus e dos cristãos o dever de todo homem a suma de tudo o sentido da vida humana do que é inerente ao homem criado é temer a Deus é ter Deus como seu criador a honra humana depende do temor a Deus a existência humana só tem seu sentido quando o homem se relaciona conhecendo que há um criador há um Deus a quem ele deve temer e o evangelho eterno é o evangelho que faz Deus retomar o seu trato com as nações para que elas sejam como Deus originalmente as criou criaturas que estão diante de um Deus perfeito criador e diante desse Deus não honre o anticristo não adore o anticristo ele não é Deus temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegar da hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas sabe o que vai acontecer como conteúdo dessa pregação o que vai acontecer aqui irmãos é que essas nações vão ouvir esse evangelho e elas vão começar a ajudar os pequeninos do Senhor não é todas as nações algumas vão ouvir isso aqui e ainda vão ajudar o anticristo mas muitas nações aqui ao ouvir vão falar poxa o anticristo não é Deus há um Deus que está vindicando sua autoridade seu direito de criador e vão começar a ajudar os judeus e os cristãos os perseguidos os pequeninos os santos do Senhor e ai o que vai acontecer com essas nações Mateus 25 vai dizer pra nós vamos lá pra Mateus 25 agora quando essas nações começarem a ajudar esses filhos de Deus esses cristãos e judeus os pequeninos do Senhor muitos dos pequeninos do Senhor vão ficar vivos até o fim por isso que vai ter gente que vai ficar vivo por isso que o anticristo vai conseguir matar todos porque o que muitos nazistas fizeram pelos judeus durante o tempo de Hitler alguns que tinham se afiliado ao partido nazista que eram alemães que declaravam lealdade ao Führer né esses alemães muitos deles se apedaram dos judeus aquilo foi só uma figura uma sombra do que muitas pessoas das nações vão fazer em relação aos cristãos e aí vai se cumprir Mateus 25 31 em diante quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória esse trono aqui ó irmãos a gente tinha que ler a Bíblia com cuidado quando tava falando com os irmãos aqui no sábado o irmão Ni falava com o evangelho de Mateus é tantas vezes mais difícil que o Apocalipse exatamente por isso aqui tá dizendo que o senhor Jesus vai se assentar no trono da sua glória esse trono aqui é o trono que ele tá nos céus ou é um trono na terra na terra por quê? porque no céu ele já tá assentado ele não vai assentar ele vai vir sobre as nuvens num trono de glória no céu e aqui é dito que ele vai quando ele vier nessa glória aí ele vai se assentar no trono da sua glória então esse trono aqui não é nos céus porque primeiro nos céus ele já tá assentado num trono à direita de Deus mas aqui tá falando que quando ele vier ele vai se assentar quando vier então não é o trono dos céus é um trono que ele tem que receber na terra quando ele voltar essa terra pra reinar e outra aqui é dito que é o trono da sua glória é a glória do filho do homem porque ele diz que aquele é o filho do homem o trono da glória do filho do homem o senhor Jesus tem uma glória nos céus tem Deus Pai o exaltou e o colocou à sua direita mas lá o trono principal é de Deus o senhor Jesus está assentado à direita de Deus como ministro do santuário celestial o trono do governo máximo nos céus é de Deus Pai que se faz representado no senhor Jesus com o trono à sua direita o trono à direita significa a posição de ministro de mediador e de sacerdote mas aquele trono que ele tem nos céus à direita de Deus não é o trono do reino dele ali nos céus o reino é de Deus Pai tanto é que Mateus 13 nos diz que os justos resplandecerão no reino do Pai esses justos glorificados no terceiro céu diante de Deus estão no reino do Pai o reino nos céus do homem vocês não estão conseguindo entender como é que é fino essa questão o trono no céu é do Pai o senhor Jesus tem um trono como ministro do céu mas o trono que vai ser do senhor Jesus da sua glória como filho do homem é o trono em Jerusalém porque aquele trono ele tem por direito porque ele tem por direito porque ele se encarnou e veio da descendência de Davi e Deus havia dito que um descendente de Davi pra sempre se assentaria no trono de Davi então o trono de Davi é direito do senhor Jesus é o trono da glória dele como filho do homem é esse trono que ele vai vir se assentar o trono nos céus é o trono do reino do Pai o senhor Jesus tem um trono lá ele é autoridade lá é mas é uma autoridade como mediador do Pai tá entendendo ele não é autoridade em si ele é autoridade subordinada ao Pai dos céus agora na terra na terra é o seu trono é a sua glória é a glória do filho do homem e outra é um trono que ele vai se assentar quando ele vier com os seus anjos então não tá falando do trono dos céus porque no trono dos céus ele já tá quando ele vier né se assentará no trono da sua glória é o reino messiânico e todas as e todas as nações outra coisa que não tá falando que é crente olha o tanto de pregação que tem hoje na igreja falando de nações aqui essas ovelhas aqui de Mateus 25 então os crentes ficam tentando fazer caridade um pro outro é claro que a gente tem que ajudar um ao outro é claro que a gente tem que socorrer a família da fé é verdade irmãos é verdade mesmo mas aqui não tá falando de cristão ajudando o outro aqui tá falando que essas nações são reunidas diante dele os cristãos não são das nações eles são da igreja todas as nações tá bem claro aqui as nações serão reunidas na sua presença quem que são essas nações é o remanescente das nações que não foram destruídas no Armagedon que não se aliaram ao anticristo mas por que vai ter nação que não se alia ao anticristo porque ouviram o evangelho eterno e temeram a Deus temeram a Deus como seu criador e não se aliaram ao anticristo então são nações remanescentes nações sobreviventes a grande maioria das nações vai morrer no Armagedon mas vai ter nações remanescentes e essas nações não só não se aliaram ao anticristo como a gente vai ver aqui pelo texto elas ajudaram os pequeninos do senhor aí você fala mas irmão é claro que a gente quer chamar de ovelha não irmão essas ovelhas aqui não são as ovelhas de João 10 em João 10 lá é as ovelhas do senhor Jesus aqui são nações que são separadas como ovelhas não é dito que elas são ovelhas mas elas se parecem com ovelhas porque elas fizeram obras dignas dos filhos de Deus diz que ele vai separar uns dos outros entre essas nações como o pastor separa dos cabritos as ovelhas na verdade a palavra grega aqui eu disse que é cabra né as cabras não os cabritos mas as cabras das ovelhas e por as ovelhas a sua direita mas as cabras os cabritos aqui a sua esquerda então dirá o rei aos que estiverem a sua direita fim de benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo outra expressão muito importante do evangelho de Matheus desde a fundação do mundo nem não desde antes da fundação mas desde a fundação do mundo porque tive fome e me deste de comer os irmãos sabem do texto tive sede e me deste de beber era forasteiro e me hospedaste estava nu e me visitaste e me vestiste aliás enfermo e me visitaste preso e foste ver então perguntarão os justos senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber ou quando te vimos por a seira e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar o rei respondendo lhes dirá em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos então você tem os irmãos do senhor Jesus seus pequeninos que tem a vida dele e você tem as ovelhas que ajudaram esses pequeninos então os pequeninos não são as ovelhas tem dois grupos aqui o erro do cristianismo é pensar que toda vez que fala de ovelha ele está falando de crente como se isso aqui fosse em crente irmão se isso aqui é crente então a salvação é pelas obras mas aqui está falando de nações essas nações ajudaram cristãos na grande tribulação por isso esses cristãos conseguiram ficar sem ser martirizados quem são esses cristãos? os que ficaram vivos como Paulo falou até a parousia do senhor eles estão incluídos na messe está dando para acompanhar irmãos? então você tem aqui o varão primícia depois da primícia os mortos em Cristo a messe dos vivos que ficaram até quatro que deve seguir esses mortos depois da ressurreição é isso que nós estamos vendo aqui por que que eles ficaram vivos? por que que conseguiram sobreviver debaixo da perseguição do anticristo? porque muitos dos remanescentes das nações nos ajudaram foram pessoas boas de coração bom e Deus irmãos como Deus é fino na nossa cabeça Deus tinha que pegar se não crer vai tudo interno não Deus pode dar salvação olha presta atenção nesse que eu estou falando Deus pode dar salvação sem contudo dar glorificação para as pessoas sem dar vida eterna para elas uma outra expressão que em Mateus é muito importante entender porque você vai falar assim não irmão com certeza é crente sim porque no final aqui em Mateus capítulo quarenta e seis porque depois que ele fala para as ovelhas entrarem para a posse do reino como nação do reino dos céus eles vão ser nações governadas depois tem as cabras os que não ajudaram os crentes não ajudaram os pequeninos e assim desprezaram a última chance que Deus deu odiaram o senhor a ponto de odiarem aqueles que o representavam e aí o senhor os manda para o lago de fogo aí o versículo quarenta e seis de Mateus vinte e cinco vai dizer assim e irão estes estes quem? as cabras que foi o que ele mencionou por último e irão estes aqueles das nações que não ajudaram os crentes bater a porta na cara dos crentes ou que ajudaram o anticristo até a perseguir esses crentes e ligaram para o conselho para a polícia internacional para a milícia para vir pegar esses crentes esses judeus e prenderem ainda ajudar o anticristo no seu ódio contra Deus esses irão para o castigo eterno porém os justos irão para o que? para a vida eterna aí você pensa assim não, então eram crentes estão indo para a vida eterna mas no evangelho de Mateus entrar na vida é diferente de receber está dando para entender irmãos? uma coisa é entrar na vida outra coisa é a vida entrar em nós o que significa entrar na vida? significa entrar para dentro da esfera da vida eterna no milênio se Jesus tivesse falado que esses esses justos receberiam vida eterna então eles seriam cristãos mas se Jesus está dizendo que eles vão entrar na vida eterna eles irão para para dentro da vida eterna é porque eles irão para dentro da esfera da vida eterna no milênio uma coisa não é a outra coisa e para provar o que eu estou falando e por isso que o evangelho de Mateus tem que ser estudado com cuidado cada expressão entrar na vida receber vida alcançar vida não é a mesma coisa reino dos céus reino de Deus não é a mesma coisa são coisas que parecem que são a mesma coisa mas quando a gente começa a ler você percebe que não é antes da fundação do mundo desde a fundação do mundo são expressões que são parecidas mas não são a mesma coisa agora vamos voltar aí por favor para o capítulo 19 de Mateus só para mim poder mostrar para os irmãos que essas nações aqui não são crentes não é porque está falando que elas foram para a vida que elas receberam vida eterna elas são nações porque elas ganharam direitos de nações no milênio porque ajudaram os crentes durante a grande tribulação e porque esses crentes foram ajudados por essas nações durante a grande tribulação esses crentes ficaram vivos até a vinda do Senhor é deles que Paulo está falando em 1ª São Asciências 4 e eles são praticamente praticamente o último grupo de arrebatados não dou-se dizer que é o último porque pasme vocês ainda tem um grupo que tem que ficar até até quase o término do Armagedon e esse grupo é as respigas da colheita mas talvez da respiga a gente fale na próxima reunião mas vamos ler Mateus 19 no capítulo 19 você tem aquela história do jovem que Lucas fala que era um dos principais dos judeus ou seja ele era uma autoridade na nação judaica e ele se avantajava como autoridade porque ele vivia de fato desejando obedecer a Deus todo mundo critica esse jovem amor riqueza irmãos eu acho que ele estava melhor que muitos de nós e o texto de Marcos fala que Jesus quando viu que ele falou eu tenho obedecido Jesus não falou é mentira de fato ele estava tentando mesmo todo o coração e aí é dito que Jesus viu tanta verdade era tanta realidade na busca daquele jovem que o senhor fixou os olhos e o amou só que infelizmente no último teste daquilo que era mais excelente para o reino ele não passou aqui muitos cristãos quando leem essa passagem pensam que Jesus está falando aqui de ser salvo irmãos mas não tem nada a ver com salvação o evangelho de Mateus não trata com salvação eterna trata com o reino versículo 16 e eis que alguém aproximando-se que era esse jovem ele perguntou mestre que farei eu de bom para alcançar a vida eterna os outros evangelhos dizem que ele chamou Jesus de bom e perguntou acerca do que é bom aqui diz que o que farei de bom porque a ênfase de Mateus é as obras para o reino então ele coloca só a ênfase no que o jovem perguntou por fazer não no que o jovem disse sobre Jesus também mestre que farei eu de bom para alcançar a vida eterna irmãos outra coisa no evangelho de Mateus alcançar algo sempre está ligado a obra então receber vida eterna é pelo crer mas alcançar vida eterna essa expressão alcançar envolve labor envolve galardão vida eterna aqui desrespeita a esfera da vida eterna esse jovem que alcançava ele não perguntou sobre receber vida eterna ele perguntou sobre alcançar a vida eterna e uma coisa não é a outra coisa alcançar a vida eterna é desrespeito a entrar na esfera onde a vida eterna reina que é o reino milenar receber vida eterna é desrespeito a crer em Jesus e ser salvo eternamente o jovem rico entendia essa diferença não não entendia você vai ver pelo texto que ele não entendia assim como a maioria dos crentes não entende lê isso aqui e não entende assim como Pedro e os discípulos também não entendiam mas o jovem rico é um jovem como diz o irmão que está errado com uma pergunta errada mas perguntando para a pessoa certa ele está com uma visão errada fazendo uma pergunta errada mas perguntando para a pessoa certa como ele é um jovem rico e não tem certeza nem da salvação o que ele deveria estar preocupado primeiro em receber mas para ele receber herdar é toda a mesma coisa assim como para a maioria dos crentes reino milenar nova Jerusalém é toda a mesma coisa para o jovem rico também era mas Jesus sempre responde de acordo com a pergunta que foi feita ele perguntou de alcançar bom para alcançar a vida eterna que desrespeita galardão desrespeita reino o que Jesus respondeu para ele respondendo Jesus por que me perguntas acerca do que é bom bom só existe um se queres porém entrar na vida agora veja ele perguntou sobre alcançar vida irmão veja veja os sinônimos do evangelho de Mateus veja como uma palavra corresponde a outra na mente no paradigma de Cristo Cristo tem uma compreensão acerca do que quer dizer as coisas o jovem falou o que eu quero alcançar vida eterna e Jesus falou que alcançar vida eterna equivale ao que a entrar na vida a expressão entrar na vida e alcançar vida é a mesma coisa mas será que entrar na vida e alcançar vida é a mesma coisa que receber vida eterna não receber vida eterna é pelo crer isso te salva eternamente agora entrar na vida que significa também alcançar vida o jovem perguntou de alcançar vida Jesus falou que ele estava querendo dizer entrar na vida então alcançar vida entrar na vida apoderar-se da vida é tudo uma coisa só mas o que é entrar na vida expressãozinha é pequenininha na boca de Jesus mas faz toda a diferença e quem não lê entendendo isso aqui não entende o evangelho de Mateus aí fica mais fácil entender o apocalipse do que entender Mateus entrar na vida não é receber vida porque Jesus fala para ele que se ele quiser entrar na vida ele tem que fazer o que? o que ele tem que fazer irmãos? o que está escrito aí no texto? eu gostaria que alguém me respondesse o que Jesus disse que a pessoa tem que fazer para entrar na vida guardar os mandamentos guardar os mandamentos então vamos lá se entrar na vida significa receber vida eterna então receber vida eterna é pelas obras então ser salvo eternamente é pelas obras ora a salvação eterna é pelas obras? o que os irmãos acham? não não o próprio Jesus no evangelho de João noventa vezes menciona a palavra crer como única condição para ter vida eterna o próprio apóstolo Paulo fala que a vida eterna é nos dado de graça pela fé em Cristo sem obras mas aqui Jesus falou que quem quer entrar na vida tem que guardar o mandamento uai o senhor está se contradizendo? não acontece que entrar na vida não é o mesmo que receber vida está dando para entender irmãos? porque se Jesus estiver dizendo aqui que para entrar na vida tem que guardar o mandamento e entrar na vida equivaler a receber vida então Jesus entrou em contradição com Gálatas com Romanos com Efésios e com o próprio evangelho de João com as palavras dele no evangelho de João porque no evangelho de João ele diz olha só creia aquele que crê não é julgado quem crê já passou da morte para a vida quem crê tem a vida eterna mas aí de repente ele coloca mandamentos obedecidos como condição para entrar na vida se entrar na vida é a mesma coisa que receber vida Cristo se auto contradiz e nós temos que jogar fora Paulo e temos que praticar obras e ó suar mas não é de vida eterna que Jesus Cristo está falando aqui irmãos ele está falando de entrar na vida não da vida entrar em você a vida zoé a vida eterna é uma vida que fala mais de qualidade do que de tempo porque viver eternamente até os condenados vão viver eternamente no lavo de fogo mas não com o zoé não com a vida inerente realmente a vida qualitativa de Deus ou a vida eterna vai ter que ser pelo crer receber vida eterna ou é pelas obras mas Cristo diz que é pelo crer receber vida só que entrar na vida ele diz que é por guardar o mandamento então entrar na vida não é a mesma coisa irmãos se não seria uma autocontradição está dando para entender os irmãos estão entendendo aqui irmão será que você não está exagerando não você está caçando pelo em ovo nessa expressão não eu estou cedo irmãos o que o Senhor mandou a gente ser criterioso cuidadoso com as palavras uma coisa é entrar na vida outra coisa é entrar em você se queres entrar na vida guarde os mandamentos e nós também se queremos entrar na vida temos que guardar os mandamentos se nós queremos entrar na vida irmãos a lei tem que ser guardada nós temos que obedecer porque é por obras o reino não é de graça não a salvação eterna é de graça pelo crer mas o reino não o reino ele falou se a vossa justiça não exceder a dos escribas para dizer eu jamais entrarei no reino dos céus agora olha só vamos ver que Jesus depois vai ele parar olha ele já falou que alcançar a vida equivale a entrar na vida aí os irmãos sabem na história o jovem fica triste quando Jesus fala que ele ainda tem que vender tudo e dar os próprios se ele quiser ser perfeito perfeição aqui não fala de perfeição sem pecado mas de maturidade maturidade é uma questão para galardão também aí olha só o que Jesus vai dizer no versículo 23 depois que o jovem se retira triste até agora o jovem tinha falado de alcançar a vida o senhor Jesus tinha falado de entrar na vida esse era o assunto que Jesus estava tratando aqui alcançar vida e entrar na vida agora vamos ver como é que ele tratou entrar na vida o que ele queria dizer com essa expressão entrar na vida do que ele estava falando até agora 23 então disse Jesus aos seus discípulos em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no o que no reino dos céus mas não era entrar na vida então o que que significa entrar na vida entrar no reino dos céus é a mesma coisa irmãos alcançar vida entrar na vida entrar no reino dos céus é disso que o senhor está falando aqui nessa passagem o jovem entendeu isso não os discípulos entendiam isso não a maioria dos crentes também não entende isso aí o Pedro como é na cabeça da maioria dos cristãos fala assim sendo assim quem pode ser salvo ora Jesus não está falando de salvação o senhor está falando de galardão de reino aí sabe o que que o senhor responde para Pedro Pedro você está perguntando de salvação não para salvação ninguém pode para salvação é impossível aos homens é por isso que só Deus pode fazer a obra de salvação Pedro Pedro e os discípulos que perguntaram porque o senhor fala que é tão difícil a questão do reino que ele fala e ainda vos digo no versículo 24 que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus ouvindo isso os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram sendo assim quem pode ser salvo mas não é de salvação que Jesus está falando aqui o senhor Jesus está falando aqui de entrar no reino aí quando eles perguntam por salvação Jesus é o melhor mestre tem paciência com as perguntas erradas e ele responde segundo a pergunta a pergunta de Pedro e dos discípulos foi sobre salvação e Jesus responde o que para eles Jesus pintando neles o olhar disse isto isto o que ser salvo vamos lá você quer falar de salvação Pedro isto ser salvo é impossível aos homens eu estou falando de reino eu estou falando daquilo que é possível com a minha ajuda reino agora você está falando de vida eterna Pedro ser salvo eternamente não ser salvo eternamente está para além das suas forças está para além da força de qualquer um isto é impossível aos homens quem tem que fazer a obra de salvação eterna é Deus porque para ser salvo eternamente nós temos que ter uma justiça de equivalência eterna e só Cristo pode ser essa justiça imputada a nós nos vestindo só Deus tem que prover essa justiça porque é impossível para nós e isto salvação Pedro salvação meus discípulos é impossível aos homens mas para Deus tudo é possível aí respondeu a pergunta a respeito de salvação aí o Pedro volta a perguntar então ele falou Pedro é isso que nós tudo deixamos aí o Pedro volta a falar de galardão aqui e te seguimos o que será pois de nós Jesus respondeu em verdade que vós os que me seguiste quando na regeneração como diz a versão restauração na restauração o filho do homem se assentar no trono da sua glória veja que o assunto de Jesus aqui é reino dos céus entrar na vida equivale a entrar na esfera onde Jesus está no trono da sua glória entrar na vida alcançar vida equivale ao tempo da restauração da regeneração das coisas criadas é o milênio que é o reino dos céus que aqui nesse contexto é o reino de Deus também vós vos assentareis em doze tronos para julgar as doze então irmãos está dando para entender de modo claro e límpido essa questão no evangelho de Mateus nós temos que tomar cuidado com as expressões que Cristo usa esse evangelho não é para qualquer um não um homem como o irmão Otman falar que é dez vezes mais difícil que o Apocalipse entender o evangelho de Mateus então nós temos que chegar aqui e realmente tirar a sandália dos pés porque não é pequeno o que está sendo tratado aqui ele disse que nós vamos receber muitas vezes mais o Gustavo falou para mim aqui que a expressão na versão da restauração é cem vezes mais desrespeita o número de plenitude e herdará herdará desrespeita a herança herança na Bíblia tem a ver com primogenitura primogenitura tem a ver com galardão e herdará a vida eterna a vida eterna como algo a ser conquistado não como algo a ser recebido pela fé desrespeita o desfrute dessa vida na herança porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros isso é um assunto para o reino no que desrespeita a vida eterna é tudo igual mas no que desrespeita o reino tudo depende irmãos de como nós corremos então agora vamos voltar para Mateus 25 então sempre que os irmãos veem essa expressão entrará na vida herdará a vida tomar posse da vida não confunda isso com receber vida eterna as nações que ajudaram os crentes que socorreram os crentes e os judeus entrarão para a vida eterna porque elas vão estar dentro da esfera do reino como nação para ser governado é isso Gabriel está lembrando aí a expressão tesouro no céu também tesouro no céu não está falando de vida eterna tesouro no céu tem a ver com algo que você acumula com algo que você vai usufruir como riqueza dependendo de como você agiu aqui agora para a gente não dizer que eu estou só usando Mateus e mal interpretando o Senhor Jesus porque tem irmãos que falam Paulo não falou disso então se você não tem apoio em Paulo você não está interpretando bem Jesus bom então vamos ver Paulo falar a mesma coisa 1 Timóteo 6,17 exorta os ritmos do presente século ou da presente era melhor traduzido aion aqui a palavra grega é aion que século é só cem anos eu sei que a origem da etimologia da palavra século do latim século significa uma era né em latim daí vem o termo século que depois passou a significar cem anos mas aqui o termo é era aion que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento agora vejam irmãos Paulo está pedindo para Timóteo exortar os ricos da presente era qual era que nós estamos vivendo a era da graça qual a próxima era que vem depois da graça o milênio o reino milenar agora ele diz que os que estão na presente era não devem confiar na riqueza mas em Deus e o que eles devem fazer com as riquezas deles porque olha o Senhor não proibiu os crentes de serem ricos ele só diz que o crente não deve acumular para si então tem duas permissões o irmão Gouveia fala isso muito bem na exposição do Sermão do Monte dele ali do livro Sermão do Monte Exposto ele fala assim o Senhor Jesus tem apenas duas palavras com relação à riqueza para o seu povo ou você vende tudo como ele falou para o jovem e assim você vai ser perfeito para entrar no milênio ou você pode ter riqueza se for para ser generoso e ajudar quem precisa do contrário você está pecando porque você está acumulando para você o mandamento é não acumuleis para vos outros tesouros ele não diz que você não pode acumular ele diz que você não pode acumular para você você até pode ter só que se você tiver você não vai ser perfeito totalmente maduro para o milênio se você quiser ser totalmente maduro como ele falou para o jovem entrar assim como um irmão fala aqui entrar voando baixo entrar assim com a porta escancarada venda tudo fique sem nada dê tudo que você tem aos pobres e então você terá um tesouro no céu esse é o critério para quem quer ser perfeito um faltoso em nada ter uma ampla entrada como Pedro disse mas se você não consegue vender tudo e poucos de nós conseguem vender tudo houve irmãos na história da igreja que venderam origens charles e vários outros mas foram poucos mas o senhor permite que eu e você tenham riqueza desde que não seja para acumular para nós e como que nós não acumulamos para nós sendo generosos é o que Paulo vai falar aqui os ricos da presente era não confiam nas riquezas mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento que pratiquem o bem para que eles tem que usar o dinheiro para praticar o bem sejam ricos de boas obras generosos em dar não dá com mesquinho não seja um crente mão de vaca e prontos a repartir que acumulem ah esse aqui você pode acumular como que você vai acumular isso aqui não acumulando para você que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro para a próxima era a fim de se apoderarem da verdadeira vida e o termo vida aqui é o mesmo que vida em Mateus que diz respeito a vida eterna e Zoé irmão mas eu já não tenho vida eterna tenho mas uma coisa é a vida entrar em mim outra coisa é eu me apoderar da vida apoderar-se da vida alcançar vida entrar na vida tudo diz respeito a entrar na esfera da vida você está entrando para dentro da vida não é a vida isso fala do galardão na era vindoura isso tem a ver até com a forma que a gente lidava com o dinheiro porque até isso é contado irmãos para o galardão naquele dia essas nações ajudaram os crentes agora fechando aqui a digressão e o adendo que foi feito essas nações ajudaram os crentes perseguidos na grande população os que ficaram vivos até a parousia então elas vão fazer parte como nação do milênio essa é a parte que lhes cabe no reino foi preparado a elas desde a fundação do mundo por que desde a fundação do mundo porque isso diz respeito ao que Deus deseja para o homem como homem como ser criado Deus deseja que ele tenha uma vida dessa forma que essas nações terão o homem criado como só criatura é algo que Deus tem para as suas criaturas serem governadas no reino então desde a fundação do mundo esse é o propósito que o Senhor nos ajude irmãos então nós vimos até aqui até hoje né vendo nessas reuniões o arrebatamento do filho varão das primícias dos mortos da messe e os mortos você tem nesse grupo dos mortos os mortos durante a grande tribulação que são bem-aventurados os mortos virgem nessa e prudente e os mortos de todos os grupos de crentes que estavam mortos porque eles têm que ressuscitar e por que que tem que ressuscitar aí porque essa é a hora do galardão dos mortos da recompensa que vão receber de serem julgados então esse grupo de mortos é o de Tessalonicenses 4 só que ele está subdividido em três e aí você tem os que ficaram vivos até o fim da grande tribulação por que que conseguiram ficar vivos porque foram ajudados pelas nações deu para entender até aqui irmãos eu sei que tem uma pergunta feita pela Raquel que diz respeito a se eles vão ressuscitar aqui esses mortos então como que fica a ressurreição no último dia dos crentes ela fez essa pergunta na reunião passada e eu quero deixar para responder isso na próxima reunião porque na próxima reunião para responder essa pergunta nós vamos ver a questão do tribunal de Cristo como vai ser a questão do tribunal de Cristo então nós vamos falar do tribunal de Cristo e se der tempo falar do arrebatamento da respiga que vai ser o último grupo de arrebatados se nós excluirmos as duas testemunhas é claro se contar as duas testemunhas nós vamos ter seis arrebatamentos se nós incluirmos tirarmos as duas testemunhas nós vamos ter cinco e o último deles fica sendo a respiga então nós vamos falar das respigas e vamos falar também do tribunal de Cristo que é um assunto que parece simples mas os irmãos vão ver que ele é bem complexo também tá bom? que o Senhor nos abençoe espere irmãos que isso aqui tenha servido de ajuda e que sirva de encorajamento pra nós porque nós podemos ser vencedores tardios podemos ser vencedores antecipados mas o Senhor sempre é um Deus justo e um Deus de amor e que tudo que nós fazemos tá sendo contabilizado por Cristo e que nós temos